The Secret, o segredo, por Rhonda Barn O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Tábua de esmeraldas, cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Dedicado a você, que o segredo lhe traga amor e alegria durante toda a sua existência. É isso que desejo para você e para o mundo. Prefácio Há um ano, minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar. Meu pai morreu subitamente e meus relacionamentos amorosos e com colegas de trabalho eram turbulentos. Eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o meu maior presente. Vislumbrei um grande segredo. O segredo da vida. Veio num livro centenário que ganhei da minha filha Hayley. Comecei a investigar o segredo ao longo da história. Não acreditei em quantas pessoas o conheciam. Eram as maiores personalidades da história. Platão, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Incrédula perguntei. Por que nem todo mundo sabe disso? Um desejo ardente de partilhar o segredo com o mundo me consumia. E comecei a procurar pessoas vivas que eu conhecessem. Uma a uma, elas começaram a surgir. Eu me tornei um imã quando comecei a procurar. Grandes mestres vivos, uns após os outros, eram atraídos por mim. Quando descobri a um, ele se conectava ao seguinte. Minha corrente perfeita. Se eu estivesse no caminho errado, alguma outra coisa desviava a minha atenção. E nessa mudança de rumo, o próximo grande mestre aparecia. Se eu acidentalmente clicasse no link errado numa busca na internet, ela levava a uma informação relevante. Em pouquíssimas semanas, eu havia investigado o segredo ao longo dos séculos e descoberto as pessoas que hoje o praticam. O sonho de divulgar o segredo para o mundo num filme se transformou numa ideia fixa. E nos dois meses seguintes, a equipe de produção do meu filme e do programa de TV conheceu o segredo. Era imprescindível que cada membro da equipe o conhecesse. Pois de outra forma, o que estávamos prestes a tentar seria impossível. Não tínhamos conseguido um único mestre sequer para filmar. Mas conhecíamos o segredo. E assim, com fefe absoluta, embarquei num avião na Austrália com destino aos Estados Unidos, onde morava a maioria dos mestres. Sete semanas mais tarde, a equipe de The Secret, o segredo, havia filmado 120 horas com 55 dos maiores mestres em todos os Estados Unidos. A cada passo, a cada respiração, usávamos o segredo para criar The Secret. O segredo, nós literalmente atraímos como um ímã, tudo e todos. Oito meses mais tarde, The Secret, o segredo, foi lançado. À medida que o filme impressionava o mundo, muitas histórias de milagres começaram a surgir. As pessoas escreviam sobre cura de dor crônica, depressão e doenças. Contavam como voltar a andar depois de um acidente, até mesmo sobre sua recuperação depois de terem estado à beira da morte. Recebemos milhares de relatos do uso do segredo para produzir grandes somas de dinheiro e fazer surgir cheques inesperados em meio à correspondência. As pessoas têm usado o segredo para falarem sobre seus lares perfeitos, cônjuges ou companheiros, carros, empregos e promoções, com muitos relatos de negócios sendo alavancados logo após a utilização do segredo. E ainda histórias internecedoras de relacionamentos familiares em crise que voltaram a ser harmoniosos. Algumas das histórias mais interessantes que recebemos vieram de crianças que usam o segredo para atrair o que desejam, incluindo notas altas e amigos. O segredo inspirou médicos a partilhar o conhecimento com seus pacientes, universidades e escolas com seus alunos, spas com seus clientes, igrejas de todas as denominações e centros espirituais, com suas congregações, reuniões sobre o segredo são realizadas em lares de todo o mundo, porque as pessoas partilham o conhecimento com seus amigos e familiares. O segredo tem sido usado para atrair todos os tipos de coisas, de um estado de espírito específico a 10 milhões de dólares. Tudo isso começou a acontecer em poucos meses depois do lançamento do filme. Minha intenção ao criar The Secret, o segredo, era e ainda é levar alegria a bilhões de pessoas ao redor do mundo. A equipe The Secret, o segredo, está vivenciando a concretização dessa intenção todos os dias, porque recebemos milhares e milhares de cartas de pessoas do mundo inteiro, de todas as idades, raças e nacionalidades expressando gratidão pela alegria do segredo. Não existe uma única coisa que você não possa fazer com esse conhecimento. Não importa quem você é ou onde está, o segredo pode lhe dar o que você quiser. 24 mestres conceituados são apresentados neste livro. Os depoimentos deles foram filmados em todos os Estados Unidos em diferentes ocasiões, e no entanto, eles falam em uníssono. Esse livro contém as palavras dos mestres do segredo, bem como histórias milagrosas do segredo em ação. Eu partilhei todos os caminhos das pedras, dicas e atalhos que aprendi para que você possa viver a vida dos seus sonhos. Em certos trechos, usei a palavra VOCÊ, com inicial maiúscula, porque quero que você, leitor, sinta e saiba que criei este livro para você. Falo pessoalmente com você quando digo VOCÊ. Minha intenção é que você sinta com ele um vínculo pessoal, porque o segredo foi criado para você. À medida que percorrer essas páginas e aprender o segredo, passará a saber como ter, ser ou fazer o que quiser. Passará a saber quem realmente é, passará a saber a verdadeira grandeza que está à espera na sua vida. Agradecimentos. Agradeço profundamente a todas as pessoas que entraram na minha vida e me inspiraram, comoveram e iluminaram com a sua presença. Também expresso minha gratidão às seguintes pessoas pelo enorme apoio e contribuições à minha jornada e à criação deste livro. Vou partilharem com generosidade sua sabedoria, amor e virtude suprema. Preço homenagem aos co-autores apresentados em The Secret. O Segredo John Assaroff Michael Bernard Beckwith Lee Brower Jackie Kenfield Dr. John Demartini Mary Diamond Mike Doley Bobby Doley Hayley Dawson Morris Goodman Dr. John Gray Dr. John McHagley Bill Harris Dr. Ben Johnson Lauren Landmeyer Lisa Nichols Bobby Proctor James Ray David Shamer Marcy Schaimoff Dr. Joe Vitale Dr. Dennis Waitley Neely Donald Walsh Dr. Fred Alan Wolfe Aos extraordinários seres humanos que foram à equipe de produção de The Secret O Segredo Paul Harrington Glenda Bell Skyeburn Nick George Também a Drew Harriet Daniel Kerr Demia Corboy E a todos que empreenderam a jornada conosco na criação do filme The Secret O Segredo A Gozer Media pela criação das magníficas ilustrações e por empregá-las com o espírito do segredo E a James Armstrong, Seamus Holland e Andrew Lewis Ao diretor-geral do segredo Bob Hanlon, quem nos caiu do céu A Michael Gardner e a equipe jurídica de consultoria na Austrália e nos Estados Unidos A equipe da página do segredo na internet, Dan Hollins, John Harry e a todos da Powerful Intentions que organizaram e administraram o fórum do segredo junto com seus maravilhosos participantes Aos grandes avatares e mestres do passado, cujos escritos acenderam fogo ardente de desejo dentro de mim Tenho caminhado à sombra de sua grandeza e os reverencio Agradecimentos especiais a Robert Culler e Robert Culler Publications Wallace Wattles, Charles Hennel, Joseph Campbell e Joseph Campbell Foundation Prentice Mulford, Ganyvieve Berendt e Charles Fillmore A Richard G. Kohn e Cyndia Black debate words in Judith Kerr, Simon and Schuster por abrirem seus corações e abraçarem o segredo Pela participação dos originais, a Harry Cove e Julia Straywald Pela generosidade em partilhar suas histórias E a Kate Goodman, Susan Collin, Sloat, Susan Morris, diretora da Blythe Natural Energy Jane McKay e Joyce Sugarman Poste os ensinamentos inspiradores ao Dr. Robert Anthony, a Jerry Easter Hicks E aos ensinamentos de Abraão David Cameron, Guy Candy, John Hurricane, Catherine Powder, Gay and Kat Hendrix Stephanie Culver, Eckhart Tolle e Deb Ford Pelo apoio generoso a Chris e Janet Atwood Maria Martin, membros do Transformational Leads Council Ao espiritual Tim Martyrco, ao pessoal do Agape Espiritual Center E aos assistentes da equipe de todos os mestres que aparecem em The Secret, o segredo Aos meus preciosos amigos, por seu amor e apoio E a minha maravilhosa família, Peter Barn e minhas irmãs muito especiais Jane Child, por sua inestimável ajuda na colaboração deste livro Pauline Vernon, Kay and Eisen, falecida E Glenda Bell, que está sempre ao meu lado E cujo amor e apoio não tem limites A minha corajosa e bela mãe, Irene Eisen E a memória de meu pai, Ronald Eisen Cuja luz e amor continuam a brilhar em nossas vidas E por fim, as minhas filhas, Hayley e Sky Barn A Hayley foi responsável pelo início da minha vida e sua verdadeira jornada E a Sky, que seguiu meus passos na criação deste livro E que brilhantemente revisou e transformou minhas palavras Minhas filhas são as joias preciosas da minha vida E iluminam com a sua existência o meu próprio ato de respirar O segredo revelado Bobby Proctor Filósofo, escritor e consultor pessoal O segredo lhe dá tudo o que você quiser Felicidade, saúde e riqueza Dr. Joy Vital Doutor em ciência metafísica Especialista em marketing e escritor Você pode ter, fazer ou ser o que quiser John Assaraf Empresário e especialista na arte de ganhar dinheiro Nós podemos ter qualquer coisa que escolhermos Não importa com o tamanho do desafio Em que tipo de casa você quer morar? Quer ser milionário? Que tipo de negócio quer ter? Quer mais sucesso? O que você realmente quer? Dr. John Demartini Filósofo, quiroprático, terapeuta natural Especialista em transformação pessoal Este é o grande segredo da vida Dr. Dennis Waitley Psicólogo e consultor na área de potencial da mente Os líderes do passado que detinham o segredo Queriam manter o poder e não compartilhá-lo Cultivavam a ignorância do segredo As pessoas iam para o trabalho Faziam suas tarefas e voltavam para casa Não havia poder em sua rotina Porque o segredo era mantido por poucos Ao longo da história Muitas pessoas cobiçaram o conhecimento do segredo E muitas encontraram uma forma de difundir Esse conhecimento para o mundo Michael Bernard Beckwith Visionário e fundador da Agape International Spiritual Center Vi muitos milagres acontecerem na vida das pessoas Milagres financeiros De cura física e mental Cura de relacionamentos Jack Canfield Escritor, professor, conselheiro e conferencista motivacional Tudo isto aconteceu por se saber como usar o segredo O que é o segredo? Bob Proctor Você provavelmente está se perguntando O que é o segredo? Eu vou lhe contar como passei a entendê-lo Todos nós lidamos com um poder infinito E nos guiamos exatamente pelas mesmas leis As leis naturais do universo são tão precisas Que não há dificuldade em construir espaçonaves Podemos enviar pessoas à lua Marcando hora de pouso com precisão de frações de segundo Onde quer que você esteja Índia, Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo, Londres, Toronto, Montreal ou Nova York Todos lidamos com um único poder Uma única lei A atração O segredo é a lei da atração Tudo que entra em sua vida É você quem atrai Por meio das imagens que mantém em sua mente É o que você está pensando Você atrai para si o que estiver passando em sua mente Cada pensamento seu é uma coisa real Uma força Os maiores mestres de todos os tempos Revelaram que a lei da atração é a lei mais poderosa do universo Poetas como William Shakespeare, Robert T. Browman e William Blake Recitaram-na em seus versos Músicos como Ludwig van Beethoven Expressaram-na em sua música Artistas como Leonardo da Vinci Representaram-na em suas pinturas Grandes pensadores Entre eles Sócrates, Platão, Ralph Waldo Emerson, Pitágoras, Sir Francis Bacon e Sir Isaac Newton John Holfigan e Van Gogh e Victor Hugo Partilharam-na em seus escritos e ensinamentos Seus nomes foram imortalizados e sua existência lendária Sobreviveu ao longo dos séculos Religiões como o hinduísmo As tradições herméticas O budismo O judaísmo O cristianismo E o islamismo E civilizações Como as dos antigos babilônios e egípcios Transmitiram-na por meio de seus escritos e histórias Registrada através das eras em todas as suas formas A lei pode ser encontrada em textos antigos ao longo de todos os séculos Ela foi gravada em pedra em 3000 antes de Cristo Muito embora algumas pessoas cobiçassem esse conhecimento E de fato de o cobiçarem Ele esteve sempre lá para ser descoberto por qualquer um A lei começou nos primórdios dos tempos Ela sempre existiu e sempre existirá É a lei que determina a completa ordem do universo Cada momento de sua vida e cada coisa que nela você vivencia Não importa quem você é ou onde está A toda poderosa lei da atração Da forma a toda sua experiência de vida Ao ser posta em ação pelos seus pensamentos Em 1912, Charles Rennell descreveu a lei da atração como A maior e mais infalível lei Da qual depende todo o sistema da criação Bob Proctor As pessoas sábias sempre souberam disso Você pode voltar aos antigos babilônios Eles sempre souberam disso Trata-se de um pequeno e seleto grupo de pessoas Os antigos babilônios e sua notável prosperidade Foram bem documentados pelos estudiosos E são conhecidos pela criação de uma das sete maravilhas do mundo Os jardins suspensos da Babilônia Por sua compreensão e aplicação das leis do universo Eles se tornaram dos povos mais ricos da história Por que você acha que 1% da população Ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula Você acha que isso acontece por acaso? Isso é planejado assim Esse 1% entende algo Eles entendem o segredo E agora você está sendo apresentado a ele As pessoas que atraíram riqueza para suas vidas Usaram o segredo, consciente ou inconscientemente Com pensamentos de abundância e riqueza Elas não permitem que nenhum pensamento contraditório Se fixe em suas mentes Seus pensamentos predominantes são de riqueza Que é tudo o que conhecem E não existe mais nada em suas mentes Estejam ou não a par disso São seus pensamentos predominantes de riqueza Que eles trazem riqueza É a lei da atração em ação Eis um exemplo perfeito para demonstrar o segredo E a lei da atração em ação Você deve conhecer alguém que tem enriquecido muito Perdido tudo e em pouco tempo enriquecido de novo O que aconteceu? Nesses casos, independentemente deles saberem ou não É que seus pensamentos dominantes estavam concentrados na riqueza Foi assim que no primeiro momento elas enriqueceram Depois permitiram que os pensamentos terríveis de perda Entrassem em suas mentes E se transformassem em seus pensamentos dominantes Fizeram a balança pender de pensamentos de riqueza Para pensamentos de perda E assim perderam tudo No entanto, após terem perdido toda a riqueza O medo da perda desapareceu E elas retomaram seus pensamentos dominantes de riqueza E a riqueza retornou A lei reage aos seus pensamentos Não importa quais sejam Semelhante atrás semelhante John Asara Para mim, a forma mais simples de entender a lei da atração É de me imaginar como um imã E eu sei que um imã vai exercer a atração Você é o imã mais poderoso do universo Você contém uma força magnética dentro de si Mais poderosa do que qualquer coisa neste mundo Emitida por seus pensamentos Bob Dolly Escritor e especialista na lei da atração Em resumo, a lei da atração Diz que semelhante atrai semelhante Mas nós estamos falando de fato Sobre pensamento Segundo a lei da atração Semelhante atrai semelhante Assim, quando você tem um pensamento Está atraindo pensamentos semelhantes para si Eis exemplos da lei da atração Que você pode ter vivenciado em sua vida Você alguma vez começou a pensar Em alguma coisa com a qual não estava feliz E quanto mais pensava Pior ela aparecia Isso acontece porque Quando você tem um pensamento constante A lei da atração imediatamente Ele traz mais pensamentos semelhantes Em questão de minutos Você teve tantos pensamentos semelhantes Infelizes Que a situação parecia estar piorando Quanto mais pensa nisso Mais perturbado você fica Você pode ter passado pela experiência De atrair pensamentos semelhantes Ao ouvir uma canção E depois descobriu que não conseguia Tirá-la da cabeça Ela simplesmente continuava Tocando em sua cabeça Quando ouviu aquela canção Ainda que sem perceber Você concentrou toda a sua atenção E pensamento nela Assim atraiu poderosamente Mais pensamentos semelhantes Daquela canção Ativando a lei da atração Que passou a transmitir mais pensamentos Daquela canção repetidas vezes Nós seres humanos Temos como tarefa nos agarrar Aos pensamentos daquilo Que desejamos tornar Completamente claro Em nossas mentes O que desejamos E a partir daí começamos a invocar Uma das maiores leis do universo A lei da atração Você se torna aquilo Em que mais pensa Mas também atrai aquilo Em que mais pensa Sua vida neste momento É reflexo de seus pensamentos passados Isso inclui Todas as coisas importantes E as que você Não considera tão importantes Como você atrai aquilo Em que mais pensa É fácil saber quais tem sido Seus pensamentos dominantes Em cada área de sua vida Porque foi o que você vivenciou Até agora Agora você está conhecendo o segredo E com esse conhecimento Poderá mudar o mundo Bob Proctor O que você vê na sua mente É o que você vai ter na mão Se você pode pensar Sobre o que quer E faz disso Seu pensamento dominante Você trará isso Para a sua vida Mike Dolly Escritor e conferencista internacional Esse princípio pode ser resumido Em três simples palavras Pensamentos viram coisas Por meio dessa lei poderosíssima Seus pensamentos se transformam Nas coisas de sua vida Repita isso para si mesmo E deixe isso penetrar Em sua consciência e percepção Seus pensamentos se transformam Em coisas O que a maioria das John Asaraf O que a maioria das pessoas Não entende É que um pensamento Tem uma frequência Nós podemos medir Um pensamento Portanto Se você tem um pensamento Repetidas vezes Se está imaginando Ter aquele carro Zero quilômetro Ou ter dinheiro De que precisa Fundar aquela empresa Encontrar sua alma gêmea Se está imaginando Como são essas coisas Você emite Essa frequência Constantemente Dr. Joe Vitale Os pensamentos enviam Um sinal magnético Que atrai Esse paralelo Para você O pensamento Predominante Ou a atitude mental É o ímã E a lei É a de que Semelhante Atrai semelhante Consequentemente A atitude mental Sempre atrairá As condições Que correspondam A sua natureza Charles Hannah Os pensamentos São magnéticos E os pensamentos Tem uma frequência Quando você Pensa Emite para o universo Pensamentos Que atraem Magneticamente As coisas Semelhantes Que estejam Na mesma frequência Tudo que é emitido Retorna a fonte E essa fonte É você Pense assim Nós sabemos Que a torre De uma emissora De televisão Transmite Através de uma frequência Que é transformada Imagens em seu televisor Na verdade A maioria de nós Não entende Como isso funciona Mas sabemos Que cada canal Tem uma frequência E quando sintonizamos Naquela frequência As imagens Aparecem Em nosso televisor Escolhemos a frequência Selecionando o canal E então recebemos As imagens Que ele transmite Se quisermos ver Imagens diferentes Em nosso televisor Mudamos de canal E sintonizamos Outra frequência Você é uma torre De transmissão Humana E é mais poderoso Do que qualquer Torre de televisão Criada na terra É a mais poderosa Torre de transmissão Do universo A transmissão Que se propaga De você Cria sua vida E o mundo Sua frequência Vai além De cidades Países E do mundo Ela repercute Por todo O universo E você Transmite Essa frequência Com seus Pensamentos As imagens Que você recebe Da transmissão De seus pensamentos Não estão Numa tela De TV Em sua sala Elas são Imagens Da sua vida Seus pensamentos Criam a frequência Atraem coisas Semelhantes Naquela frequência Que em seguida Lhes são Transmitidas de volta Como as imagens De sua vida Se você quer mudar Algo em sua vida Mude o canal E a frequência Mudando Seus pensamentos As vibrações Das forças Mentais São as mais sutis E consequentemente As mais Poderosas Que existem Bob Proctor Imagine-se Vivendo bem E você Atrairá isso Sempre dá certo Com qualquer pessoa Quando se imagina Vivendo em abundância Você está Poderosa E conscientemente Determinando Sua vida Pela lei Da atração Isso é simples assim Mas Então surge A pergunta Mais óbvia Por que Nem todas As pessoas Estão vivendo A vida Dos seus sonhos Atraia o bem E não O mal John Asara Eis o problema A maioria Das pessoas Pensa no que Não quer E se pergunta Por que é Que isso Sempre acontece O único motivo Por que as pessoas Não tem o que desejam É que elas pensam Mais no que não desejam Do que naquilo Que de fato desejam Ouça seus pensamentos E as palavras Que você está dizendo A lei É absoluta E não existem erros Uma epidemia Pior do que Qualquer praga Que a humanidade Já viu Vem se propagando Há séculos É a epidemia Do Não quero As pessoas Mantem viva Essa epidemia Quando pensam Falam Agem E se encontram Predominantemente No que não Querem Mas esta É a geração Que vai mudar A história Porque estamos Recebendo conhecimento Para nos livrar Dessa epidemia Isso começa Com você Que pode se tornar Um pioneiro Deste novo Movimento Do pensamento Ao pensar E falar Sobre o que Deseja Bob Doily A lei da atração Não se importa Se você acha Algo como Bom ou ruim Ou se você O deseja Ou não Ela apenas Reage aos seus Pensamentos Portanto Se você Pensa em uma Montanha de dívidas Sentindo-se Péssimo Em relação A isso Esse é o sinal Que você está Propagando no universo Eu me sinto Realmente mal Por causa De todas as dívidas Que contrair Você está Simplesmente Afirmando isso Para si mesmo Você sente Isso em cada Nível de seu ser E é disso Que você vai ter mais A lei da atração É a lei da natureza É impessoal E não distingue As coisas boas Das más Recebe seus pensamentos E os reflete De volta a você Como sua experiência De vida A lei da atração Simplesmente Lhe dá Seja lá O que for Que esteja Em seu Pensamento Lisa Nichols Escritora e defensora Da capacitação pessoal A lei da atração É mesmo obediente Quando você Pensa nas coisas Que quer Objetivamente E se concentra Nelas A lei da atração Lhe dará O que você quiser Todas as vezes Quando você Se concentra Nas coisas Que não quer Eu não quero Me atrasar A lei da atração Não entende Que você não quer Aquilo Ela manifesta As coisas Em que você Está pensando E assim Elas vão acontecer Repetidas vezes A lei da atração Não é influenciada Por coisas Do tipo Quero Ou não Quero Quando se concentra Em algo Seja lá O que for Você de fato Está fazendo Com que ele Passe A existir Quando você Concentra Seus pensamentos Em algo Que deseja E se mantém Concentrado Naquele momento Você está Pedindo O que deseja Com o poder Mais forte Do universo A lei da atração Não computa Não Nem Ou nunca Ou nenhuma Outra palavra De negação Quando você Fala negativamente Isto é o que A lei da atração Recebe Eu não quero Derramar Coisa alguma Nesta roupa Eu quero Derramar Alguma coisa Nesta roupa E em outras coisas Eu não quero Um corte De cabelo Feio Eu quero Cortes De cabelo Feios Eu não quero Me atrasar Eu quero Atrasos Eu não quero Que aquela pessoa Seja rude Comigo Eu quero Que aquela pessoa E mais pessoas Sejam rudes Comigo Eu não quero Que o restaurante Ceda Nossa mesa A outros Eu quero Que os restaurantes Cedam Nossas mesas A outros Eu não quero Que estes sapatos Machuquem Eu quero Que os sapatos Machuquem Eu não consigo Dar conta De todo este trabalho Eu quero Mais trabalho Do que posso Dar conta Eu não quero Pegar um resfriado Eu quero Resfriado E quero pegar Mais doenças Eu não quero Discutir Eu quero Mais discussão Não fale Comigo Desse jeito Eu quero Que você E outras Pessoas Falem Comigo Desse jeito A lei Da atração Lhe dá Aquilo Em que você Pensa E ponto Final Bob Proctor A lei Da atração Está sempre Funcionando Quer você Acredite Nela Ou não Quer Entenda Ou não A lei Da atração É a lei Da criação Os físicos quânticos Dizem que o universo Inteiro surgiu Do pensamento Você cria Sua vida Por meio De seus pensamentos E da lei Da atração Todos fazem isso Para funcionar Não é preciso Que você a conheça Ela sempre Funcionou Na sua vida E nas de outras Pessoas Ao longo Da história Quando se torna Consciente Dessa grande lei Você se torna Consciente De que é Incrivelmente Poderoso Por ser capaz De criar Sua vida Pelo ato De pensar Lisa Nichols Ela funciona Sempre que você Pensa Toda vez Que seus pensamentos Fluem A lei da atração Está funcionando Quando você Está pensando No passado No presente Ou no futuro A lei da atração Está funcionando É um processo Contínuo Não há como Pressionar a tecla Pausa Ou a tecla Parar Ela está sempre Em ação Assim como Seus pensamentos Quer percebamos Ou não Nós pensamos Durante a maior Parte do tempo Quando está Falando com uma Pessoa Ou ouvindo-a Ou quando está Lendo jornal Ou assistindo A tv Você está pensando Quando evoca Lembranças do passado Ou reflete sobre Algo no seu futuro Você está pensando Quando você está Dirigindo Ou se arrumando De manhã Você está pensando Para muitos O único tempo Que não pensamos É quando Estamos dormindo Contudo As forças De atração Ainda operam Nos nossos Últimos Pensamentos Quando adormecemos Antes de dormir Transforme seus últimos Pensamentos Nos melhores Possíveis Michael Bernard A criação Está sempre acontecendo Toda vez que alguém Tem um pensamento Ou uma forma Intensa e prolongada De pensar Ela está no processo De criação Algo se manifestará A partir Desses pensamentos O que você está pensando Agora está criando Sua vida futura Você cria sua vida Com seus pensamentos Porque está sempre pensando Está sempre criando Aquilo em que você Mais pensa Ou em quem mais Se concentra É o que vai se manifestar Como sua vida Como em todas as leis Da natureza Nessa também A perfeição é absoluta Você cria sua vida Você colherá Tudo o que semear Seus pensamentos São sementes E sua colheita Dependerá Do que plantar Se você se queixar A lei da atração Tará para a sua vida Mais situações Sobre as quais se queixar Se você ouve a queixa De outra pessoa E se concentra naquilo Se solidariza com a pessoa Concorda com ela Naquele momento Você está atraindo Para si Mais situações Sobre as quais se queixar A lei está refletindo E devolvendo a você Exatamente aquilo Em que você está Se concentrando Com esse poderoso conhecimento Você pode mudar Por completo Qualquer circunstância E acontecimento Em toda a sua vida Ao mudar Seu modo de pensar Bill Harris Professor e fundador Do Central Point Resource Institute Tive um aluno Chamado Robert Em um curso Que dava online E que permitia Acesso a mim Através de e-mails Robert era gay E descrevia nos e-mails A dura realidade De sua vida No trabalho Os colegas Debochavam dele O ambiente era estressante Sempre o tratavam Com muita grosseria Nas ruas Era abordado Por pessoas homofóbicas Que o ofendiam De alguma forma Ele queria ser Um comediante E quando fez Um monólogo Humorístico Todos o ofenderam Por ele ser Homossexual Toda a sua vida Era de infelicidade E angústia Tudo se concentrava No fato De ser atacado Por ser homossexual Comecei a mostrar Para ele Que estava se concentrando Naquilo que não queria Eu lhe mandei de volta Um e-mail Que ele me enviou E disse Releia-o Preste atenção Em todas as coisas Que você não quer E que está me contando Você está muito irritado Por causa disto E quando você se concentra Em alguma coisa Com muita raiva Ela acontece Ainda mais depressa Então ele começou A levar a sério E passou a se concentrar No que desejava O que aconteceu Nas seis ou oito Semanas seguintes Foi um milagre absoluto As pessoas em seu escritório O atormentavam Se transferiram Para outro departamento O que aconteceu Nas seis ou oito Semanas seguintes Foi um milagre absoluto As pessoas em seu escritório Que o atormentavam Se transferiram Para outro departamento Saíram da empresa Ou o deixaram em paz Ele começou a adorar Seu emprego Na rua Ninguém o importunava mais Era como se as pessoas Simplesmente Não estivessem lá Quando apresentava Seus monólogos humorísticos Era aplaudido de pé Com grande entusiasmo E ninguém o interrompia Sua vida inteira mudou Porque ele mudou O foco Do que não queria Do que tinha medo Do que queria evitar Para se concentrar Naquilo que queria A vida de Robert Mudou Porque ele mudou Seus pensamentos Ele emitiu outra frequência Para o universo O universo Tende fornecer As imagens Da nova frequência Não importa Se a situação Parece ser impossível Ou não Os novos pensamentos De Robert Transformaram-se Em sua nova frequência E as imagens De toda a sua vida Mudaram Sua vida está Em suas mãos Não importa Onde você está Ou o que aconteceu Até agora Você pode começar A mudar Conscientemente Seus pensamentos E pode mudar Sua vida Não existe Essa coisa De situação Impossível Cada situação De sua vida Pode mudar O poder De sua mente Michael Bernard Você atrai Os pensamentos Predominantes Conscientes Ou inconscientes Que retém Na consciência Este é o X Da questão Quer tenha estado Consciente De seus pensamentos No passado Quer não Agora você está Tomando consciência Nesse instante Com o conhecimento Do segredo Você desperta De um sono profundo E se torna Consciente Consciente Do conhecimento Da lei Do poder Que possui Por meio De seus pensamentos Dr. John DeMartini Se prestarmos Bastante atenção Quando se trata Do segredo Do poder De nossa mente E de nossa intenção Na vida cotidiana Está tudo A nossa volta Só precisamos Abrir os olhos E ver Lisa Nichols Você pode ver A lei da atração Em toda parte Como um ímã Você atrai As pessoas O emprego As circunstâncias A saúde A riqueza As dívidas A alegria O carro que dirige A comunidade Em que vive Você faz acontecer Aquilo em que pensa Toda sua vida É uma manifestação Física De seus pensamentos Este é um universo De inclusão E não de exclusão Nada é excluído Da lei da atração Sua vida É um espelho Dos pensamentos Dominantes Que você tem Todos os seres Vivos Nesse planeta Operam Por meio Da lei Da atração A diferença Entre eles E nós Seres humanos É nossa mente Capaz De discernir Podemos Usar o livre Arbítrio Para escolher Pensamentos Temos o poder De pensar E criar Intencionalmente A vida inteira Com a mente Dr. Freddy Allen Físico Quântico Conferencista E autor Premiado Não estou falando Do ponto de vista De uma ilusão Ou de uma loucura Imaginária Estou falando A partir de uma Compreensão Mais profunda Básica A física Quântica Realmente Começa A apontar Para essa Descoberta Ela diz Que você Não pode Ter um universo Sem se importar Em entrar nele E que a mente Está de fato Dando forma A cada coisa Que está sendo Percebida Se você Pensar Na analogia De ter a torre De transmissão Mais poderosa Do universo Você verá Perfeita Correlação Com as palavras Do Dr. Wolf Sua mente Tem os pensamentos E as imagens São transmitidas De volta A você Com sua experiência De vida Você não só Cria sua vida Com seus pensamentos Mas estes Fazem um poderoso Acréscimo A criação Do mundo Se você Pensava Que era Insignificante E sem nenhum Poder neste mundo Pense de novo Sua vida Está de fato Dando forma Ao mundo Ao seu redor O trabalho E as descobertas Surpreendentes Dos físicos Quânticos Nos últimos 80 anos Nos levaram A uma maior Compreensão Do incomensurável Poder de criação Da mente humana Esse trabalho Se compara As palavras De grandes artistas E pensadores Do mundo Entre eles Carnegie Emerson Shakespeare Bacon Chris Mutch E Buda Bob Proctor Se você Não entende A lei Isso não Significa Que deva Rejeitá-la Você pode Não entender De eletricidade E no entanto Usufruir De seus benefícios Não sei como Funciona Mas sei que A eletricidade Permite Cozinhar O jantar De um homem Mas também Cozinhar O homem Michael Bernard Muitas vezes Quando as pessoas Começam A compreender O grande segredo Elas se assustam Com todos os pensamentos Negativos Que tiveram Elas precisam Ter plena consciência De que foi provado Cientificamente Que um pensamento Afirmativo É centenas de vezes Mais poderoso Do que um pensamento Negativo Então Isso já elimina Um pouco De preocupação De fato São necessários Muitos pensamentos Negativos E um modo Negativo E constante De pensar Para introduzir Algo negativo Em sua vida Contudo Se você continua A ter pensamentos Negativos Por certo espaço De tempo Eles surgirão Em sua vida Se você se preocupa Com seus pensamentos Negativos Você atrairá Mais preocupação Com eles E os multiplicará Decida agora Ter apenas Bons pensamentos E declare Para o universo Que todos Os seus pensamentos Positivos São poderosos E que quaisquer Pensamentos Negativos São fracos Lisa Nichols Graças a Deus Existe um descompasso E nem todos Os pensamentos Se realizam Instantaneamente Estaríamos em apuros Se isso ocorresse O fator Descompasso É benéfico Porque permite A você Reavaliar Pensar Sobre o que quer E fazer uma nova escolha Todo o seu poder De criar sua vida Está disponível Neste exato momento Porque você está Pensando agora Se teve alguns pensamentos Que não serão Benéficos Quando se manifestarem Você poderá mudá-los Agora Todo o seu poder De criar sua vida Está disponível Neste exato momento Porque você está Pensando agora Se teve alguns pensamentos Que não serão Benéficos Quando se manifestarem Você pode mudá-los Agora Você pode apagar Seus pensamentos Anteriores Substituindo-os Por bons pensamentos O tempo Lhe é oportuno Porque você Pode ter novos pensamentos E emitir Uma nova frequência Agora Dr. Joe Vitale Você quer ficar Ciente de seus pensamentos Escolhê-los Com cuidado E também Se divertir Com isto Porque você É obra-prima De sua própria vida Você é o Michelangelo De sua própria vida O Davi Que você esculpe É você mesma Uma forma de dominar a mente É aprender a acalmá-la Sem exceção Os mestres apresentados Neste livro Praticam meditação Diariamente Só quando descobri O segredo É que me dei conta De como a meditação Pode ser poderosa Ela acalma a mente Ajuda a controlar Os pensamentos E revitaliza o corpo A grande notícia É que você não precisa Reservar horas Para meditar Para começar De 3 a 10 minutos Por dia Pode lhe dar Um poder incrível De controlar Seus pensamentos Afim de ficar Ciente de seus pensamentos Você também pode Estabelecer O objetivo Eu sou o senhor Dos meus pensamentos Diga isso Com frequência Medite sobre isso E quando você Se ativer a esse objetivo Pela lei da atração Deverá transformar-se nisso Você agora está recebendo O conhecimento Que o capacitará A criar a versão Mais magnífica De você A possibilidade Dessa versão De você Já existe Na frequência Da versão Mais magnífica De você Decida o que quer ser Fazer E ter Pense sobre isto Imita a frequência E sua visão Se tornará A sua vida Resumos Do segredo O grande segredo Da vida É a lei da atração A lei da atração Diz que semelhante Atrai semelhante Portanto Quando você tem Um pensamento Você também está Atraindo pensamentos Semelhantes para si Os pensamentos São magnéticos E tem uma frequência Quando você pensa Os pensamentos São emitidos No universo E magneticamente Atraem Todas as coisas Semelhantes Que estão Na mesma frequência Tudo que é emitido Volta para a fonte Você 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 é como Uma torre de transmissão Humana Transmitindo uma frequência Com seus pensamentos Se quiser mudar Qualquer coisa Em sua vida Mude a frequência Mudando seus pensamentos Seus pensamentos Atuais Estão criando Sua vida futura Aquilo em que você Mais pensa Ou se concentra Se manifestará Como a sua vida Seus pensamentos Se transformam Em coisas O segredo Simplificado Michael Bernard Nós vivemos Num universo Em que existem Leis Como a lei Da gravidade Se você despecar De um edifício Não importa Que seja Uma pessoa Boa Ou má Você vai Cair no chão A lei da atração É uma lei Da natureza Ela é tão Imparcial E impessoal Quanto a lei Da gravidade É precisa Exata Dr. Joe Vitale Você atraiu Tudo que o cerca Neste momento Em sua vida Inclusive As coisas Sobre as quais Se queixa Ora A primeira vista Eu sei que você Detesta ouvir isso Você imediatamente Dirá Eu não atraí O acidente De automóvel Eu não atraí Esse cliente Que está me dando Dor de cabeça Eu particularmente Não atraí Dívida E eu estou aqui Para contestá-lo E dizer Sim Você atraiu Tudo isso Este É um dos conceitos Mais difíceis De entender Porém Assim que é aceito Ele passa A transformar A vida Frequentemente Quando as pessoas Ouvem pela primeira vez Essa parte do segredo Elas se lembram De acontecimentos Históricos Marcados Por mortes Massivas E acham Incompreensível Que tantas pessoas Pudessem ter atraído Esse conhecimento Pela lei da atração Elas tinham De estar Na mesma Frequência Do acontecimento Isso não significa Necessariamente Que eles pensaram Naquele acontecimento Exato Mas a frequência De seus pensamentos Correspondeu A frequência Do acontecimento Se as pessoas Acreditam Que podem estar No lugar errado Na hora errada E que não tem controle Sobre as circunstâncias Externas Se esses pensamentos De medo Separação E impotência Forem contínuos Eles poderão Atraí-los Para o lugar errado Na hora errada Você tem uma escolha Neste momento Você quer acreditar Que apenas a má sorte E coisas ruins Podem lhe acontecer A qualquer hora Que pode estar No lugar errado Na hora errada Que não tem controle Sobre as circunstâncias Ou você quer acreditar E saber Que sua experiência De vida Está nas suas mãos E que somente Tudo que há de bom Pode entrar na sua vida Porque é assim Que você pensa Você tem escolha E seja lá O que escolher pensar Isso se transformará Na sua experiência De vida Nada pode entrar Na sua experiência Sem que você peça isso Mediante pensamentos Duradouros Obdoile A maioria de nós Atrair por descuido Nós simplesmente Pensamos que não Temos controle algum Sobre as coisas Nossos pensamentos E sentimentos Estão no piloto Automático E assim Tudo nos é trazido Por descuido Ninguém jamais Atrairia Deliberadamente Algo indesejado Sem conhecimento Do segredo É fácil ver Como algumas coisas Indesejadas Podem ter ocorrido Na sua vida Ou na de outras pessoas Isso simplesmente Se originou Na falta de consciência Do grande poder Criativo De nossos pensamentos Dr. Joy Vitale Ora Se essa é a primeira vez Que você está ouvindo isso Pode dar a seguinte impressão Ah Eu tenho de monitorar Meus pensamentos Isso vai dar uma trabalheira E tanto A princípio Vai parecer que sim Mas É aí que começa a diversão O divertido É a existência De muitos atalhos Para o segredo Você deve escolher Os melhores Para você Continue a ler E verá como É impossível Monitorar Cada pensamento Que nós temos Os pesquisadores Nos dizem Que temos cerca De 60 mil pensamentos Por dia Você pode imaginar Como se sentiria exausto Tentando controlar Todos esses 60 mil pensamentos Felizmente Há um modo mais fácil Nossos sentimentos Eles nos informam Sobre o que estamos pensando A importância dos sentimentos Não pode ser exagerada Seus sentimentos São sua maior ferramenta Para ajudá-la A criar sua vida Seus pensamentos São a causa primária De tudo Tudo mais Que você vê E vivencia Nesse mundo É efeito E isso inclui Seus sentimentos A causa É sempre Seus pensamentos Bob Doily As emoções São um dom Incrível Que possuímos Para nos informar Sobre o que estamos pensando Seus pensamentos Lhe dizem Com muita rapidez O que você está pensando Pense a respeito Das situações Em que ocorrer Em que ocorrer um súbito Reves Em seus sentimentos Talvez Quando recebe Alguma notícia ruim Aquela sensação Em seu estômago Ou em seu plexo solar Foi instantânea Portanto Seus sentimentos São um sinal Imediato Para que você saiba O que está pensando Você quer ficar ciente De como está se sentindo É entrar em harmonia Com o modo Como está se sentindo Porque é a maneira Mais rápida De saber O que está pensando Lisa Nichols Você possui dois conjuntos De sentimentos Os bons E os maus E sabe a diferença Entre os dois Porque um faz você Se sentir bem E o outro faz você Se sentir mal É a depressão A raiva O ressentimento A culpa Esses sentimentos Não fazem você Se sentir fortalecido São maus Sentimentos Ninguém pode lhe dizer Se você está se sentindo Bem ou mal Porque você é a única pessoa Que sabe como está se sentindo Em dado momento Se você não tem certeza De como está se sentindo Pergunte a si mesmo Como estou me sentindo? Você pode parar E se fazer essa pergunta Com frequência Durante o dia E à medida que eu fizer Ficará mais consciente De como está se sentindo A coisa mais importante Que você deve saber É que é impossível Sentir-se mal E ao mesmo tempo Ter bons pensamentos Isso desafiaria a lei Porque seus pensamentos Produzem seus sentimentos Se você está se sentindo mal É porque está tendo pensamentos Que estão fazendo você Se sentir mal Seus pensamentos Determinam sua frequência E seus sentimentos Lhe dizem imediatamente Em que frequência você está Quando se sente mal Você está na frequência Que atrai mais coisas ruins A lei da atração Então tente reagir Devolvendo a você Mais imagens de coisas ruins E de coisas que o farão Sentir-se mal Quando se sente mal E não faz nenhum esforço Para mudar seus pensamentos E sentir-se melhor Você com efeito Está dizendo Tragam-me mais circunstâncias Que me façam sentir mal Provoquem-nas O outro lado disso É que você tem Boas emoções E bons sentimentos Você sabe Quando eles surgem Porque o faz sentir bem Empolgação Alegria Gratidão Amor Imagine se pudéssemos O sentir assim Todos os dias Quando celebra Os bons sentimentos Você atrai para si Mais bons sentimentos E coisas que o fazem Sentir-se bem Bob Doyle É realmente simples assim O que eu estou atraindo Neste momento Então Como você se sente? Eu me sinto bem Muito bem Continue fazendo isso É impossível Sentir-se bem E ao mesmo tempo Ter pensamentos negativos Se você se sente bem É porque está tendo Bons pensamentos Como vê Você pode ter o que quiser Na vida Sem limites Mas existe uma condição Você tende Se sentir bem E quando você Pensa sobre isso Não é tudo o que deseja A lei da atração É de fato Perfeita Marty Scheimoff Se você está Se sentindo bem Está criando um futuro Que está no rumo certo Em relação aos seus desejos Se você está Se sentindo mal Está criando um futuro Que está fora do rumo Em relação aos seus desejos Quando você começa O seu dia A lei da atração Está funcionando Em cada segundo Tudo o que pensamos E sentimos Está criando Nosso futuro Se você está Preocupado Ou com medo Então está introduzindo Mais preocupação E medo Em sua vida O dia inteiro Quando você se sente bem Você está tendo Bons pensamentos Portanto Você está no rumo certo E emitindo Uma frequência Poderosa Que está atraindo De volta para você Mais coisas boas Que o farão Sentir-se bem Agarre-se a esses momentos Em que você se sente bem E aproveite-os ao máximo Tenha certeza De que quando está Se sentindo bem Você está atraindo Poderosamente Mais coisas boas Para si Avancemos mais um pouco E se os seus sentimentos Foram de fato Comunicação do universo Para que você saiba O que está pensando Jack Canfield Nossos sentimentos São um mecanismo De feedback Que nos informa Se estamos no rumo certo Ou não Se estamos na rota Ou fora dela Lembre-se de que Seus pensamentos São a causa primária De tudo Por isso Quando você tem Um pensamento contínuo Ele é enviado De imediato Ao universo Esse pensamento Se liga magneticamente A alguma frequência Semelhante E em segundos Ele envia de volta A leitura Daquela frequência Por meio De seus sentimentos Em outros termos Seus sentimentos São comunicação Que você recebe De volta do universo Informando-o Sobre a frequência Em que você está No momento Seus sentimentos São um mecanismo De feedback Da frequência Quando você tem Bons sentimentos Trata-se Da comunicação Devolvida pelo universo Dizendo Você está tendo Bons pensamentos De modo análogo Quando você se sente mal Está sendo informado Pelo universo Você está tendo Maus pensamentos Assim Quando você se sente mal Está recebendo A seguinte comunicação Do universo Aviso Mudar o modo de pensar Agora Frequência negativa Sendo registrada Mudar a frequência Aviso Da próxima vez Que você se sentir mal Ou experimentar Uma emoção negativa Ouça o sinal Que está recebendo Do universo Naquele momento Você está impedindo O seu próprio bem De chegar até você Porque está Numa frequência Negativa Mude seus pensamentos E pense em algo bom E quando os bons sentimentos Começarem a surgir Você saberá Que foi porque Você trocou De frequência E o universo Confirmou Com melhores sentimentos Bob Dolly Você obtém Exatamente Aquilo que está Sentindo Não tanto Aquilo sobre O que está Pensando É por isso Que por um simples Tropeção Ao levantar-se De manhã As pessoas Tendem a entrar Numa espiral De acontecimentos Ruins Passam o dia E assim Elas não percebem Que uma simples mudança De suas emoções Podem mudar Seu dia inteiro E sua vida inteira Se você começa Tendo um bom dia E se sente Particularmente feliz Desde que não permita Que alguma coisa Mude seu estado De espírito Pela lei da atração Você continuará A atrair mais situações E pessoas Que mantenham Essa sensação De felicidade Todos nós Já passamos Por aqueles dias Ou ocasiões Em que uma coisa Atrás da outra Dá errado A reação em cadeia Começou com um único Pensamento Quer você estivesse Consciente dele Quer não O único Mal pensamento Atraiu Mais maus pensamentos A frequência Travou E por fim Alguma coisa Deu errado Então Quando reagiu Aquela coisa Que deu errado Você atraiu Mais coisas Que deram errado As reações Simplesmente Atraem mais Coisas Semelhantes E a reação Em cadeia Continuará Correndo Até você Sair Daquela Frequência Mudando Intencionalmente Seus Pensamentos Você pode Mudar Seus pensamentos Para aquilo Que deseja Receber Por meio De seus Sentimentos A confirmação De que mudou Sua frequência E a lei E a lei Da atração Irá Se apoderar Dessa nova Frequência E a enviará De volta A você Com as novas Imagens De sua vida Agora mesmo Você pode Aproveitar Seus sentimentos E usá-los Para turbinar O que deseja Na vida Você pode Usar Seus sentimentos Intencionalmente Para transmitir Uma boa Frequência Ainda mais Poderosa Acrescentando Sentimento Ao que está Desejando Neste exato Momento Você pode Começar A se sentir Saudável A se sentir Próspero A sentir O amor Que o cerca Mesmo que ele Não esteja lá E então O universo Corresponderá A natureza De sua canção Ele corresponderá A natureza Desse sentimento No seu âmbago E se manifestará Porque é assim Que você se sente Então O que você está Sentindo agora Reserve alguns Momentos Para pensar Sobre como Você se sente Se você não Estivesse sentindo Tão bem Quanto gostaria Concentre-se Em sentir Seus sentimentos Mais íntimos E eleve-os Quando se concentra Intensamente Em seus sentimentos Com a intenção De elevar A si mesmo Você pode Elevá-los De uma maneira Poderosa Uma forma É fechar os olhos Evitando distrações Concentrar-se Em seus sentimentos Mais íntimos E sorrir Por um minuto Lisa Nichols Seus pensamentos E seus sentimentos Criam sua vida Será sempre assim Pode ter certeza Assim como a lei Da gravidade A lei da atração Jamais comete um erro Você não vê porcos Voarem Porque a lei Da gravidade Cometeu um erro E se esqueceu De aplicar a gravidade Aos porcos Naquele dia De modo análogo Não existem exclusões Na lei da atração Se a água lhe ocorreu É porque você O atraiu Com um pensamento Prolongado A lei da atração É precisa Michael Bernard É difícil de engolir Porém Quando conseguimos Começar a nos abrir Para isso As ramificações São impressionantes Isso significa Que Seja o que for Que o pensamento Tenha feito Em sua vida Isso pode ser Desfeito Por uma mudança Em sua consciência Você tem o poder De mudar qualquer coisa Porque é quem Escolhe seus pensamentos E vivencia Seus sentimentos Você cria Seu próprio universo À medida que avança Winston Churchill Dr. Joy Vitale É realmente importante Que você se sinta bem Porque essa sensação Boa É o que sai Como um sinal Para o universo E começa a atrair Mais de si mesma Para você Por isso Quanto mais você Se sentir bem Mais o atrairá As coisas Que o ajudam A sentir-se bem E que são capazes De fazê-lo subir Cada vez mais alto Bobby Proctor Quando está De baixo astral Você sabia Que pode mudar Isso num instante? Ponha uma bela música Para tocar Ou comece a cantar Isso mudará Sua emoção Ou pense em alguma Coisa bonita Pense num bebê Ou em alguém Que você ame de verdade E prolongue esse pensamento Retenha-o realmente Na mente Bloqueie tudo Exceto esse pensamento Eu asseguro Que você começará A sentir-se bem Elabore uma lista De alguns modificadores Do segredo Para ter algo De reserva Modificadores Do segredo São coisas Que podem mudar Seus sentimentos Num piscar de olhos Podem ser Belas recordações Acontecimentos futuros Momentos divertidos A natureza Uma pessoa Que você ame Sua música predileta Então Se você perceber Que está com raiva Ou frustrado Ou que não está Se sentindo bem Recorra A sua lista De modificadores Do segredo E concentre-se Num deles Coisas diferentes Modificarão você Em ocasiões diferentes Portanto Se uma não der certo Passe para a outra É necessário Apenas um minuto Ou dois De mudança de foco Para modificar A si mesmo E sua frequência Amor A maior emoção James Ray Filósofo palestrante O princípio De sentir-se bem Se aplica Aos animais De estimação De sua família Por exemplo Os animais São maravilhosos Porque o deixam Num ótimo estado Emocional Quando você Sente amor Pelo seu animal De estimação Esse ótimo estado De amor Trará bondade Para sua vida E esse é um dom Em tanto É a combinação De pensamento E amor Que forma A irresistível Força Da lei Da atração Não há no universo Poder maior Do que o poder Do amor O sentimento De amor É a frequência Mais alta Que você pode emitir Se você pudesse Envolver Cada pensamento Com amor Se pudesse amar Tudo e todos Sua vida Seria transformada De fato Alguns dos grandes Pensadores Do passado Se referiam A lei da atração Como lei do amor E se pensar Sobre isso Você entenderá Por que Se você tem Pensamentos Maldosos Sobre alguém Experimentará A manifestação Desses pensamentos Maldosos Não pode casar Mal a outra Pessoa Com seus pensamentos Apenas Para si mesmo Se você tem Pensamentos de amor Adivinha quem recebe Os benefícios Você Portanto Se o seu estado Predominante É o de amor A lei da atração Ou a lei do amor Reage com força máxima Porque você está Na frequência Mais alta possível Quanto maior O amor Que sente E emite Maior o poder Que você utiliza O princípio Que dá Ao pensamento O poder dinâmico De correlacionar-se Com seu objeto E por conseguinte Dominar Cada experiência Humana Diversa É a lei da atração Que é o outro nome Para o amor Este é um princípio Eterno Fundamental E inerente A todas as coisas A cada sistema De filosofia A cada religião E a cada ciência Não há como escapar Da lei do amor É o sentimento Que transmite Vitalidade ao pensamento Sentimento É desejo E deseja o amor O pensamento Impregnado de amor Se torna Invencível Marcy Schimoff Assim que começa A entender E de fato Dominar seus pensamentos E sentimentos Você vê como Cria sua própria realidade É ali que está Sua liberdade É ali que está Todo o seu poder Marcy Schimoff Fez uma maravilhosa Citação Do grande Albert Einstein A pergunta mais importante Que qualquer ser humano Pode fazer a si mesmo É Este é um universo Amigável? Conhecendo-se A lei da atração A única resposta Dá É sim O universo É amigável Por quê? Porque quando você Responde dessa forma Pela lei da atração Deve vivenciar isso Albert Einstein Fez essa poderosa Pergunta Porque conhecia o segredo Ele sabia Que ao fazer a pergunta Ela nos obrigaria A pensar E a fazer uma escolha Ele nos deu Uma grande oportunidade Simplesmente Fazendo a pergunta Para levar Mais adiante A intenção De Einstein Você pode afirmar E anunciar Este é o universo Magnífico Ele me traz Todas as coisas boas Atua em harmonia Por mim Em todas as coisas Me apoia Em tudo o que faço Satisfaz Imediatamente Todas as minhas Necessidades Saiba que este É um universo Amigável Jackie Canfield Desde que aprendi O segredo E comecei a usá-lo Em minha vida Ela se tornou Realmente mágica Eu creio Que o tipo de vida Com a qual Todas as pessoas sonham É o que vivo No cotidiano Moro numa mansão De 4 milhões e meio De dólares Tenho uma esposa Por quem morreria Passo férias Em todos os lugares Fabulosos do mundo Escalei montanhas Fiz explorações Participei de safaris E tudo isso aconteceu E continua a acontecer Por eu saber Como usar o segredo Bob Proctor A vida pode ser Completamente fenomenal E deveria ser E será Quando você começar A usar o segredo Esta é a sua vida E está esperando Que você a descubra Até agora Você talvez tenha pensado Que a vida é dura Uma luta E portanto Pela lei da atração Deve ter sentido A vida como dura E uma luta Comece imediatamente A gritar Para o universo A vida é fácil A vida é tão boa Todas as coisas boas Vêm até mim Existe uma verdade Bila no fundo De você Que está esperando Que você a descubra E essa verdade É a seguinte Você merece Todas as coisas boas Que a vida tem A oferecer Você sabe disso Inerentemente Porque se sente péssimo Quando padece Pela falta de coisas boas Todas as coisas boas São suas por direito Você é o criador De si mesmo E a lei da atração É sua ferramenta Fantástica Para criar O que você quiser Em sua vida Bem-vindo A magia da vida É a grandeza De si mesmo Resumos do segredo A lei da atração É a lei da natureza Ela é tão imparcial Quanto a lei da gravidade Nada se pode introduzir Na sua experiência A menos que você o peça Por meio de pensamentos Duradouros A fim de saber O que está pensando Pergunte a si mesmo Como está se sentindo As emoções São ferramentas valiosas Que nos dizem Instantaneamente O que estamos pensando É impossível Sentir-se mal E ao mesmo tempo Ter bons pensamentos Se os sentimentos Determinam sua frequência E se os sentimentos Lhe dizem de imediato Em que frequência Você está Quando se sente mal Você está na frequência Em que atrai Mais coisas ruins Quando se sente bem Você está poderosamente Atraindo para si Mais coisas boas Modificadores do segredo Tais como Lembranças agradáveis A natureza Ou a sua música predileta Podem mudar Seus sentimentos E sua frequência Num instante O sentimento de amor É a frequência mais alta Que você pode emitir Quanto maior o amor Que você sente e emite Maior o poder Que você utiliza Como usar o segredo Você é um criador E existe um processo Fácil de criar Usando a lei da atração Os maiores mestres E avatares Partilharam o processo Criativo E suas maravilhosas Obras Numa infinidade De forma Alguns dos grandes mestres Criaram histórias Para demonstrar Como o universo Funciona A sabedoria Contida em suas histórias Foi transmitida Através dos séculos E se tornou lendária Muitas pessoas Que vivem hoje Não percebem Que a essência Dessas histórias É a própria Verdade da vida James Ray Pense em Aladim E sua lâmpada Ele pega a lâmpada Esfrega-a E dentro dela Sai um gênio Que sempre diz Uma única coisa Seu desejo É para mim Uma ordem Segundo o Contam Agora São três desejos Mas se você Remontar As origens Da história Não há Absolutamente Limite de espécie Alguma Aos desejos Pense a respeito Agora vamos tomar Esta metáfora E aplicá-la A sua vida Lembre-se De que Aladim É quem sempre Pede o que quer Em seguida Você tem Um universo De um modo geral Que é o gênio As tradições Deram muitos nomes A isso Entre eles Anjo da guarda Sagrado E eu superior Você pode rotulá-lo Como quiser E escolher o rótulo O que melhor Lhe pareça Mas cada tradição Nos disse Que existe Algo maior Que nós E o gênio Sempre diz Uma coisa Seu desejo É para mim Uma ordem Essa história Maravilhosa Demonstra Como toda a sua vida E todas as coisas Nela existentes Foram criadas Por você O gênio Simplesmente Cumpriu Cada ordem sua O gênio É a lei da atração E está sempre presente E sempre ouvindo Tudo o que você Pensa Fala E faz Ele pressupõe Que você queira Tudo aquilo Em que pensa Fala Ou influi Você é o mestre Do universo E o gênio Está às suas ordens Ele jamais questiona As suas ordens Você pensa E ele imediatamente Começa a influir No universo Por intermédio De pessoas Circunstâncias E acontecimentos Para realizar Seu desejo O processo criativo O processo criativo Usado no segredo Que foi extraído Do novo Testamento É uma diretriz Fácil Para você criar O que quiser Em três passos Simples Primeiro passo Peça Lisa Nichols O primeiro passo É pedir Dê uma ordem Ao universo Informe-o Sobre o que você quer E ele reagirá Aos seus pensamentos Bob Proctor O que você De fato quer? Sente-se E escreva Numa folha de papel Usando o presente Do indicativo Você poderia começar Assim Eu estou tão feliz E grato Neste momento Que E então explique Como você quer Que sua vida seja Em qualquer área Você tem a oportunidade De escolher o que quer Porém Deve ter certeza Do que quer Esse é o seu trabalho Se você não tiver certeza A lei da atração Não poderá Lhe proporcionar O que quer Você estará emitindo Uma frequência Confusa E só atrairá Resultados confusos Talvez Pela primeira vez Na sua vida Formule aquilo Que realmente quer Agora que você sabe Que pode ter Ser Ou fazer Qualquer coisa E que não existem Limites O que você quer? Pedir É o primeiro passo Do processo criativo Portanto Faça disso Um hábito Se precisar Fazer uma escolha E não souber O que fazer Peça Você jamais Deveria ficar Confuso A respeito De nada Em sua vida Simplesmente Peça Dr. Joe Vitale Isso é bem divertido É como ter o universo Como seu catálogo Você o folheia E diz Eu gostaria De ter experiência Esse produto Em uma pessoa Como essa É você Fazendo seu pedido Ao universo É realmente Muito fácil Você não precisa Pedir várias vezes Peça apenas Uma vez É exatamente Como encomendar Alguma coisa De um catálogo Você apenas Faz o pedido E aguarda Você não faz Um pedido Depois fica em dúvida Se ele foi atendido Ou não E torna a fazê-lo Repetidamente Você faz O pedido Uma vez Acontece a mesma Coisa com o processo Criativo O primeiro passo É simplesmente Seu passo Para ter certeza Do que você quer Quando tiver certeza Você terá pedido Segundo passo Acredite O segundo passo É acreditar Acreditar Que já é seu Ter o que eu adoro Chamar de fé Inabalável Acreditar No invisível Você tem de acreditar Que recebeu Tem de saber Que o que você quer É seu No momento em que pede Tem de possuir Uma fé absoluta E incondicional Se estivesse Encomendando algo De um catálogo Você relaxaria Saberia Que receberia O que encomendou E seguiria em frente Com sua vida Veja as coisas Que você quer Como se já fossem suas Saiba que elas Virão até você Quando forem necessárias Então Deixe-as vir Não se aflinja Nem se preocupe Com elas Não pense Na falta delas Pense nelas Como suas Como pertencentes A você Como se já estivessem Em sua posse No momento em que Você pede Alguma coisa E acredita E sabe Que já tem No invisível O universo inteiro Se move Para deixá-la Visível Você tem de agir Falar e pensar Como se a estivesse Recebendo agora Por que? O universo é um espelho E a lei da atração Está refletindo De volta para você Seus pensamentos Dominantes Portanto Não faz sentido Que você tenha De se ver recebendo-a Se nos seus pensamentos Existe a informação De que você ainda Não a tem Você continuará Atraindo o não Tê-la Você tem de acreditar Que já a possui Que a recebeu Você tem de emitir A frequência Da sensação De tê-la recebido Afim de introduzir Essas mensagens De volta Em sua vida Quando você fizer isso A lei da atração Moverá poderosamente Todas as circunstâncias Pessoas E acontecimentos Para você receber Quando você marca Uma viagem De férias Encomenda um carro Zero quilômetro Ou compra uma casa Você sabe Que aquelas coisas São suas Você não marcaria Outra viagem De férias No mesmo período Tampouco Compraria outro carro Ou outra casa Se você ganhou Na loteria Ou recebeu Uma grande herança Mesmo antes De ter o dinheiro Nas mãos Você sabe Que ele é seu Essa é a sensação De acreditar Que ele é seu De acreditar Que você já o possui De quem recebeu Reindique as coisas Que você deseja Sentindo E acreditando Que elas são suas Quando fizer isso A lei da atração Moverá poderosamente Todas as circunstâncias Pessoas E acontecimentos Para você receber Como é que você chega Ao ponto Em que acredita Comece fazendo De conta Comporte-se Como uma criança E faça De conta Haja Como se já Tivesse aquilo À medida Que fizer de conta Você começará A acreditar Que recebeu O gênio Está reagindo A seus pensamentos Predominantes O tempo todo Não só No momento Em que você pede É por isso Que depois De ter pedido Você deve Continuar A acreditar E saber Tenha fé Sua crença De que você Já tem aquilo Essa fé Morredoura É seu maior poder Quando você acreditar Que está recebendo Prepare-se E observe A mágica Começar Você poderá Ter o que quiser Se souber Criar o molde Disso Em seus próprios Pensamentos Não há sonho Que não possa Tornar-se real Se você simplesmente Aprender a usar A força criativa Que flui Através de você Os métodos Que dão certo Para um Darão certo Para todos A chave do poder Está em usar O que você possui Livremente Plenamente E assim Abrir seus canais Para que mais Força criativa Flua Através de você Joe Vitale O universo Começará A arranjar-se Afim de fazer Com que seu desejo Aconteça Jackie Canfield A maioria De nós Jamais se permitiu Querer o que Verdadeiramente Queremos Porque não Podemos ver Como isso Vai se manifestar Bob Proctor Se você fizer Uma pequena pesquisa Ficará evidente Que qualquer pessoa Que já realizou Alguma coisa Não sabia Como ia fazer Aquilo Ela apenas Sabia Que eu faria Joe Vitale Você não precisa Saber Como é isso Que vai ocorrer Você não precisa Saber Como o universo Vai se rearranjar Como isso Acontecerá Como o universo Trará isso Até você Não é problema Seu ou tarefa Sua Deixe o universo Fazê-lo por você Quando está tentando Imaginar como isso Acontecerá Você emite uma Frequência que Contém a falta De fé Que você não Acredita que já Possui aquilo Você acha que Você tem de fazê-lo E não acredita Que o universo O fará por você O como Não é a sua parte No processo Criativo Bob Proctor Você não sabe Como Isso lhe será Mostrado Você atrairá Um jeito Lisa Nichols Na maioria das vezes Quando não vemos As coisas Que solicitamos Ficamos frustrados Decepcionados E começamos A duvidar A dúvida Causa uma Sensação de Desapontamento Pegue essa dúvida E mude-a Reconheça Esse sentimento E substitua Por um sentimento De fé Inabalável Eu sei o que quero Está a caminho Terceiro passo Receba Lisa Nichols O terceiro E último passo Do processo É receber Comece a se sentir Maravilhado A esse respeito Sinta como Você se sentirá Assim que suas Coisas chegarem Sinta isso agora Mas se estima E nesse processo É importante Sentir-se bem Estar feliz Porque quando Está se sentindo Bem Você está Se colocando Na frequência Daquilo que deseja Michael Bernad Este é um universo De sensações Se você acredita Apenas intelectualmente Em alguma coisa Mas não possui Nenhuma sensação Correspondente Você não tem Necessariamente Poder suficiente Para manifestar O que deseja Em sua vida Você tem De sentir Isso Peça uma vez Acredite Que recebeu E tudo Que você Precisa fazer Para receber É sentir-se Bem Quando está Se sentindo Bem Você está Na frequência De receber Na frequência Em que todas As coisas boas Estão vindo Até você E receberá O que pediu Você não pediria Alguma coisa A menos que ela Fosse fazê-lo Sentir-se bem Ao recebê-la Não é mesmo? Portanto Entre na frequência Em que se sente bem E você receberá Uma forma rápida De entrar nessa frequência É dizer Eu estou recebendo Agora Eu estou recebendo Todo o bem Na minha vida Agora Eu estou recebendo Declare seu desejo Agora E sinta isso Sinta como se estivesse Recebendo Sinta-o como se estivesse Recebido Uma amiga querida Minha Marci É um dos maiores Manifestadores Que já vi E sente tudo Ela sente Como seria a emoção De ter o que está pedindo Tudo o que ela sente Passa a existir Ela não se interessa Sem saber como Quando Ou onde Simplesmente sente O que está pedindo E aquilo então Se manifesta Portanto Sinta-se bem Agora Bob Proctor Quando transforma A fantasia Em fato Você está em condições De desenvolver Fantasias Cada vez maiores E isso Meu amigo É um processo criativo E tudo quanto Pedirdes em oração Crendo Recebereis Mateus 21 22 Por isso Vos digo Que tudo o que Perdirdes Em oração Crede Que receberestes E será Vosso Marcos 11 24 Bob Doily A lei da atração O simples estudo E a prática Da lei da atração Já dão a ideia Do que ajudará Você a gerar O sentimento De possuir Algo No exato momento Em que desejá-lo Vá fazer um test drive Naquele carro Vá procurar aquela casa Entre na casa Faça o que tiver de fazer Para criar as sensações De ter Agora O que deseja E lembre-se delas O que quer que você faça Para obter isso Ajudará Literalmente A atraí-lo Quando você se sente Como se já tivesse Agora O que deseja E a sensação É tão real Que é como se Já o tivesse Você está acreditando Que recebeu E receberá Bob Doily Poderia ser assim Você acorda E o que deseja Está lá Se manifestou Ou você poderia Ter alguma ideia Inspirada De algo a ser feito Certamente Você não deveria dizer Bem Eu poderia fazer isso Desse jeito Mas Puxa Eu detestaria isso Se o caso é esse Você não está No rumo certo Às vezes Será exigida a ação Mas se você De fato Está fazendo isso Em concordância Com o universo Está tentando Lhe trazer A sensação Será de alegria Você vai sentir-se Bem vivo O tempo Simplesmente Vai parar Você poderia Fazer isso O dia inteiro Ação é uma palavra Que pode implicar Trabalho Para algumas pessoas Mas ação Inspirada De jeito nenhum Dará a sensação De trabalho A diferença Entre ação Inspirada E ação Pura e simples É esta Ação Inspirada É quando você Está agindo Para receber Se você está Em ação Para tentar O que deseja E faz isso Acontecer Você está Andando Para trás A ação Inspirada É fácil E a sensação É maravilhosa Porque você está Na frequência Em que se recebe Imagine a vida Como um rio Em corredeiras Quando você está Agindo Para fazer Alguma coisa Acontecer A sensação É a de que Está indo Contra a correnteza A sensação De esforço Será semelhante A uma luta Quando estiver Agindo Para receber Do universo Você se sentirá Como se estivesse Sendo levado Pela correnteza A sensação Será de algo Fácil É a sensação Da ação Inspirada E de estar No fluxo No universo E da vida Às vezes Você não ficará Ciente De que fez O uso Da ação Se não Depois de ter Recebido Porque a ação Produziu Uma sensação Tão boa Você então Olhará para trás E virá o milagre E a matriz De como o universo O levou Até o que você Queria E também Ele trouxe O que você Queria Joy Vitale O universo Gosta de velocidade Não demore Não mude De ideia Não duvide Quando a oportunidade Chegar Quando o impulso Chegar Quando a cutucada Intuitiva Vinda de dentro Chegar Haja Essa é a sua tarefa E tudo E isso é tudo Que você Tente fazer Confie em seus instintos Trata-se do universo Inspirando Ou comunicando-se Com você Na frequência Em que se recebe Se você experimentar Uma sensação Intuitiva Ou instintiva Siga E descobrirá Que o universo Está movendo Magneticamente Para receber O que pediu Bob Proctor Você atrairá Qualquer coisa Que pedir Se é de dinheiro Que você precisa Você o atrairá Se é de pessoas Que você precisa Você as atrairá Se é de determinado Livro Que você precisa Você o atrairá Você tem de prestar Atenção Aquilo que é atraído Porque como retém Imagens das coisas Que deseja Você será atraído Para elas E elas serão Atraídas Para você Mas isso literalmente Entra na realidade Física Com e por meio De você E isso acontece Por causa Da lei Da atração Lembre-se De que você É um ímã Atraindo tudo Para si Quando tiver certeza Do que quer Você terá Se transformado Num ímã Afim de atrair Essas coisas Para si E por sua vez Essas coisas Que você deseja São atraídas Para você Quanto mais Você praticar E começar a ver A lei da atração Trazendo coisas Para você Maior Será o ímã Em que você Se transformará Porque acrescentará O poder da fé Da crença E do conhecimento Michael Bernard Você pode começar Do nada E do nada E da ausência De caminho Será construído Um caminho Tudo aquilo Que você precisa É de si mesmo E da sua capacidade De fazer as coisas Existirem Com seu pensamento Tudo que foi inventado E criado Ao longo da história Da humanidade Começou Com um pensamento Daquele pensamento Foi construído Um caminho E partindo Do invisível Ele se manifestou No visível Jack Canfield Pense num carro Se movendo Durante a noite Os faróis Têm um alcance De apenas 30 a 60 metros E você pode Ir da Califórnia A Nova York Dirigindo no escuro Porque tudo O que tem de ver São os próximos 60 metros É assim que a vida Tende a se desdobrar Diante de nós Se nós simplesmente Confiarmos Que os próximos 60 metros Se desdobrarão Em seguida E assim sucessivamente Sua vida Continuará Se desdobrando E acabará Conduzindo Ao destino Que você deseja De verdade Porque você O deseja Confie no universo Confie Creia Tenha fé Na verdade Eu não tinha A menor ideia De como adaptaria O conhecimento Do segredo Para a tela De cinema Apenas me mantive Ao resultado Da visão Vi o resultado Com clareza Em minha mente Senti isso Com toda a minha força E tudo o que precisávamos Para criar o segredo Veio até nós Dê o primeiro passo Na fé Você não precisa Vir a escada inteira Apenas Dê o primeiro passo O segredo E seu corpo Consideramos O uso do processo Criativo Para aqueles Que acham Que estão Acima do peso E desejam Emagrecer A primeira coisa A saber é que Se você se concentrar Na perda de peso Atrairá de volta A necessidade De perder Mais peso Portanto Tire da mente A ideia De perder peso É por esse motivo Que as dietas Não dão certo Por estar Concentrado Em perder peso Você deverá Atrair de volta A necessidade Contínua De perder peso A segunda coisa A saber É que a condição Foi criada Por seu pensamento Em termos Mais simples Se alguém Está acima Do peso Isso se deve Ao fato De ter pensamentos Obesos Quer esteja Consciente Disso Ou não Uma pessoa Não pode Ter pensamentos Magros E segura Isso desafia Completamente A lei Da atração As explicações Que as pessoas Têm Sobre a sua Tireóide lenta Metabolismo lento Ou biotipo Areditário Não passam De disfarces Para pensamentos Obesos Se você Aceitar Para si Uma dessas Condições E acreditar Nisso Ela se Transformará Na sua Experiência E você Continuará A atrair O excesso De peso Depois que Tive minhas Duas filhas Fiquei acima Do peso E eu sei Que isso Resultou Do fato De ouvir E ler Mensagens De que é Difícil Perder peso Depois de ter Um filho E ainda Mais difícil Após o segundo Eu atraí Exatamente Isso Para mim Com aqueles Pensamentos Obesos E isso Se tornou Minha Experiência Realmente Engordei E quanto Mais notava Como havia Engordado Mais atraía O aumento De peso Com uma Estatura Baixa Passei A pesar 65 Quilos Tudo porque Estava tendo Pensamentos Obesos O pensamento Mais comum Que as pessoas Têm E que eu também Tinha É o de que A comida É responsável Pelo aumento De peso Essa é uma Crença Desfavorável E na minha Mente Agora É uma Bobagem Total Os alimentos Não são Responsáveis Pelo aumento Do peso Seu pensamento De que a comida É responsável Pelo aumento Do peso É que é Na verdade Faz com que A comida Engorde Lembre-se Os pensamentos São a causa Primária De tudo Todo o resto É efeito Desses pensamentos Tenha pensamentos Perfeitos E o resultado Deve ser um peso Ideal Esqueçamos Todos esses Pensamentos Limitadores A comida Não pode fazer Com que você Engorde A menos que Você pense Que pode A definição Do peso Perfeito É a do peso Que faz você Sentir-se Bem A opinião De mais Ninguém Conta É o peso Que faz você Sentir-se Bem É muito provável Que você conheça Alguém magro Que seja Bom de garfo E que afirma Com orgulho Eu posso comer O que quiser E estou sempre Com o peso Ideal E assim O gênio Do universo Diz Seu desejo Para mim É uma Ordem Para atrair Peso E corpo Perfeitos Usando o processo Criativo Siga estes Passos Passo 1 Peça Estabeleça o peso Que você quer ter Visualize sua imagem Ao chegar Aquele peso ideal Pegue fotografias Suas no peso ideal Se estiver E olhe sempre Para elas Caso não tenha Consiga fotos Do corpo Que você gostaria De ter E olhe sempre Para elas Passo 2 Acredite Você tem de acreditar Que irá conseguir E que o peso ideal Já é seu Você tem de imaginar Fingir Agir Como simular Que tem o peso ideal Você tem de se ver Como recebendo O peso ideal Escreva seu peso ideal E o coloque Sobre o mostrador De sua balança Ou pare De se pesar Não contradiga O que pediu Com pensamentos Palavras E atos Não compre roupas Para o seu peso atual Tenha fé E se concentre Nas roupas Que irá comprar Atrair o peso ideal É como fazer compras Pelo catálogo Do universo Você folheia O catálogo Escolhe o peso ideal Faz a encomenda E ele entregue A você Se habituir A procurar Admirar E internamente Elogiar pessoas Que tenham Seu modelo De corpo perfeito Procure por elas E enquanto estiver Admirando E compartilhando Aquela sensação Você estará Atraindo isso Para si Se vir pessoas Acima do peso Não preste atenção Nelas Transfira Imediatamente Sua mente Para a imagem De seu corpo Perfeito E o sinta Passo 3 Receba Você precisa Se sentir bem Sentir-se bem Com você Isso é importante Porque você não pode Atrair seu peso ideal Caso se sinta mal Com seu corpo atual Quando você se sente mal Com seu corpo Esse é um sentimento Poderoso Que continuará Atrair sensações Ruins Sobre seu corpo Você nunca mudará Seu corpo Se for crítico Quanto a ele E procurar defeitos E acabará Atraindo mais peso Louve E abençoe Cada centímetro Quadrado De seu corpo Pense em todas As coisas Perfeitas em você Quando tem Pensamentos Perfeitos E se sente bem Com você Você entra Na frequência De seu peso Perfeito E atrai perfeição Wallace Waters Em um de seus livros Dá uma dica Maravilhosa Sobre comer Ele recomenda Que ao comer Você deve se concentrar Inteiramente Na experiência De mastigar A comida Fique atento E experimente A sensação De comer E não permita Que sua mente Se distraia Com outras coisas Concentre-se Em seu corpo E desfrute A sensação De mastigar A comida E a engolir Tente isso Da próxima vez Em que comer Quando você está Inteiramente Concentrado Na comida O sabor É intenso E incrível Quando você Permite que sua mente Devaneie O sabor Praticamente Desaparece Estou convencida De que se comemos Com atenção Totalmente Concentrados Na experiência Prazerosa De comer A comida É assimilada Perfeitamente Por nossos corpos E o resultado De nossos corpos Só pode ser A perfeição O fim da história Sobre o meu próprio peso É que hoje Eu mantenho O meu peso ideal De 52 quilos E posso comer De tudo Portanto Concentre-se No seu peso Ideal Quanto tempo demora? Joy Vitale Outra coisa Que as pessoas Se perguntam é Quanto tempo Vai demorar Pra surgir o carro O relacionamento O dinheiro Eu não tenho Um manual Que diga Que irá demorar 30 minutos 3 dias Ou 30 dias É mais uma questão De estar em sintonia Com o próprio universo O tempo não passa De uma ilusão Einstein nos disse Se essa é a primeira vez Que você ouve isso Pode ser um conceito Difícil de entender Porque você vê Tudo acontecendo Uma coisa Depois da outra O que os físicos Quânticos E Einstein Afirmam É que tudo está Acontecendo Simultaneamente Se você entender Que não existe Tempo E aceitar esse conceito Verá que tudo Que possa vir a querer No futuro Já existe Se tudo está Acontecendo Ao mesmo tempo Então A versão paralela De você Com aquilo que deseja Já existe O universo Não demora Para manifestar O que você quer Qualquer demora Que você experimente Se deve A sua própria demora Em chegar ao ponto De acreditar Saber E sentir Que já tem o que quer Você precisa Se sintonizar Na frequência Daquilo que quer Quando estiver Na frequência Certa O que você quer Irá aparecer Bob Dolly Tamanho não é nada Para o universo Não é mais difícil Atrair no nível científico Algo que consideramos Enorme Ou algo que consideramos Infinesimalmente Pequeno O universo faz tudo Sem esforço algum A grama não sofre Para crescer Não exige esforço Trata-se apenas Deste design Perfeito Tudo tem a ver Com o que passa Em sua mente Tem a ver Com o que criamos Dizendo Isso é grande Vai levar um tempo Ou Isso é pequeno Basta uma hora Essas são regras Que nós definimos Não há regras Para o universo Você fornece o desejo De ter agora E ele responderá Seja o que for Não há tempo E não há tamanho Para o universo É tão fácil Criar um dólar Quanto um milhão De dólares É o mesmo processo E a única razão E a única razão Pela qual Um pode vir rapidamente E o outro Demorar mais É que você pensou Que um milhão De dólares Era muito dinheiro E que um dólar Não Bob Dolly Algumas pessoas Têm mais facilidade Com coisas pequenas Então às vezes Começamos com algo pequeno Como uma xícara De café Torne seu objetivo Atrair uma xícara De café Bob Proctor Imagine-se conversando Com um velho amigo Que não vê há muito tempo De alguma forma Alguém irá falar com você Sobre essa pessoa A pessoa irá telefonar Ou você receberá Uma carta dela Começar por algo pequeno É uma forma fácil De experimentar Concretamente A lei da atração Deixe-me contar Uma história De um jovem Que fez exatamente isso Ele assistiu The Secret O Segredo E decidiu começar Por algo pequeno Ele gerou na mente A imagem de uma pena E garantiu Que ela fosse única Ele criou Marcas especiais Na pena Para ter certeza De que Se visse aquela pena Seria porque Ele tinha ido Até ele Por seu uso Consciente Da lei da atração Dois dias depois Prestes a entrar Em uma arranha-céu De Nova York Ele disse Que não sabe porquê Mas olhou para baixo Lá A seus pés Na entrada do prédio Estava a pena Não qualquer pena Mas exatamente A que ele imaginou Idêntica A imagem Que ele tinha Criado na mente Com todas As marcas Únicas Naquele momento Ele soube Sem sombra De dúvida Que era a lei Da atração Funcionando Em todo Seu esplendor E entendeu Sua impressionante Capacidade De atrair Algo Pelo poder Da mente Com absoluta fé Ele passou A criar Coisas Muito maiores As pessoas Ficam impressionadas Como eu consigo Vagas de estacionamento E faço isso Desde que entendi O segredo Eu imagino Uma vaga Exatamente Onde quero E em 95% Dos casos Ela está lá Me esperando E só preciso Estacionar Em 5% Dos casos Preciso esperar Num instante Para alguém sair E eu parar Faço isso O tempo todo Agora você Talvez entenda Porque uma pessoa Que diz Eu sempre consigo Vaga As consegue Ou Porque uma pessoa Que diz Eu realmente Tenho sorte Estou sempre Ganhando coisas Ganha uma coisa Atrás da outra O tempo todo Essas pessoas Esperam isso Comece a esperar Grandes coisas E assim irá antecipar O rumo De sua vida Crie o seu dia Com antecedência Você pode usar A lei da atração Para criar Toda a sua vida Com antecedência Até a próxima coisa Que fará hoje Presta-se-mo forte Um professor Cujos textos Oferecem Muitas visões Na lei da atração E de como usá-la Mostra como é importante Pensar o dia Com antecedência Quando você diz A si mesmo Vou receber Uma visita Agradável Ou fazer Uma viagem Agradável Está literalmente Enviando A frente De seu corpo Elementos E força Que irão Acertar as coisas Para tornar Sua visita Ou viagem Agradável Quando Antes Da visita Da viagem Ou das compras Você está De mau humor Temeroso Ou apreensivo De algo desagradável Está irradiando Forças invisíveis Que irão fazer Algo desagradável Nossos pensamentos Ou Em outras palavras Nosso estado De espírito Está sempre Em ação Arranjando Coisas boas Ou mais Com antecedência Muford Escreveu Essas palavras Na década De 1870 Que pioneiro Você pode ver Claramente Como é importante Pensar Com antecedência Em cada acontecimento Todos os dias Você sem dúvida Já passou Pela situação Contrária De pensar Seu dia Com antecedência E um dos resultados Foi ter De correr E se afobar Se você está Correndo Ou se afobando Saiba que esses pensamentos E atos São baseados No medo Medo de estar Atrasado E que você Arranjando Coisas ruins Antecipadamente Continuando a correr Irá atrair Para seu caminho Uma coisa ruim Depois da outra Além disso A lei da atração Está arranjando Mais situações Futuras Que farão Com que você Corra E se afobe Você precisa Parar E mudar De frequência Dê um tempo E mude Se não quiser Invocar Coisas ruins Para si Muitas pessoas Particularmente Nas sociedades Ocidentais Correm atrás De tempo E se queixam De que não tem Tempo suficiente Será sim Pela lei da atração Se você está Correndo atrás Do próprio rabo Com pensamentos De falta de tempo A partir de agora Declare Enfaticamente Eu tenho Mais tempo Que suficiente E mude Sua vida Você também Pode transformar A espera Em um tempo Poderoso Para criar Sua vida Futura Na próxima vez Que estiver Em uma situação Em que tenha De esperar Aproveite O tempo E imagine Todas as coisas Que quer Você pode fazer Isso em qualquer lugar A qualquer momento Transforme Todas as situações Da vida Em algo positivo Transforme Em um hábito diário Determinar Cada acontecimento De sua vida Antecipadamente Por intermédio De seus pensamentos Faça com que As forças Do universo Cheguem na sua frente Em tudo Que fizer E onde for Pensando Pensando Antecipadamente No que você quer Assim Você estará Criando Intencionalmente Sua vida Resumos Do segredo Como o gênio De Aladim A lei da atração Atende a todos Os nossos pedidos O processo criativo Ajuda a criar O que você quer Em três passos Simples Peça Acredite E receba Pedir ao universo O que você quer É a oportunidade De ter clareza Quanto é o que quer Quando ficar clara Em sua mente Você terá pedido Acreditar Implica em agir Falar e pensar Como se já tivesse Recebido O que pediu Quando você Emite a frequência De ter recebido A lei da atração Move pessoas Acontecimentos E situações Para que você Os receba Receber Implica em sentir Como será Assim que Seu desejo Se manifestar Sentir-se bem Agora O coloca na frequência Do que você quer Para perder peso Não se concentre Em perder peso Em vez disso Concentre-se Em seu peso ideal Sinta o seu peso ideal E você o atrairá Para si O universo Não precisa de tempo Para produzir O que você quer É tão fácil Produzir um dólar Quanto um milhão De dólares Começar com algo Pequeno Como uma xícara De café Ou uma vaga De estacionamento É uma forma Simples de experimentar A lei da atração Em ação Projete Poderosamente Atrair algo Pequeno Ao experimentar O poder Que tem de atrair Você irá Passar a criar Coisas Muito maiores Crie seu dia Com antecedência Pensando no modo Como você quer Que ele seja E estará criando A sua vida Intencionalmente Exercícios Poderosos João e Vitale Muitas pessoas Se sentem atoladas Presas Limitadas Pelo momento Que vivem Sejam quais Foram suas circunstâncias Esta é apenas Uma realidade Momentânea E a realidade Momentânea Começará a mudar Como resultado De começar A utilizar o segredo Sua realidade atual Ou sua vida Atual É resultado Dos pensamentos Que você tem Tudo isso Irá mudar Quando você mudar Seus pensamentos E sentimentos Que um homem Pode mudar A si mesmo E comandar Seu próprio destino É a conclusão De toda mente Que está desperta Para o poder Do pensamento Certo Christian Gerson Lisa Nichols Quando você Quer mudar O momento Que vive Precisa primeiramente Mudar seus pensamentos Sempre que você Olha para sua Caixa de correio Esperando ver Uma conta Adivinha Lá está ela Todo dia Você sai de casa Com medo De a conta chegar Você nunca espera Nada de bom Você pensa em dívidas Você espera dívidas Então a dívida Deve aparecer Para que você Não pense Que está maluco E todo dia Você confirma Seu pensamento A dívida Estará lá Sim A dívida Está lá A dívida Estará lá Sim A dívida Está lá Por quê? Porque você Esperava que a dívida Estivesse lá Então ela se apresentou Porque a lei da atração Sempre obedece A seus pensamentos Faça um favor A si mesmo Espere um cheque A expectativa É uma força De atração Poderosa Porque puxa As coisas Para você Como diz Bob Proctor O desejo Liga A coisa desejada E a expectativa São bons Isso não é quem você é É o resíduo De seus pensamentos E atos passados Portanto Estamos constantemente Vivendo nesse resíduo Digamos Os nossos pensamentos E ações No passado Quando você Olha para a sua situação E se define Em função Disto Está se condenando A ter apenas isso No futuro Tudo o que somos É resultado Do que pensamos Buda 563 Antes de Cristo Gostaria de partilhar Com vocês O exercício extraído Do grande mestre Neville Goddard Em uma conferência Que ele fez Em 1954 Intitulada E uma nova frequência Para amanhã Você Intencionalmente Criou novas imagens Para o seu futuro Nunca é tarde demais Para mudar as imagens O poderoso processo Da gratidão Joe Vitale O que você pode fazer Imediatamente Para mudar a sua vida A primeiríssima coisa A fazer É uma lista Das coisas Pelas quais Deve ser grato Isso muda Sua energia E começa a mudar A sua forma De pensar Se antes desse exercício Talvez você estivesse Concentrado No que não tem Em suas queixas E problemas Ao praticá-lo Você toma um novo rumo Começa a ser grato Por todas as coisas Que gosta Se é nova para você A ideia de que a gratidão Coloca sua mente Em maior harmonia Com as energias criativas Do universo Pense bem nisso E você verá Que é verdade Wallace Wattles Marcy Schimoff A gratidão é Definitivamente A forma de trazer Mais para a sua vida John Gray Todo homem sabe Quando sua esposa Está satisfeita Com as pequenas coisas Que ele faz O que ele tem vontade De fazer Ele quer fazer mais Tudo tem sempre a ver Com reconhecimento Isso atrai as coisas Atrai apoio John Demartini Tudo que pensamos E pelo que agradecemos Conseguimos James Ray A gratidão foi para mim O exercício poderoso Toda manhã Eu me levanto E digo Obrigado Toda manhã Coloco os pés no chão Obrigado Então começo A repassar Tudo pelo que sou grato Enquanto escovo os dentes E faço O que tenho De fazer de manhã E não estou Apenas pensando nisso E executando Uma rotina Mecanicamente Estou colocando isso Para fora E sentindo gratidão Nunca me esquecerei Do dia em que Filmamos James Ray Partilhando conosco O seu poderoso exercício De gratidão A partir daquele dia Eu incorporei O processo de James A minha vida De manhã Eu não me levanto Da cama Antes de agradecer Pelo novo dia Por tudo aquilo Que sou grata Em minha vida E então eu me levanto E ao botar Cada um dos pés No chão Eu digo Muito Obrigada A cada passo Que dou A caminho do banheiro Eu digo Obrigada Continuo a dizer E sentir Obrigada Enquanto tomo banho E me arrumo Quando sou pronta Para começar o dia Disse Obrigada Centenas de vezes Quando faço isso Estou poderosamente Criando meu dia E tudo o que ele contém Estou ajustando Minha frequência Para o dia E intencionalmente Declarando Como eu quero Que ele transcorra Em vez de pular da cama E permitir Que o dia me controle De uma forma Mais poderosa Do que esta De começar o dia A gratidão Foi uma parcela Fundamental Dos ensinamentos De todos os grandes avatares Ao longo da história No livro Que mudou a minha vida A ciência de ficar rico Escrito por Wallace Waters Em 1910 A gratidão É o capítulo Mais longo Cada professor Apresentado Em The Secret O segredo Usa gratidão Como parte Do seu dia A maioria deles Já acorda Com pensamentos E sentimentos De gratidão Joyce Sugarman Um homem maravilhoso E empresário De sucesso Assistiu The Secret O segredo E me procurou Ele disse Que sua parte favorita Era o processo De gratidão E sua utilização Contribuiu Para tudo Que ele tinha conseguido Na vida Com todo o sucesso Que Joy atraiu Para si Ele continua Se valer da gratidão Todos os dias Mesmo Nas menores coisas Quando consegue Uma vaga Para estacionar Sempre diz E sente Obrigada Joy reconhece O poder da gratidão E tudo Que ela deu A ele Portanto A gratidão É seu estilo De vida De tudo Que li E tudo Que experimentei Em minha vida Usando o segredo O poder da gratidão Está em primeiro lugar Se você só puder Aproveitar Uma coisa Do conhecimento Do segredo Pratique a gratidão Até ela se tornar Seu estilo De vida Joy Vitale Assim que você Começa A se sentir Diferente Em função Do que já Tem Começa A atrair Mais coisas Boas Mais coisas Pelas quais Ser grato Você pode olhar Ao redor E dizer Bem Eu não tenho O carro Que quero Eu não tenho A casa Que quero Eu não tenho A esposa Que quero Não tenho A saúde Que quero Opa Chega Chega Todas essas São as coisas Que você Não quer Se concentre No que tem E pelo que é grato Você pode ser grato Pelo fato De ter a visão Perfeita E pode estar lendo isso Pode ser grato Pelas roupas Que tem Sim Você pode preferir Outra coisa E pode conseguir Outra coisa Logo Se começar A se sentir Grato Pelo que tem Muitas pessoas Que organizam Sua vida Corretamente Em outros campos São mantidas Na pobreza Por sua falta De gratidão Wallace Wattles É impossível Acrescentar Algo mais A sua vida Se você Não se sente Grato Pelo que tem Por que? Porque os pensamentos E sentimentos Que você emite Quando não é grato São emoções Negativas Sejam elas De inveja Ressentimento Insatisfação Ou a sensação De não É o bastante Esses sentimentos Esses sentimentos Não podem Dar a você O que quer Só podem Devolver Mais Do que você Não quer Essas emoções Negativas Impedem Que o bom Chegue a você Se você Quer um carro Novo Mas não Está grato Pelo carro Que tem Essa é a Frequência Dominante Que você Transmite Agradeça Pelo que tem Agora Quando começar A pensar Em todas As coisas Da sua vida Pelas quais É grato Ficará Impressionado Com os Pensamentos Intermináveis Que terá De mais Coisas Pelas quais Ser grato Você precisa Começar E então A lei da atração Irá receber Esses pensamentos De gratidão E dará você Mais deles Você terá Sintonizado A frequência Da gratidão E todas As coisas Boas Serão Suas A prática Diária Da gratidão É um dos canais Pelos quais A riqueza Chegará A você Wallace Wallace Lee Brower Acho que todos Tem um momento Em que dizem As coisas Não estão Dando certo Ou As coisas Vão mal Certa vez Quando alguns Problemas Estavam acontecendo Na minha família Achei uma pedrinha E fiquei sentado Com ela na mão Eu peguei a pedra Guardei-a no bolso E disse Sempre que eu segurar Esta pedra Vou pensar em algo Pelo qual sou grato Assim Toda manhã Quando eu levanto Pego a pedrinha No armário Guardo ela Em meu bolso E penso nas coisas Pelas quais sou grato De noite O que faço Esvazio meu bolso E lá está ela Novamente Eu tive algumas Experiências Impressionantes Com essa ideia Um sujeito Da África do Sul Me viu segurando A pedra E perguntou O que é isso? Eu expliquei E ele passou a chamá-la De pedra da gratidão Duas semanas depois Eu recebi Um e-mail dele Da África do Sul Dizendo Meu filho está morrendo De uma doença rara É um tipo de hepatite Você poderia me mandar Três pedras da gratidão? Eram apenas pedras comuns Que tinha achado na rua Então disse Claro Eu tinha que garantir Que as pedras Fossem muito especiais Então fui ao rio Peguei as pedras certas E as mandei para ele Quatro ou cinco meses depois Recebi um e-mail dele Dizendo Meu filho está melhor Está indo muito bem E acrescentou Mas você precisa saber De uma coisa Nós vendemos Mais de mil pedras Por dez dólares cada Como pedras da gratidão E levantamos todo esse dinheiro Para a caridade Muito obrigada Portanto É muito importante Ter uma atitude De gratidão O grande Albert Einstein Revolucionou o modo De perceber o tempo O espaço E a gravidade Pelas dificuldades Que enfrentou No início de sua vida Poderia se achar impossível Que ele tivesse condições De conquistar O que conquistou Einstein conhecia Muito do segredo E dizia Obrigado Centenas de vezes por dia Ele agradecia a todos Os grandes cientistas Que o tinham antecedido Por suas contribuições Que permitiram a ele Aprender e conquistar Ainda mais Em sua obra E se tornaram Um dos maiores cientistas De todos os tempos Um dos usos Mais poderosos Da gratidão Pode ser incorporado Ao processo criativo Para turbinar O que você quer Como Bob Proctor Aconselhou No primeiro passo Do processo criativo Peça Comece escrevendo O que quer Comece cada frase Com Eu estou tão feliz E grato Agora que Você preenche A lacuna Quando você Agradece Como se já Tivesse recebido O que quer Você está enviando Um sinal Poderoso Para o universo Esse sinal Diz que você Já tem Porque está Grato Agora Habitue-se Cada manhã Antes de sair Da cama Ter o sentimento De gratidão Antecipadamente Pelo grande dia Que virá Como se ele Tivesse passado A partir do momento Em que descobri O segredo E tive a visão De partilhar Esse conhecimento Com o mundo Agradeci Todos os dias Pelo filme The Secret O segredo Que levaria Alegria Ao mundo Eu não tinha Ideia De como Levaríamos Esse acontecimento A tela Mas confiava Que iríamos Atrair Da forma Correta Eu apenas Continuei Concentrada E esperei O resultado Eu tive Profundos sentimentos De gratidão Antecipadamente Quando isso Se tornou Meu estado De ser As comportas Se abriram E toda a magia Inundou Nossas vidas Para a maravilhosa Equipe De The Secret O segredo E para mim Nossos profundos Sinceros Sentimentos De gratidão Continuam Até hoje E isso Se tornou Nosso estilo De vida Poderoso Processo De visualização A visualização É um processo Ensinado Por todos Os grandes Mestres E avatares Ao longo Dos séculos Assim como Por todos Os grandes Professores De hoje Em seu livro The Master Key System Escrito Em 1912 Charles Hennel Apresenta 24 exercícios Para dominar A visualização Mais importante Seu abrangente Master Key System Também o ajuda A se tornar Mestre Dos seus Pensamentos O motivo Pelo qual A visualização É tão poderosa É que enquanto Você cria Imagens De sua mente Ou se vê Com o que deseja Gera pensamentos E sentimentos De ter o que deseja Agora A visualização É um mero Pensamento Poderosamente Concentrado Em imagens E isso Produz Sentimentos Igualmente Poderosos Quando você Está visualizando Está emitindo Aquela frequência Poderosa Para o universo A lei da atração Irá receber Aquele sinal Poderoso E devolver As imagens A você Assim como Você as Vê em sua mente Danis Waitley Eu tirei Os exercícios De visualização Do programa Apolo E os incluí No programa Olímpico Nas décadas De 1980 E 1990 Foi chamado De pesquisa Motor visual Quando você Visualiza Você Materializa Fez uma coisa Interessante Sobre a mente Nós pegamos Atletas Olímpicos Pedimos Que eles Disputassem As provas Apenas Na mente E os ligamos A um Sofisticado Equipamento De biofeedback De forma Impressionante Os mesmos Músculos Foram usados Na mesma Sequência Quando eles Pensavam Na disputa Da prova E quando Corriam Na pista Como é Possível Porque a mente Não consegue Distinguir Se você está Realmente Fazendo algo Ou se é Apenas Um exercício Se você Esteve lá Mentalmente Estará lá Fisicamente Pense nos Inventores E suas Invenções Os irmãos Wright E o avião George Eastman E o filme Thomas Edison E a lâmpada elétrica Alexander Graham Bell E o telefone Todas as grandes Invenções E criações Só passaram a existir Porque alguém Criou a imagem Em sua mente Ele a viu Claramente E mantendo em sua mente Aquela imagem Do resultado final Todas as forças Do universo Levaram sua Invenção Ao mundo Por intermédio Dele Esses homens Conheciam O segredo Esses eram os homens Que tinham plena fé No invisível E que conheciam O poder de influenciar O universo E tornar visível A invenção Sua fé E sua imaginação Levaram A evolução Da humanidade E nós Desfrutamos Dos benefícios De suas mentes Criativas Todos os dias Você deve estar Pensando Eu não tenho Uma mente Como a desses Grandes inventores Você pode estar Pensando Eles conseguiam Imaginar essas coisas Eu não Você pode não Estar mais longe Da verdade E a medida que Continuar Nesta grande Descoberta Do conhecimento Do segredo Aprenderá Que não tem Apenas a mente Que eles tinham Mas muito mais MacDully Quando você estiver Visualizando Quando tiver aquela imagem Passando em sua mente Se concentre sempre E exclusivamente No resultado final Um exemplo Olhe as costas Da sua mão Agora mesmo Olhe atentamente Para as costas Das suas mãos A cor da pele E as pintas Os vasos sanguíneos Os anéis As unhas Capture Todos os detalhes Imediatamente depois Feche os olhos E veja suas mãos Seus dedos Segurando o volante De um carro novo Joy Vitale Esta é uma espécie De experiência Holográfica É um real Neste momento Que você nem mesmo Sente que precisa Do carro Pois sente Como se o já tivesse As palavras Do Dr. Vitale Resumem De forma brilhante A posição Em que você Quer se colocar Quando está visualizando Quando como Um solavanco Você abre os olhos No mundo físico Sua visualização Tornou-se real Mas aquele estado Aquele plano São o real Esse é o campo Em que tudo é criado E o físico É apenas o resultado Do campo real De toda a criação É por isso Que você sente Que não precisa mais Porque você Sintonizou E sentiu O real campo De criação Por intermédio De sua visualização Nesse campo Você tem tudo agora Quando você sentir isso Saberá Jack Kempfj É o sentimento Que realmente Produz a atração Não apenas a imagem Ou pensamento Muitas pessoas imaginam Se eu pensar Em coisas positivas Ou se visualizar Que tenho Que quero Isso será o bastante Porém Se você faz isso Mas não se sente Pleno Amoroso Ou alegre Isso não cria O poder da atração Bob Dolly Você gera a sensação De realmente Estar naquele carro Não Eu gostaria De ter aquele carro Ou um Um dia eu teria Aquele carro Porque o sentimento Associado a esses desejos É muito diferente Ele não existe No agora Ele existe no futuro Se você continuar Com esse sentimento Ele sempre estará No futuro Michael Bernard Agora Aquele sentimento E aquela visão Interna Começaram a se tornar Uma passagem Aberta Através da qual O poder do universo Começará A se expressar O que é este poder Eu não sei Sei apenas Que ele existe Alexander Graham Bell 1847 Jackie Canfield Nossa tarefa Não é descobrir O como O como se mostrará A partir de um compromisso E crença No que Mike Dolly Os como São o domínio Do universo Ele sempre conhece O caminho mais curto Rápido E harmonioso Entre você E seu sonho Joey Vitale Se você entregar Ao universo Ficará surpreso E impressionado Com o que será dado A você É onde a mágica E milagres Acontecem Os professores Do segredo Estão conscientes Dos elementos Que você coloca Em ação Quando visualiza Quando você Ver a imagem Em sua mente E a sente Você se transporta Para um ponto Em que acredita Que tem O que deseja Agora Também Leva confiança E fé Ao universo Porque se concentra No resultado final E experimenta A sensação Disso Sem prestar Nenhuma atenção A como Isso acontece A imagem Em sua mente Vê o que você deseja Como algo Concluído Seus sentimentos Referem-se A algo Já dado Sua mente E todo Seu estado De ser Vêm Como já Tendo Acontecido Essa É a arte Da visualização Você deve Fazer isso Virtualmente Todos os dias Mas nunca Como uma tarefa O que é Realmente importante Para o segredo É se sentir Bem Você quer se sentir Estimulado Por todo esse processo Você quer ficar O mais animado Possível Feliz E em sintonia Todo mundo Tem o poder De visualizar Deixe-me provar Com a imagem De uma cozinha Para que isso Funcione Você primeiro Precisa esvaziar A mente De todos Os pensamentos Sobre a sua cozinha Não pense Na sua cozinha Limpe totalmente Sua mente Das imagens De sua cozinha Com seus armários Geladeira Azulejo Cores Você viu Uma imagem De sua cozinha Em sua mente Não? Bem Então você visualizou Todo mundo visualiza Quer saiba Ou não A visualização É o grande segredo Do sucesso Genevieve Barrett Eis uma dica Sobre visualização Que o Dr. John Dá em seus seminários De superação Se você cria Na mente Uma imagem Estática Pode ser difícil Mantê-la Então crie muito Movimento Em sua imagem Para exemplificar Imagine novamente Sua cozinha Mas dessa vez Visualize entrando Nela Indo até a geladeira Colocando a mão No puxador Abrindo a porta Olhando dentro Dela E achando uma garrafa Com água gelada Você segura a garrafa De água Com a das mãos E usa a outra Para fechar A porta da geladeira Agora que você está Visualizando sua cozinha Com detalhes E movimento É mais fácil Ver e manter A imagem Não? Todos temos Mais poderes E maiores possibilidades Do que nos damos conta E visualizar É um dos maiores Desses poderes Genevieve Barrett Os poderosos processos Em ação Marcy Schimoff A única diferença Entre as pessoas Que vivem dessa forma Que vivem da magia da vida E as outras É que as pessoas Que vivem a magia da vida Se acostumaram Com formas de ser Elas se habituaram A usar a lei da atração E a magia surge Aonde quer que elas vão Porque elas se lembram De usá-la Elas a utilizam O tempo todo Não apenas Uma vez só Eis aqui Duas histórias Que demonstram Claramente A poderosa Lei da atração E a matriz Imaculada Do universo Em ação A primeira história É a de uma mulher Jenny Que comprou um DVD Do The Secret O Segredo E o assistia Pelo menos Uma vez por dia Como se Para que as células De seu corpo Absorvessem a mensagem Ela estava especialmente Impressionada Com Bob Proctor E pensava que seria Maravilhoso conhecê-lo Certa manhã Jenny foi pegar Sua correspondência E para seu Absoluto espanto Percebeu que o carteiro Tinha acidentalmente Entregado no endereço Dela A correspondência De Bob Proctor O que Jenny Não sabia Era que Bob Proctor Morava a apenas Quatro quarteirões Nela Não apenas isso Como o número Da casa de Jenny Era o mesmo número Da casa de Bob Ela foi imediatamente Entregar a correspondência No endereço certo Você pode imaginar A sua satisfação Quando a porta se abriu E ela viu Bob Proctor Na sua frente Bob raramente Está em casa Já que viaja Por todo o mundo Dando aulas Mas A matriz do universo Tem uma perfeita Noção de tempo A partir do pensamento De Jenny De que seria maravilhoso Conhecer Bob Proctor A lei da atração Movimentou pessoas Circunstâncias E acontecimentos Por todo o universo Para que isso Acontecesse A segunda história Envolve um garoto De 10 anos Chamado Colin Que tinha visto The Secret O segredo E adorado A família de Colin Passou uma semana Na Disney World E no primeiro dia Eles enfrentaram Longas filas No parque Assim Naquela noite Imediatamente Antes de dormir Colin pensou Eu amanhã Adoraria brincar Em todos aqueles Brinquedos grandes E nunca ter De esperar Na fila Na manhã seguinte Colin E sua família Estavam no portão Do Epcot Center No momento em que O parque abriu E um funcionário Da Disney Se aproximou Perguntando se eles Gostariam de ser A primeira família Do dia No Epcot Como Primeira família Teriam status De VIPs Um membro da equipe Como guia especial E passes Para todas as atrações Do Epcot Era tudo Que Colin Queria E muito mais Centenas de famílias Estavam esperando Para entrar no Epcot Naquela manhã Mas Colin Não teve nenhuma dúvida Dos motivos Pelos quais Sua família Tinha sido escolhida Como primeira família Ele sabia Que era porque Ele tinha usado O segredo Imagine descobrir Aos 10 anos de idade Que o poder De mover o mundo Está dentro de você Nada pode impedir Que sua imagem Ganhe em forma concreta A não ser O mesmo poder Que a gerou Você mesmo Genevieve Barrett James Ray As pessoas se dedicam A isso durante algum tempo E realmente acham Que estão se esforçando Elas dizem Eu me liguei Eu vi este programa E vou mudar minha vida Mas os resultados Não aparecem Sobre a superfície Elas estão prestes A conseguir Mas a pessoa Vê apenas Os resultados superficiais E diz Isso não está funcionando E sabe o que acontece O universo diz Seu desejo é uma ordem E desaparece Quando você permite Que uma dúvida Encha sua mente A lei da atração Logo enviará Uma dúvida Após a outra No momento em que A dúvida surgir A descarte Imediatamente Mande esse pensamento Embora O substitua por Eu sei que estou recebendo Agora E sinta isso John Assaraf Conhecendo a lei da atração Eu realmente queria Colocá-la em prática E ver o que iria acontecer Em 1995 Comecei a fazer Uma coisa chamada Painel de visualização No qual eu colocava A imagem de algo Que queria conquistar Ou algo Que queria atrair Como um carro Um relógio Ou a alma gêmea Dos meus sonhos Eu colocava uma imagem Do que eu queria Nesse quadro Todo dia eu me sentava No escritório Olhava para o quadro E começava a visualizar Eu realmente estava Entrando no estado De ter conseguido Eu estava pronto Para seguir em frente Nós colocamos Todos os móveis E todas as caixas Em um depósito E eu me mudei Três vezes Em um período De cinco anos Eu terminei na Califórnia Comprei esta casa A reformei durante um ano E trouxe todas as minhas coisas De minha antiga casa De cinco anos atrás Certa manhã Meu filho Kim Entrou em meu escritório E junto à porta Estava uma das caixas Que tinha permanecido Fechada por cinco anos Ele perguntou O que tem nessas caixas Pai Eu respondi Esses são meus painéis De visualização Ele retrucou O que é um painel De visualização Eu respondi Bem É onde eu coloco Todos os meus objetivos Eu os recorto E coloco como algo Que quero conquistar Claro que Com cinco anos e meio Ele não entendeu Então eu disse Querido Eu vou mostrar a você Que é mais fácil Eu abri a caixa E em um dos painéis De visualização Havia uma imagem De uma casa Que eu estava visualizando Havia cinco anos O mais chocante Foi que estávamos Vivendo naquela casa Não uma casa Como aquela Eu realmente Tinha comprado A minha casa Dos sonhos E reformado E sequer sabia disso Eu olhei para aquela casa E comecei a chorar Porque eu fiquei Realmente perturbado Kim perguntou Por que você está chorando? Eu respondi Eu finalmente entendi Como a lei da atração Funciona Eu finalmente entendi O poder Da visualização Eu finalmente entendi Tudo o que li Tudo o que trabalhei A vida toda O modo como Construí empresas Ela também funcionou Para a nossa casa Eu cumpri a casa Dos meus sonhos E sequer sabia A imaginação é tudo É uma prévia Das próximas atrações Da vida Albert Einstein Você pode dar asas A imaginação Com um painel De visualização E colocar imagem De todas as coisas Que você quer E imagens De como você Quer que sua vida Seja Se preocupe Em colocar o painel De visualização Em um lugar Onde possa vê-lo E olhar para ele Todos os dias Como John Ashar Fez Tenha a sensação De possuir Aquelas coisas Agora Após receber E sentir gratidão Por receber Você pode substituir As imagens Por outras É uma forma Maravilhosa De apresentar As crianças A lei de atração Eu espero Eu espero Que a criação De um quadro De visualizações Inspire pais E professores Em todo o mundo Uma das pessoas Que participou Do fórum Do site The Secret Colocou em seu Painel de visualização Uma imagem Do DVD De The Secret Ele tinha visto The Secret O segredo Mas não tinha Uma cópia Do DVD Dois dias Depois de ela Ter criado Seu painel De visualização Eu me senti Inspirada A postar Uma nota No fórum De The Secret O segredo Premiando com DVDs As primeiras Dez pessoas Que respondessem E foi Um dos dez E recebeu Um exemplar Do DVD The Secret O segredo Dois dias Depois de colocá-lo Em seu painel De visualização Seja um DVD De The Secret O segredo Ou uma casa O prazer de criar E receber É maravilhoso Outro exemplo Do poder Da visualização É a experiência De minha mãe Ao comprar Uma casa nova Além de minha mãe Várias pessoas Tinham feito ofertas Para aquela casa Em especial Minha mãe decidiu Usar o segredo Para ficar com aquela casa Ela se sentou E escreveu Seu nome E o novo endereço Da casa Várias vezes Ela fez isso Até sentir Que aquele Era o seu endereço Ela então Se imaginou Colocando Todos os seus Móveis Na nova casa Algumas horas Depois de fazer isso Recebeu Um telefonema Avisando que Sua oferta Tinha sido aceita Ela estava Muito emocionada Mas não ficou Surpresa Porque ela sabia Que a casa Era dela Que vitória Jack Canfield Decida o que você quer Acredite que pode ter Acredite que merece E que é possível Então feche seus olhos Todos os dias Durante alguns minutos E visualiza Já ter O que você quer Com a sensação De já ter Pare E se concentre Por já estar grato E realmente goste disso Então comece seu dia E deixe ao universo E confie que o universo Vai saber como Se manifestar Resumos do segredo A expectativa É uma força De atração Poderosa Espere que as coisas Que você quer E não espere As coisas Que não quer A gratidão É um processo Poderoso De transformar Sua energia E conquistar Para sua vida Mais do que você quer Agradeça Pelo que já tem E irá atrair Ainda mais Coisas boas Agradecer Antecipadamente Por aquilo que quer Turbina Seus desejos E envia ao universo Um sinal Mais poderoso Visualização É o processo De criar na mente Imagens de você mesmo Desfrutando o que quer Quando você visualiza Gera pensamentos E sensações De já ter A lei da atração Então Devolve essa realidade A você Assim como a viu Na sua mente Para usar a lei da atração Em seu benefício Transforme-a Num modo de vida Não em um acontecimento Isolado Ao final de cada dia Antes de dormir Repasse os acontecimentos Daquele dia Se algo não se passou Como você queria Repita-o em sua mente Da forma como gostaria Que tivesse sido O segredo para dinheiro O que a mente Pode conceber Ela pode conseguir Clement Stone Jackie Canfield O segredo Foi uma verdadeira Transformação para mim Porque eu fui criada Por um pai Muito negativo Que achava Que os ricos Eram pessoas Que tinham explorado Todo mundo E que se uma pessoa Tinha dinheiro Era porque Tinha enganado alguém Assim eu cresci Com muitas ideias Sobre dinheiro Que se você tinha Ele o tornava mal Que apenas pessoas Ruins tinham dinheiro E que dinheiro Não dava em árvore Quem você pensa Que eu sou Rockefeller? Essas eram as suas Frases prediletas Assim eu cresci Acreditando realmente Que a vida Era difícil Apenas quando conheci Clement Stone Minha vida Começou a mudar Quando eu trabalhava Com Stone Ele dizia Quero que você Estabeleça uma meta Que seja tão ambiciosa Que se você A atingir Ficará em êxtase E você saberá Que só por causa Do que eu ensinei Você atingiu Essa meta Na época Eu recebia cerca De 8 mil dólares Por ano Então disse Eu quero ganhar 100 mil dólares Por ano Mas eu não tinha A menor ideia De como poderia Conseguir isso Eu não tinha Uma estratégia Eu não via Possibilidade Mas disse Vou fazer isso Vou acreditar nisso Vou agir Como se fosse verdade E vou anunciar Isso a todo mundo Foi o que fiz Uma das coisas Que ele me ensinou Foi todos os dias Fechar os olhos E visualizar as metas Como se já Estivesse atingido Eu tinha desenhado Uma nota De 100 mil dólares Que colei no teto Assim Quando eu acordava De manhã Olhava pra cima E lá estava ela Isso me lembrava De que aquela Era a minha Intenção Então eu fechava Os olhos E visualizava Ter um estilo De vida De 100 mil dólares Por ano O interessante Foi que não aconteceu Nada demais Durante 30 dias Eu não tive Nenhuma ideia Revolucionária Nem ninguém Me ofereceu Mais dinheiro Cerca de 4 semanas Depois Eu tive uma ideia De 100 mil dólares Ela simplesmente Surgiu na minha cabeça Eu tinha escrito Um livro E disse Se eu conseguir vender 400 mil exemplares Do meu livro Por 25 centavos Cada Terei 100 mil dólares Bem O livro Estava ali Mas eu nunca Tinha pensado Nisso Um dos segredos É que quando você Tem um pensamento Inspirado Tem de confiar E agir De acordo Com ele Eu não sabia Como iria vender 400 mil exemplares Então eu vi Que o National Enquirer No supermercado Eu já tinha visto Milhões de vezes Mas ele não passava De cenário E de repente Ele surgiu Em primeiro plano Eu pensei Se os leitores Souberem do meu livro Certamente 400 mil pessoas Irão comprá-lo Cerca de 6 semanas Depois Eu fiz uma palestra No Hunter College Em Nova York Para 600 professores E no final Uma mulher me abordou E disse Foi uma ótima palestra Eu gostaria De entrevistá-lo Fique com o meu cartão Eu descobri Que ela Era uma freelancer Que vendia matérias Para o National Enquirer A música Tema De The Twilight Zone Surgiu na minha cabeça Como Uau Essa coisa Está funcionando mesmo O artigo Foi publicado E as vendas Do livro Começaram a aumentar Eu quero chamar A atenção Para o fato De que eu estava Traindo para a minha vida Todos esses Acontecimentos Diferentes Incluindo Aquela pessoa Para resumir A história Eu não ganhei 100 mil dólares Naquele ano Nós fizemos 92.327 dólares Mas você acha Que ficamos deprimidos E dissemos Isso não funciona? Não Nós dissemos Isso é impressionante Da minha esposa Me perguntou Se funciona Para 100 mil Você acha Que pode funcionar Para um milhão? E eu disse Não sei Acho que sim Vamos tentar Meu editor Fez para mim Um cheque De direitos Autorais De nosso primeiro Livro Histórias Para aquecer O coração E ele desenhou Um sorriso Ao lado De sua assinatura Porque em primeiro Cheque De um milhão De dólares Que ele fazia Assim Eu sei Por experiência Própria Porque eu quis Testar Esse segredo Realmente funciona? Nós o testamos Ele Sem dúvida Funcionou E eu hoje Levo a minha vida Em função Daquele dia O conhecimento Do segredo E a utilização Intencional Da lei da atração Podem ser aplicados A todas as questões Da sua vida É o mesmo processo Para tudo Que você quiser criar E com o tema Dinheiro Não é diferente Para ganhar dinheiro Você precisa Se concentrar Na riqueza É impossível Atrair mais dinheiro Para a sua vida Quando você está Percebendo Que não tem o bastante Porque isso significa Que você está tendo Pensamentos De que não tem o bastante Concentre-se Em não ter dinheiro O suficiente E você irá criar Circunstâncias Muito piores De não ter dinheiro O suficiente Você precisa Se concentrar Na abundância De dinheiro Para trazê-lo Até você Você precisa Transmitir Um novo sinal Com seus pensamentos E esses pensamentos Devem ser De que você Agora Tem mais Do que o suficiente Você realmente Precisa Dar Asas A sua imaginação E simular Que tem todo O dinheiro Que deseja E é divertido Fazer isso Você irá perceber Ao fingir E brincar De ser rico Que imediatamente Se sente melhor Em relação Ao dinheiro E quando você Se sentir melhor Com isso Ele começa A fluir Para a sua vida A maravilhosa história De Jack Inspirou a equipe De The Secret O segredo O segredo A criar um cheque Em branco Que pode ser baixado De graça No site The Secret www.thesecret.tv O cheque Em branco Do banco Do universo É para você Você preenche Seu nome A quantia E outros detalhes E o coloque Em um lugar De destaque Onde possa vê-lo Todos os dias Quando olhar Para aquele cheque Tem a sensação De já possuir Aquele dinheiro Imagine gastar Aquele dinheiro Todas as coisas Que você irá comprar E as coisas Que fará Sinta Como é maravilhoso Saiba que é seu Porque quando você Pede Recebe Nós recebemos Centenas de histórias De pessoas Que atraíram Quantias enormes Usando o cheque De The Secret É uma brincadeira divertida Que funciona A única razão Pela qual uma pessoa Não tem dinheiro suficiente É estar impedindo Com seus pensamentos Que o dinheiro Chegue a ela Cada pensamento Sentimento Ou emoção Negativos Está impedindo Que seu bem Chegue a você E isso inclui Dinheiro Não que o dinheiro Esteja sendo escondido De você Pelo universo Porque todo o dinheiro De que você precisa Existe Exatamente agora No invisível Se você não tem O bastante É porque está bloqueando O fluxo de dinheiro Para você E isso faz Com seus pensamentos Você precisa fazer A balança Dos seus pensamentos Vender de falta De dinheiro Para o dinheiro Mais do que suficiente Pense Em mais Em abundância Do que Em carência E você terá Modificado A balança Quando você Precisa de dinheiro Esse é o sentimento Poderoso dentro De si Portanto É claro Que pela lei De atração Você continuará A atrair A necessidade De dinheiro Posso falar De dinheiro Por experiência Própria Porque um pouco Antes de descobrir O segredo Meus contadores Me informaram De que minha empresa Tinha sofrido Um grande prejuízo Naquele ano E queria falir Em três meses Após dez anos De trabalho duro Minha empresa Estava prestes A se desmanchar Entre os meus dedos E quanto mais Eu precisava De dinheiro Para salvar Minha empresa Mais as coisas Pioravam Parecia não haver Saída Então eu descobri O segredo E tudo Em minha vida Incluindo A saúde De minha empresa Mudou completamente Porque eu mudei Meu modo de pensar Enquanto meus contadores Continuavam a sofrer Por causa dos números E a se concentrarem Nisso Eu mantive Minha mente Concentrada Em abundância E sucesso Eu sabia Com cada fibra Do meu ser Que o universo Daria E deu Deu um modo De que eu nunca Teria imaginado Eu tive Minhas dúvidas Mas quando Duvidava Imediatamente Passava a pensar No resultado Do que eu queria Eu agradecia Por isso Me alegrava Com isso E acreditava Eu quero contar A você Um segredo Do segredo O atalho Para qualquer coisa Que você queira Na sua vida É ser E se sentir Feliz Agora É o meio Mais rápido Para levar A sua vida Dinheiro E qualquer outra Coisa Que queira Concentre-se Em transmitir Para o universo Os sentimentos De satisfação E felicidade Quando você faz isso Atrai de volta Todas as coisas Que dão Satisfação E felicidade Que não são apenas Abundância de dinheiro Mas tudo o mais Que você quer Você precisa transmitir O sinal Para receber O que quer Quando transmite Sentimentos de alegria Eles voltam a você Com as imagens E experiências Da sua vida A lei da atração Está refletindo Seus pensamentos E sentimentos Mais recônditos Na forma De sua vida Concentre-se Na prosperidade De Oi Vitale Eu posso imaginar O que muitas pessoas Estão pensando Como eu posso Atrair mais dinheiro Para a minha vida Como eu consigo Mais verdinhas Como eu consigo Mais riqueza E prosperidade Como eu posso Gostando do emprego Que tenho Lidar com a dívida No cartão de crédito E a compreensão De que talvez Haja um limite No dinheiro Que ganho Justamente Porque ele Vem deste emprego Como eu posso Ganhar mais Queira isso Isso remete A uma das coisas Que abordamos Sobre o segredo Sua tarefa É dizer O que gostaria De ter No catálogo Do universo Se o dinheiro For uma dessas coisas Diga o quanto Gostaria de ter Eu gostaria De ter 25 mil dólares Renda inesperada Nos próximos 30 dias Ou o que quer Que seja Deve ser algo Em que você Possa Acreditar Se até então Você pensou Que um emprego Era a única forma De ganhar dinheiro Esqueça isso Imediatamente Você entende Que enquanto Continuar a pensar Assim Essa será Sua experiência Pensamentos assim Não servem a você Agora você está Compreendendo Que há abundância Para você E seu trabalho Não é descobrir Como O dinheiro chegará Seu trabalho É pedir Acreditar Que irá receber E ficar alegre Desde agora Deixe a cargo Do universo Os detalhes Sobre como Isso chegará A você Bob Proctor A maioria das pessoas Tem como meta Fugir das dívidas E isso o deixará Endividado Para sempre Você sempre irá Atrair aquilo Em que está pensando Mas É acabar com a dívida Não me importa Se é acabar Ou começar Se você está pensando Em dívida Está atraindo dívida Inicie um programa automático De quitação de dívida Depois passe a se concentrar Na prosperidade Quando você tem Uma pilha de contas Sem ter ideia De como pagá-las Não pode se concentrar Nas contas Porque continuará A atrair mais contas Você precisa Encontrar uma forma De se concentrar Na prosperidade Apesar das contas Ao seu redor Precisa encontrar Uma forma De se sentir bem Para que possa Atrair o que é bom James Ray Muitas vezes As pessoas me dizem Eu gostaria De duplicar Minha renda No que vem Mas aí você olha Para suas atitudes E elas não estão Fazendo as coisas Que irão permitir Que isso aconteça Ao contrário Elas pensam Eu não dou conta Adivinha o que vai acontecer? Seu desejo É uma ordem Se as palavras Eu não dou conta Já saíram De sua boca A hora de mudar É agora Mude isso por Eu dou conta Eu posso comprar aquilo Repita isso Sem parar Seja como um papagaio Durante os próximos Trinta dias Se comprometa A olhar para tudo Que gosta E dizer para si mesmo Eu dou conta Eu posso comprar aquilo Quando vir o carro Dos seus sonhos Diga Eu dou conta Ao ver as roupas Que adora Ao pensar Em ótimas férias Diga Eu dou conta Ao fazer isso Você começará A mudar E a se sentir melhor Em relação ao dinheiro Começará a se convencer De que dá conta Dessas coisas E ao fazer isso As imagens da sua vida Irão mudar Lisa Nichols Quando você se concentra Em falta Carência E no que não tem Cria caso Com sua família Discute com os amigos Diz aos filhos Que não tem o bastante Não temos o bastante Para isso Não damos conta Daquilo E nunca será capaz De ter aquilo Porque passa a atrair Mais do que não tem Se você quer abundância Se quer prosperidade Então se concentre Na abundância Concentre-se Na prosperidade A substância espiritual Da qual vem toda riqueza Visível Nunca se esgota Está com você O tempo todo E responde A fé que você lhe tem E aos pedidos Que ele faz Charles Fillmore Agora que você conhece O segredo Quando vir alguém rico Saberá que os pensamentos Dominantes daquela pessoa São na riqueza E não na carência Que que ela atraiu Riqueza Consciente Ou inconscientemente Ela se concentrou Em pensamentos De riqueza E o universo Moveu pessoas Circunstâncias E acontecimentos Para levá-la A riqueza A ela A riqueza que ela tem Você também tem A única diferença Entre vocês É que ela teve Os pensamentos Que atraíram riqueza Sua riqueza Está esperando Por você No invisível E para trazê-la Ao visível Pense rico David Shimer Todos os dias Eu tinha um punhado De contas Na minha caixa De correio Quando eu compreendi O segredo Eu pensei Como mudo isso A lei de atração Afirma que você consegue Aquilo em que se concentra Então eu peguei Um extrato bancário Apaguei o saldo E coloquei Um novo saldo Eu coloquei Exatamente Quanto queria ver No banco Então pensei E se simplesmente Visualizasse cheques Chegando pelo correio Então eu visualizei Um punhado de cheques Vindo pelo correio Em apenas um mês As coisas começaram A mudar É impressionante Hoje eu só recebo Cheques pelo correio Eu recebo algumas contas Porém Mais cheques Do que contas Desde o lançamento Do filme The Secret O Segredo Nós recebemos Centenas de cartas De pessoas contando Como Depois que viram o filme Receberam cheques Inesperados Pelo correio E isso aconteceu Porque quando deram A atenção A história de David E se concentraram nela Atraíram os cheques Até elas Um jogo que eu inventei E me ajudou A mudar minhas sensações Sobre uma pilha de contas Foi fingir que as contas Na verdade Eram cheques Eu pulava de alegria Quando as abria Dizendo Mais dinheiro para mim Obrigado Obrigado Eu pegava cada conta Imaginava que era um cheque Então acrescentava um zero a ela Em minha mente Para torná-la ainda maior Eu pegava um bloco E escrevia no alto da página Recebido Então relacionava o valor das contas Com acréscimo de um zero Junto a cada valor Eu escrevia Obrigado E tinha um sentimento De gratidão Por receber A ponto de ficar com lágrimas Nos olhos Então pegava cada conta Que parecia muito pequena Comparada com o que tinha recebido E pagava com gratidão Eu nunca abria minhas contas Até ter a sensação De que eram cheques Se eu as abrisse Antes de me convencer De que eram cheques Meu estômago se contorcia Eu sabia que a emoção Do meu estômago Se contorcendo Estava poderosamente Trazendo mais contas Eu precisava pagar Aquele sentimento E substituí-lo Por sentimentos alegres Para poder atrair Mais dinheiro Para a minha vida Diante de uma pilha de contas O jogo funcionou para mim E isso mudou minha vida Há muitos jogos Que você pode criar E você irá descobrir Qual é o melhor Em função de como Se sente por dentro Quando você simula Os resultados são rápidos Laura Eu fui criado Com a ideia de Você tem de trabalhar duro Para ganhar dinheiro Eu substituí isso Por dinheiro vem fácil E com frequência No começo Isso parece uma mentira Certo? Há uma parte Do seu cérebro Que diz Mentiroso É difícil Você precisa saber Que é uma partidazinha De tênis Que irá demorar um pouco Se você já pensou Eu realmente tenho De dar duro E me esforçar Para ter dinheiro Esqueça essa ideia Imediatamente Pensando assim Você transmite Essa frequência E essas se tornam As imagens De experiência Da sua vida Siga o conselho De Laura E substitua esse pensamento Por dinheiro Vem fácil E com frequência David Shimer No que diz respeito A criar riqueza A riqueza É um estado de espírito Tem a ver Com seu modo De pensar Laura Eu dizia Que 80% Do treinamento Que eu faço Com as pessoas É sobre sua psicologia E sobre a forma Como elas pensam Eu sei Quando as pessoas Dizem Ah Você consegue Eu não As pessoas Têm capacidade De mudar Seu relacionamento Interno E seu diálogo Com o dinheiro A boa notícia É que no momento Em que você decide Que aquilo que sabe É mais importante Do que aquilo Que foi ensinado A acreditar Você muda de ritmo Em sua busca Por abundância O sucesso Vem de dentro Não de fora Healthy Waldo Emerson Você precisa Se sentir Bem Com o dinheiro Para atrair Mais Para você Compreensivelmente Quando as pessoas Não tem dinheiro Suficiente Não se sentem Bem com isso Porque você Não tem O bastante Mas esses sentimentos Negativos Em relação Ao dinheiro Impedem Que o dinheiro Chegue até você Você tem De interromper O ciclo E faz isso Passando a se sentir Bem Em relação Ao dinheiro E ser grato Pelo que tem Comece a dizer E sentir Eu tenho Mais do que o suficiente Há abundância De dinheiro E ele está A caminho De mim Eu sou um ímã Para o dinheiro Eu adoro o dinheiro E o dinheiro Me adora Eu estou recebendo Dinheiro Todo dia Obrigada Obrigado Obrigado Dê dinheiro Para receber dinheiro Dar É uma ação Poderosa Para levar Mais dinheiro Para a sua vida Porque quando você Está dando Está dizendo Eu tenho muito Você não deve Se surpreender Porque as pessoas Mais ricas Do planeta Serem grandes Filântropos Elas dão Enormes quantias E quando dão Pela lei da atração O universo se abre E derrama Sobre elas Quantias Multiplicadas Se você está Pensando Eu não tenho Dinheiro bastante Para dar Bingo Agora você sabe Porque não tenho Dinheiro bastante Quando pensar Que não tenho Bastante para dar Comece a dar Quando demonstrar Fé Partilhando A lei da atração Dará a você Mais para dar Há uma grande Diferença entre dar E se sacrificar Dar de coração Pleno É bom Sacrifício Não é bom Não confunda As duas coisas Elas são Diametralmente Opostas Uma emite Um sinal De falta E a outra Emite um sinal De mais do que Suficiente Uma é boa Outra não O sacrifício Isso leva Ao ressentimento Dar de coração É uma das melhores Coisas que você Pode fazer E a lei da atração Irá captar Esse sinal E conduzir Ainda mais Para a sua vida Você pode sentir A diferença James Ray Eu encontro Muita gente Que ganha Um volume enorme De dinheiro Mas seus relacionamentos São uma porcaria Isso não é riqueza Você pode correr Atrás do dinheiro E pode ficar rico Mas isso não Garante opulência Não estou dizendo Que o dinheiro Não é parte Da opulência Sem dúvida é Mas é só uma parte Eu conheço Muita gente Que é espiritualizada Mas que está doente E quebrada O tempo todo Isso também Não é opulência A vida deve ser Abundante Em todas as áreas Se você foi criado Acreditando Que ser rico Significa não ser Espiritualizado Eu recomendo Fortemente Que você leia A série Os Milionários Da Bíblia De Catarine Ponder Nesses ótimos livros Você irá descobrir Que Abraão Isaac José Jacó Moisés E Jesus Não eram apenas Mestres da prosperidade Mas também eram Milionários Com um estilo de vida Muito mais opulentos Do que muitos milionários De hoje Poderiam conceber Você é herdeiro Do reino A prosperidade É sua por direito Desde nascença E você tem a chave Para mais abundância Em todas as áreas Da sua vida Do que pode imaginar Você merece Todas as coisas Boas Que deseja E o universo Dará Todas as coisas Boas Que deseja Mas Você precisa Trazer isso Para a sua vida Agora você conhece O segredo Você tem a chave A chave É seu pensamento E seus sentimentos Durante toda a vida Você segurou A chave Nas mãos Márcia Shimoff Muitas pessoas Na cultura ocidental Lutam pelo sucesso Elas querem A melhor casa Querem que seus negócios Prosperem Querem todas essas coisas Externas Mas O que descobrimos Em nossa pesquisa Foi Que ter essas coisas externas Não necessariamente Garante o que realmente Queremos Que é felicidade Então Buscamos essas coisas externas Pensando que elas Nos darão felicidade Mas isso é um equívoco Você precisa Primeiramente Buscar a alegria Interior A paz interior A visão interior E depois Todas as coisas externas Aparecem Tudo o que você quer Faz parte de um trabalho Interno O mundo exterior É o mundo dos efeitos É apenas O resultado Dos pensamentos Sintonize seus pensamentos E sua frequência Na alegria Transmita os sentimentos De felicidade E alegria Que estão dentro de você Para o universo Com toda a força E você irá experimentar O verdadeiro Paraíso Na terra Resumos Do segredo Para atrair dinheiro Se concentre Na prosperidade É impossível Atrair mais dinheiro Para a sua vida Quando você se concentra Na falta dele É útil Soltar sua imaginação E fingir Que você já tem O dinheiro que quer Brinque de ter Prosperidade E você se sentirá Melhor Em relação ao dinheiro Quando se sentir Melhor com isso Mais irá fluir Para a sua vida Sentir-se feliz Agora É a forma mais rápida De atrair dinheiro Para a sua vida Comprometa-se Em olhar para tudo Que gosta E dizer a si mesmo Eu dou conta Eu posso comprar aquilo Você irá mudar Sua forma de pensar E começará A se sentir melhor Em relação ao dinheiro Dê dinheiro De modo A atrair mais Para a sua vida Quando você é generoso Com o dinheiro E se sente bem Em partilhá-lo Está dizendo Eu tenho muito Visualize cheques Em sua caixa de correio Faça a balança De seus pensamentos Pender para a riqueza Pense rico O segredo Para os relacionamentos Mary Diamond O segredo Significa que somos Criadores do nosso universo E que cada desejo Que quisermos concretizar Irá surgir Em nossas vidas Portanto Nossos desejos Pensamentos E sentimentos São muito importantes Porque eles Irão surgir Certo dia Fui a casa De um diretor De arte Um produtor De cinema Muito famoso Em cada canto Havia uma bela imagem De mulher nua Envolta em um tecido Se virando de costas Como quem diz Eu não vejo Eu disse a ele Acho que você deve ter Problemas afetivos E ele disse Você é clara e vidente? Não Mas veja Em sete lugares Você tem exatamente A mesma mulher Ele disse Mas eu adoro Esse tipo de pintura Eu mesmo pintei Eu retruquei É ainda pior Pois você colocou Toda a sua criação E criatividade nisso Ele é um homem bonito Que está sempre cercado De atrizes Porque esse é o seu trabalho Mas não está envolvido Com ninguém Eu perguntei O que você quer? Ele respondeu Eu quero sair Com três mulheres Por semana Eu disse Ok Pinte isso Pinte assim mesmo Com três mulheres E pendure Em todos os cantos De sua casa Seis meses depois Eu encontrei Perguntei Como está Sua vida amorosa? Ele respondeu Ótima As mulheres Me telefonam Querem sair comigo E eu respondi Porque esse é o seu desejo Ele falou Eu me sinto ótima Quero dizer Havia anos Que eu não saia Com ninguém E agora saio Com três por semana Elas estão brigando Por mim Bom para você Comentei Ele então me disse Eu realmente Quero algo estável Agora quero casamento Quero me apaixonar Eu disse Bem Então pinte isso Ele pintou Um belo relacionamento Romântico E um ano depois Casou E é muito feliz Isso porque ele manifestou Outro desejo Ele desejou isso Para si durante anos Sem que acontecesse Porque seu desejo Não podia se manifestar O seu nível externo Sua casa Contradizia seu desejo O tempo todo Portanto Quando você assimila Esse conhecimento Começa a lidar Bem com ele A história de Mary Diamond Seu cliente É uma demonstração Perfeita De como Feng Shui Reflete os ensinamentos Do segredo Ela ilustra Como nossos pensamentos Têm uma força criativa Poderosa Quando os colocamos Em ação Toda ação Deve ser precedida De um pensamento Os pensamentos Criam as palavras Que falamos Nossos sentimentos E ações As ações São particularmente Poderosas Porque são pensamentos Que nos levaram A agir Podemos até Desconhecer Quais são Nossos pensamentos Mais recônditos Mas Reconhecemos Aquilo Em que estivemos Pensando Quando observamos Nossos atos Na história Do produtor de cinema Seus pensamentos Mais recônditos Eram refletidos Em suas ações E no que o cercava Ele tinha pintado Muitas mulheres Todas Se afastando dele Consegue ver Quais eram Seus pensamentos Recônditos Embora Suas palavras Afirmassem A vontade De sair Com as mulheres Seus pensamentos Recônditos Não refletiam Isso Em suas pinturas Mudar Deliberadamente Suas ações Fez com que Ele concentrasse Todo o seu pensamento No que queria Com essa mudança Simples Simples Ele pôde pintar Sua vida E pela lei Da atração Fazê-la Existir Quando você Quiser atrair Algo para Sua vida Tenha certeza De que suas ações Não contradizem Seus desejos Um dos exemplos Mais maravilhosos Disso É dado por Mike Dolly Um dos professores Apresentado em The Secret Esse curso Influenciando o universo E usando a magia É a história De uma mulher Que queria atrair Para sua vida O parceiro perfeito Ela tinha feito Todas as coisas certas Tinha clareza De como queria Que ele fosse Fizeram uma lista Detalhada De suas qualidades E o visualizaram Em sua vida Apesar de tudo isso Não havia sinal dele Então Certo dia Ela chegou em casa E estava estacionando O carro No meio da garagem Quando se deu conta De que suas ações Estavam contradizendo O que queria Se o seu carro Estava no meio Da garagem Não havia espaço Para o carro Do seu parceiro perfeito Suas ações Estavam dizendo Poderosamente Ao universo Que ela não acreditava Que iria receber Aquilo que tinha pedido Ela então Imediatamente Arrumou sua garagem E estacionou o carro Em um dos lados Deixando espaço Para o carro Do seu parceiro perfeito Foi para o quarto E abriu seu armário Que estava Entupido de roupas Não havia espaço Para as roupas Do seu parceiro perfeito Então Retirou algumas Das roupas Para abrir espaço Ela também Estava dormindo No meio da cama E passou a dormir Do seu lado Deixando espaço Para o parceiro Essa mulher Contou sua história A Mike Em um jantar E ao lado dela A mesa Estava o seu parceiro Perfeito Após tomar Após tomar todas Essas providências Poderosas E passar a agir Como se já Tivesse recebido Seu parceiro perfeito Ele chegou A vida dela E hoje Eles formam Um casal feliz Outro exemplo Simples de agir Como se É o caso De minha irmã Glenda Que foi gerente De produção Do filme The Secret Ela morava E trabalhava Na Austrália E queria mudar Para os Estados Unidos E trabalhar comigo Em nosso escritório Americano Glenda Conhecia o segredo Muito bem Portanto Estava fazendo Todas as coisas Certas Para conseguir O que queria Mas os meses Se passavam E ela ainda Estava na Austrália Glenda Estudou suas ações E se deu conta De que não Estava agindo Como se Tivesse recebido O que havia pedido Então Passou a tomar Atitudes poderosas Ela organizou Toda a sua vida Para a viagem Cancelou matrículas Deu as coisas De que não iria Precisar E arrumou As malas Em quatro semanas Glenda Estava trabalhando Em nosso escritório Americano Pense naquilo Que você pediu E tenha certeza De que suas ações Estão refletindo O que espera receber E que elas Não estão contradizendo Aquilo que você pediu Haja Como se estivesse Recebendo Faça exatamente O que faria Caso estivesse Recebendo Hoje E haja em sua vida De modo a refletir Essa poderosa Expectativa Abra espaço Para receber Seus desejos E assim Estará enviando Esse poderoso Sinal De expectativa Sua missão É você Lisa Nichols Nos relacionamentos Antes de mais nada É preciso compreender Quem entrará No relacionamento E não apenas Seu parceiro Você precisa Antes de tudo Compreender A si mesmo James Ray Como esperar Que alguém Desfrute De sua companhia Se você mesmo Não desfruta Da sua companhia Mais uma vez A lei da atração Ou o segredo Está prestes A colocar isso Na sua vida Você realmente Precisa ser Muito claro Esta é a questão Sobre a qual Eu peço Que você pense Você realmente Trata a si mesmo Da forma como Quer que os outros Tratem você Quando você Não trata A si mesmo Da forma como Deseja ser tratado Pelos outros Não tem como Mudar as coisas Suas ações São seus pensamentos Poderosos De modo que Se você não Se trata Com amor e respeito Emite um sinal Dizendo que não é Suficientemente importante Suficientemente valioso Ou merecedor Esse sinal Continuará a ser transmitido E você Experimentará Novas situações De pessoas O tratando mal As pessoas São apenas o efeito Seus pensamentos A causa Você precisa começar A se tratar Com amor E respeito Transmitir esse sinal E sintonizar Na frequência Então A lei da atração Moverá todo o universo E sua vida Se encherá De pessoas Que o amam E respeitam Muitas pessoas Se sacrificaram Por outras Imaginando que assim Estão sendo boas Errado O sacrifício Só pode ser fruto Da carência absoluta Pois ele significa Não há o bastante Para todos Portanto Eu ficarei sem Esse sentimento Não é bom E acabará levando Ao ressentimento Há abundância Para todos E é responsabilidade De cada um Invocar Seus próprios desejos Você não pode Fazer isso Por ninguém Porque não pode Pensar e sentir Por outra pessoa Sua missão É você Quando você Dá prioridade A se sentir bem Essa frequência Magnífica Será transmitida E tocará Todos a sua volta John Gray Você é a solução Para você Não aponte Para outra pessoa Dizendo Agora você me deve E precisa me dar mais Em vez disso Dê mais a si mesmo Reserve um tempo Para dar a si mesmo E sinta chegar A plenitude Ao ponto em que Pode transbordar Entrega Para conseguir Amor Encha-se dele Até se tornar Um imã Charles Anel Muitos de nós Foram ensinados A nos colocarmos Em último lugar E consequentemente Atraímos sentimentos De falta de importância E de merecimento Com esses sentimentos Instalados dentro de nós Continuamos a atrair Situações de vida Que fazem com que Nos sintamos Menos importantes E suficientes Você precisa mudar Essa ideia Para alguns Sem dúvida A ideia de dar Tanto amor a si mesmo Parecerá muito fria Dura E nada misericordiosa Mas isso pode ser visto Sobre uma ótica Diferente Quando descobrimos Que Procurar o número 1 Conforme o comandado Pelo infinito É Na verdade Procurar pelo número 2 Sendo na verdade A única forma De beneficiar Permanentemente O número 2 Sem que você se torne pleno Não terá nada A dar a ninguém Portanto É imperativo Que você primeiramente Cuide de si Primeiramente Garanta sua satisfação As pessoas são responsáveis Por sua própria satisfação Quando você atende A sua satisfação E faz aquilo Que o deixa satisfeito Você é um prazer Para quem está por perto E se torna Um brilhante exemplo Para todas as crianças E todas as pessoas Em sua vida Quando se tem prazer Não é preciso sequer Pensar em dar É um fluxo natural Lisa Nichols Eu entrei Em muitos relacionamentos Esperando que o parceiro Me mostrasse minha beleza Pois não via Minha própria beleza Meus heróis Ou minhas heroínas Eram a mulher biônica A mulher maravilha E as panteras E embora fossem maravilhosas Elas não se pareciam comigo Só depois de me apaixonar Por Lisa Eu me apaixonei Por minha pele morena Meus lábios grossos Meus quadris largos Meu cabelo preto encaracolado Só depois disso acontecer O resto do mundo Também pôde se apaixonar por mim Você precisa se amar Porque é impossível Se sentir bem Se não se ama Quando se sente mal consigo Você bloqueia todo o amor E todo o bem Que o universo reserva para você Quando você se sente mal consigo É como se estivesse sugando A vida dentro de você Porque tudo que você tem de bom Em todas as áreas Incluindo saúde Riqueza e amor Está sintonizado Na frequência do prazer E das boas sensações A sensação de ter energia ilimitada E a sensação impressionante De saúde e bem-estar Está na frequência Das boas sensações Quando você não se sente bem consigo Está sintonizado Em uma frequência Que atrai mais pessoas Situações e circunstâncias Que continuarão a fazer com que você Se sinta mal com você mesmo Você precisa mudar seu foco E começar a pensar em todas as coisas Que são maravilhosas em você Veja os pontos positivos em você Quando se concentra nessas coisas A lei da atração mostra mais coisas ótimas Sobre você Você atrai aquilo em que pensa Para começar Basta uma reflexão prolongada Sobre algo bom em você E a lei da atração responderá Dando a você Mais pensamentos assim Procure as coisas boas em você Procure e encontrará Bob Proctor Há algo maravilhoso em você Eu tenho me estudado há 44 anos E algumas vezes gostaria de me beijar Por que você irá se apaixonar por você? Eu não estou falando sobre vaidade Eu estou falando sobre um respeito saudável Por si mesmo E quando você se ama Automaticamente ama os outros Marciste Moff Nos relacionamentos Costumamos nos queixar das outras pessoas Por exemplo Meus colegas são preguiçosos Meu marido me deixa louca Meus filhos são difíceis Nós sempre nos concentramos no outro Mas para que os relacionamentos funcionem Precisamos nos concentrar naquilo Que apreciamos no outro Não naquilo do que estamos nos queixando Quando nos queixamos disso Só conseguimos mais dessas coisas Mesmo se você estiver passando por um momento difícil Em um relacionamento As coisas não estão indo bem Vocês não estão se entendendo Está sendo muito desagradável Você ainda pode salvar esse relacionamento Pegue um papel E durante os próximos 30 dias Escreva tudo o que você aprecia naquela pessoa Pense nos motivos pelos quais a ama Você gosta de seu senso de humor Gosta de como ela lê da força Irá descobrir que quando se concentra naquilo que gosta E reconhece a força do outro Consegue mais do mesmo E os problemas desaparecem Lisa Nichols Frequentemente você dá aos outros A oportunidade de criar a sua felicidade E muitas vezes eles não conseguem fazê-lo Da forma como você gostaria Por quê? Porque a única pessoa que pode ser encarregada de seu prazer Sua satisfação É você Assim nem mesmo seu pai Seu filho Seu marido Ou sua esposa Tem o poder de criar a sua felicidade Eles simplesmente Têm a oportunidade de partilhar de sua alegria Seu prazer está dentro de você Toda nossa satisfação Está na frequência do amor A mais alta e poderosa De todas as frequências Você não pode segurar o amor nas mãos Você só pode senti-lo no seu coração É um estado de ser Você pode ver provas do amor expressas pelas pessoas Mas o amor é um sentimento E você é o único que pode irradiar e emitir esse sentimento Sua capacidade de gerar sentimentos de amor é ilimitada E quando você ama Está em completa e plena harmonia com o universo Ame tudo o que puder Ame todos o que puder Concentre-se exclusivamente nas coisas que ama Sinta amor E irá experimentar esse amor E essa satisfação voltando para você Multiplicados A lei da atração irá devolver para você Mais coisas para amar Quando irradia amor É como se todo o universo estivesse fazendo tudo por você Movendo todas as coisas prazerosas Na sua direção E movendo todas as pessoas boas Na sua direção Na verdade É isso mesmo que acontece Resumo do segredo Quando quiser atrair um relacionamento Tenha a certeza de que seus pensamentos Palavras e ações em ambientes Não contradigam seus desejos Sua missão é você Sem que primeiro alcance a plenitude Você não terá nada para dar a ninguém Trate a si mesmo com amor e respeito Irá atrair pessoas que demonstram amor e respeito Quando se sente mal consigo Você bloqueia o amor E atrai mais pessoas E situações que continuarão fazendo com que se sinta mal consigo mesmo Concentre-se nas qualidades que adora em si E a lei da atração irá mostrar mais coisas grandiosas sobre você Para fazer um relacionamento dar certo Concentre-se naquilo que aprecia no outro E não em suas queixas Quando você se concentra nos pontos fortes Consegue mais do mesmo O segredo para a saúde Nosso corpo na verdade é um produto de nossos pensamentos Estamos começando a compreender na ciência médica O grau em que a natureza dos pensamentos e emoções Realmente determina a substância física A estrutura e a função de nossos corpos Dr. John Demartini Nós conhecemos o efeito placebo na cura Um placebo é algo que supostamente não tem impacto ou efeito no corpo Como um comprimido de açúcar Você diz ao paciente que ele é eficaz E o que acontece é que em alguns dos casos o placebo tem o mesmo efeito Quando não, efeito maior que o medicamento supostamente concebido para produzir esse efeito Eles descobriram que a mente humana é o principal fator nas artes da cura Algumas vezes mais importante que o medicamento Tomando consciência da magnitude do segredo Você começará a ver mais claramente a verdade por trás de certos acontecimentos na humanidade Até mesmo na área da saúde O efeito placebo é um fenômeno poderoso Quando os pacientes pensam e verdadeiramente acreditam que o comprimido cura Eles recebem aquilo em que acreditam e são curados Se alguém está doente, em vez de recorrer à medicina Tem a alternativa de tentar descobrir o que em sua mente está criando a doença Mas no caso de um quadro agudo que pode levar à morte Obviamente, a medicina é a opção mais sábia uma vez que ela também investiga a mente Você não pretende negar a medicina Toda a forma de cura tem seu espaço A cura pela mente pode funcionar em harmonia com a medicina Quando há dor, a medicina pode ajudar a acabar com ela O que permite que a pessoa se concentre com grande força na saúde Pensar na saúde perfeita É algo que qualquer um pode fazer individualmente Não importa o que esteja acontecendo ao redor Lisa Nichols O universo é uma obra-prima de abundância Quando você se abre para sentir a abundância do universo Experimenta maravilha, contentamento, prazer E todas as grandes coisas que o universo tem para você Saúde, prosperidade, harmonia Mas quando você se fecha com pensamentos negativos Sente desconforto, sente as dores Sente o sofrimento E sente como se cada dia fosse algo doloroso Doutor Ben Johnson Médico e escritor, energia curativa Temos mil diferentes diagnósticos e doenças por aí Todas elas não passam de elos Tudo é resultado de uma coisa Estresse Se você colocar pressão demais na corrente Se puser pressão demais no sistema Um dos elos se rompe Todo estresse começa com um pensamento negativo Um pensamento que não é verificado Então, outros surgem cada vez mais Até que o estresse se manifesta O efeito é estresse Mas a causa é o pensamento negativo E tudo começa com um pequeno pensamento negativo Não importa o que você pode ter gerado Você pode mudar isso Com um pequeno pensamento positivo E depois outro John Demartini Nossa psicologia cria a doença Para nos sinalizar que temos uma perspectiva desequilibrada Ou que não estamos sendo amorosos e gratos Assim, os sinais e os sintomas do corpo não são algo terrível O Dr. Demartini afirma que o amor e a gratidão irão dissolver a negatividade em nossas vidas Não importa que forma tenham assumido O amor e a gratidão podem abrir mares, mover montanhas e produzir milagres E o amor e a gratidão podem dissolver qualquer doença A pergunta que costuma ser feita é Quando uma pessoa desenvolve uma doença no templo do corpo Ou alguma espécie de desconforto em sua vida Isso pode ser revestido pelo poder do pensamento? Certo? E a resposta é Definitivamente sim O riso é o melhor remédio Kat Goodman Uma história pessoal Eu recebi o diagnóstico de câncer de mama E realmente acreditava de todo o coração Com fé absoluta que já estava curada Todos os dias eu dizia Obrigado pela minha cura Sempre Obrigado por minha cura Eu acreditava de todo o coração que estava curada E me via como se o câncer nunca estivesse estado em meu corpo Uma das coisas que fazia para me curar Era ver comédias Tudo o que fazíamos era rir sem parar Nós não podíamos colocar mais estresse na minha vida Pois sabíamos que o estresse é uma das piores coisas que você pode ter Quando está tentando se curar Do momento em que recebi o diagnóstico Até o momento em que fui curada Passaram-se aproximadamente 3 meses E isso sem qualquer radioterapia ou quimioterapia Essa história bonita e inspiradora de Kat Goodman Mostra 3 grandiosos poderes em ação O poder da gratidão para curar O poder da fé para receber E o poder do riso e do prazer para dissolver a doença em nossos corpos Kat teve a ideia de incluir o riso como parte de sua cura Após ouvir a história de Norman Cousins Norman recebeu o diagnóstico de uma doença incurável Os médicos disseram que ele tinha poucos meses de vida Norman decidiu se curar Durante 3 meses, tudo o que ele fez foi assistir comédias e rir sem parar A doença deixou seu corpo naqueles 3 meses e os médicos disseram que sua recuperação Era um milagre Rindo, Norman eliminou toda a negatividade e eliminou a doença O riso é realmente o melhor remédio Doutor Ben Johnson Todos nós nascemos com um programa básico instalado Ele é chamado de autocura Você tem um ferimento, ele desaparece sozinho Você pega uma infecção bacteriana O sistema imunológico assume Cuida daquela bactéria e a elimina O sistema imunológico é feito para curar a si mesmo Bob Proctor A doença não sobrevive num corpo que está em um estado emocional saudável Seu corpo elimina milhões de células por segundo E também cria milhões de novas células ao mesmo tempo Doutor John Na verdade, partes de nosso corpo são literalmente substituídas todos os dias Outras partes demoram alguns meses Outras, dois anos Mas em alguns anos nós teremos um novo corpo físico Se como a ciência provou Todo o nosso corpo é substituído em um período de alguns anos Como a degeneração ou a doença pode permanecer em nossos corpos anos a fio Elas só podem ser mantidas lá pelo pensamento Pela observação da doença E pela atenção dada à doença Pense em perfeição Pense em perfeição A doença não pode existir em um corpo com pensamentos harmoniosos Saiba que o que existe é apenas perfeição E ao observar a perfeição Invoque-a para você Pensamentos imperfeitos são a causa de todos os males da humanidade Incluindo doença, pobreza e infelicidade Quando temos pensamentos negativos Eliminamos nossa herança de direito Declare e queira Eu tenho pensamentos perfeitos Eu só vejo a perfeição Eu sou a perfeição Eu eliminei qualquer vestígio de rigidez e falta de agilidade de meu corpo Eu me concentrei em ver meu corpo como sendo tão flexível e perfeito quanto o de uma criança E toda a rigidez e dores nas juntas desapareceram Fiz isso literalmente da noite para o dia Você sabe que as crenças sobre envelhecimento estão apenas em nossas mentes A ciência explica que temos um corpo inteiramente novo em pouco tempo Envelhecimento é pensamento limitado Portanto, elimine esses pensamentos de sua consciência E saiba que seu corpo tem apenas alguns meses de idade Não importa quantos aniversários você marcou em sua mente No seu próximo aniversário, faça um favor a si mesmo e festeje como se fosse o primeiro Não cubra seu bolo com 60 velas A não ser que queira invocar a velhice Infelizmente, a sociedade ocidental é obcecada com a idade que, na verdade, não existe Você pode pensar seu caminho para o estado de saúde perfeito O corpo perfeito, o peso perfeito, a eterna juventude Você pode fazer com que isso seja real se pensar consistentemente na perfeição Bob Proctor Se você tiver uma doença, se concentrar nela e falar com as pessoas sobre ela Estará criando mais células doentes Imagine-se vivendo em um corpo perfeitamente saudável Desde que o médico procure a doença Uma das coisas que as pessoas costumam fazer quando doentes É falar sobre a doença o tempo todo É porque estão pensando nela o tempo todo Portanto, estão apenas verbalizando seus pensamentos Se não estiver se sentindo muito bem, não fale sobre isso A não ser que queira se sentir pior Saiba que seu pensamento foi o responsável pelo que está acontecendo E repita com frequência Eu me sinto ótimo Eu estou bem demais E realmente sinta isso Se não estiver muito bem e alguém perguntar o que está sentindo Apenas seja grato à pessoa por lembrá-lo de pensar em se sentir bem Fale apenas palavras positivas Você não pode pegar nenhuma doença A não ser que pense que pode E pensar que pode é fazer um convite com seu pensamento Você também estará convidando a doença Se ficar escutando as pessoas falarem sobre suas doenças Quando você as escuta Dedica todos os seus pensamentos e toda a sua concentração à doença E quando dedica todos os seus pensamentos a algo Está pedindo isso E certamente não os está ajudando Está acrescentando energia à doença delas Se quiser realmente ajudar a pessoa Mude o rumo da conversa para coisas boas Se puder Ou cuide da sua vida Ao partir Dedique seus pensamentos e sentimentos poderosos Vendo aquela pessoa bem E deixe a vida seguir Lisa Nichols Digamos que haja duas pessoas Ambas sofrendo de algo Mas uma delas escolhe se concentrar na satisfação Uma escolhe viver de possibilidade e esperança Se concentrando em todas as razões pelas quais ser feliz e grata E há a segunda pessoa O diagnóstico é o mesmo Mas a segunda escolhe se concentrar na doença Na dor No Como sou infeliz Bob Doide Quando as pessoas estão inteiramente concentradas No que há de errado em seus sintomas Elas perpetuam o quadro A cura não ocorrerá até elas voltarem sua atenção de estarem doentes para estarem bem Porque essa é a lei da atração Vamos nos lembrar o quanto pudermos de que cada pensamento desagradável é uma coisa ruim Literalmente colocada no corpo Doutor John Hegelin Pensamentos felizes levam fundamentalmente a uma bioquímica feliz A um corpo mais feliz, mais saudável Foi comprovado que pensamentos negativos e estresse Degradam seriamente o corpo e o funcionamento do cérebro Porque são nossos pensamentos e nossas emoções Que continuamente remontam, reorganizam e recriam nosso corpo Não importa o que você tenha manifestado no que diz respeito a seu corpo Você pode mudar isso por dentro e por fora Comece a ter pensamentos felizes e comece a ser feliz Felicidade é um estado de ser de sentimento Você está com o dedo sobre o botão de sentir felicidade Aperte o agora e mantenha o dedo pressionado firmemente Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor Doutor Ben Johnson Elimine o estresse psicológico do corpo E o corpo faz o que foi projetado para fazer Ele cura a si mesmo Você não precisa lutar para se livrar de uma doença O simples processo de eliminar os pensamentos negativos Permitirá que surja em você seu estado natural de saúde E seu corpo irá se curar sozinho Michael Bernard Eu vi rins regenerados Eu vi cânceres dissolvidos Eu vi a visão melhorar e retornar Eu usava óculos de leitura há uns 3 anos Quando eu descobri o segredo Certa noite, quando estava acompanhando o conhecimento do segredo Ao longo dos séculos Me flagrei procurando os óculos para ver o que estava lendo E parei no meio do caminho A consciência do que eu tinha feito me atingiu como um raio Eu havia introjetado a mensagem da sociedade De que a visão diminui com a idade E vi pessoas esticarem os braços para conseguir ler algo Eu tinha dedicado meus pensamentos à redução da visão com a idade E tinha invocado isso para mim Não tinha feito isso deliberadamente Mas eu tinha feito Sabia que o que tinha feito existia com pensamentos? Eu podia mudar Então, imediatamente me imaginei vendo tão claramente Quanto na época que eu tinha 21 anos de idade Eu me vi em restaurantes escuros, em aviões e ao computador Lendo claramente e sem esforço E repeti A sensação de gratidão e excitação Por ter uma visão clara Em 3 dias minha visão tinha retornado E eu já não uso óculos de leitura Eu posso ver claramente Quando contei ao Dr. Ben Johnson Um dos professores de The Secret O segredo O que tinha feito Ele me disse Você sabe o que foi preciso acontecer com seus olhos Para você fazer isso em 3 dias? Eu respondi Não E graças a Deus eu não sabia Porque não fiquei com essa ideia Me enchendo a cabeça Só entendi que podia fazê-lo E rapidinho Às vezes, quanto menos informação Melhor O Dr. Johnson eliminou do próprio corpo Uma doença incurável Logo, a restauração de minha visão Me pareceu quase insignificante Se comparada à miraculosa história dele De fato, eu esperava que minha visão Se recuperasse da noite para o dia Portanto, em minha opinião 3 dias não foram um milagre Lembre-se No universo não existem o tempo e o tamanho É tão fácil curar uma espinha Quanto uma doença O processo é idêntico A diferença está em nossas mentes Portanto, se você atraiu alguma doença Reduza-a em sua mente Ao tamanho de uma espinha Abandone todos os pensamentos negativos E depois se concentre na perfeição da saúde Nada é incurável Dr. John Demartini Sempre digo que incurável Quer dizer curável a partir do interior Acredito e sei que nada é incurável Em algum ponto do tempo Cada doença chamada incurável foi curada Em minha cabeça e no mundo que eu crio Incurável não existe Nesse mundo há muito espaço para você Portanto, venha se reunir a mim E a todos que estão aqui É um mundo onde milagres são ocorrências rotineiras É um mundo transbordante de total abundância No qual todas as coisas boas existem dentro de você Parece o céu, não é? E é Michael Bernard Você pode mudar sua vida e se curar Maurice Goodman Escritor e conferencista internacional Minha história começa em 10 de março de 1981 Esse dia que jamais esquecerei realmente mudou minha vida toda O avião que eu pilotava caiu e fui parar no hospital completamente paralisado Minha medula óssea tinha sido esmagada Fraturei a primeira e a segunda vértebras cervicais Meu reflexo de deglutição desapareceu E eu não conseguia comer nem beber Meu diafragma estava destruído Eu não conseguia respirar Só conseguia piscar Os médicos naturalmente disseram que eu seria um vegetal pelo resto da vida O máximo que conseguiria seria piscar Essa era a imagem que eles tinham de mim Mas o que eles pensavam não importava O importante era o que eu pensava Vi me voltando a ser uma pessoa normal que saia do hospital andando O único elemento de que dispunha para trabalhar no hospital era a minha mente E desde que você tenha sua mente pode restaurar as coisas Fiquei atrelado a um respirador e disseram que eu jamais voltaria a respirar sozinho Com o diafragma destruído Mas uma vozinha ficava me dizendo Respire fundo, respire fundo E finalmente me retiraram do respirador Não conseguiram encontrar explicação Eu não podia permitir que coisa alguma me traça na mente Me distraísse de meu objetivo ou minha visão Eu tinha estabelecido por meta Sair andando do hospital no Natal E foi o que fiz Saí andando do hospital com minhas próprias pernas Disseram que era impossível fazê-lo Eis um dia que jamais esquecerei Para quem neste momento estiver sentado em algum lugar sentindo dor Se eu puder resumir minha vida e resumir para alguém que ali pode fazer na vida Eu o descreveria em poucas palavras O homem se torna aquilo em que pensa Morris Goodman é conhecido como o homem milagre Sua história foi escolhida para The Secret O Segredo porque demonstra o poder imensurável e o potencial ilimitado da mente humana Morris conhecia o poder dentro de si para realizar aquilo em que escolheu pensar Tudo é possível A história de Morris Goodman vem inspirando milhares de pessoas a pensar, imaginar e sentir o caminho de volta à saúde Ele transformou o maior desafio da sua vida na maior dádiva Desde que foi lançado o filme The Secret, O Segredo Fomos inundados de histórias miraculosas sobre doenças de todo tipo Se dissolvendo do corpo das pessoas depois de terem assistido ao filme Tudo é possível quando se acredita Na questão da saúde, eu gostaria de deixar para você essas palavras esclarecedoras do Dr. Ben Jones Agora estamos entrando na era da medicina energética No universo tudo tem uma frequência e você só precisa mudá-la ou criar uma frequência oposta É muito fácil mudar tudo no mundo, sejam doenças ou questões emocionais ou quaisquer outras Isso é sensacional e é a coisa mais importante que já nos aconteceu Resumos do segredo Quando um paciente acredita de fato que o comprimido é uma cura, recebe aquilo que acredita e acaba curado A concentração na saúde perfeita é algo que podemos fazer dentro de nós A despeito do que possa estar acontecendo no exterior O riso atrai alegria, elimina a negatividade e leva a curas milagrosas A doença é retida no corpo pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada a ela Se você está se sentindo indisposto, não fale nisso, exceto se quiser intensificar o mal-estar Se ouvir as pessoas falarem sobre suas doenças, irá acrescentar energia a estas Em vez disso, mude a conversa para coisas boas e dedique pensamentos poderosos à visão daquelas mesmas pessoas com saúde As crenças sobre envelhecimento estão todas em nossa mente Portanto, afaste esses pensamentos de sua consciência Concentre-se na saúde e na eterna juventude Não dê ouvidos às mensagens da sociedade sobre doenças e envelhecimento As mensagens negativas não servem para você O segredo para o mundo Lisa Nichols A tendência das pessoas é olhar os objetos desejados e dizer Sim, eu gosto disso, eu quero isso Entretanto, também olham o que não querem e a isso dedicam a mesma dose de energia, quando não mais Na convicção de poder afastá-lo, eliminá-lo, obliterá-lo Em nossa sociedade, tentamos lutar contra coisas Lutar contra o câncer, a pobreza, a guerra, as drogas, o terrorismo, a violência Costumamos lutar contra tudo o que não queremos O que na prática acaba criando mais uma luta Haley Criamos tudo o que focalizamos Logo, se ficarmos furiosos com, por exemplo, uma guerra em curso Ou com adversidade ou sofrimento Acrescentaremos nossa energia ao processo Estamos nos intrometendo e isso só cria resistência Aquilo que você resiste, persiste A razão de persistir àquilo que você resiste é que ao resistir a uma coisa você está dizendo Não, eu não quero isso, porque me faz sentir da forma como eu me sinto agora Logo, está investindo ali um sentimento realmente forte de Eu não gosto nada dessa sensação Então, é este sentimento que vem correndo em sua direção Oferecer resistência a alguma coisa é como tentar mudar as imagens externas Depois que foram transmitidas É um esforço em vão Para criar novas imagens, é preciso ir lá dentro E emitir um novo sinal com seus pensamentos e sentimentos Quando você resiste ao que apareceu Está acrescentando mais energia e poder a essas imagens que lhe desagradam E trazendo mais imagens semelhantes Num ritmo acelerado Determinado fato ou situação só vai se ampliar Pois tal é a lei do universo Jack Canfield O movimento contra a guerra cria mais guerra O movimento antidrogas, na verdade, criou mais drogas Porque nos concentramos no que não queremos As drogas Lisa Nichols É crença geral que, se quisermos realmente eliminar algo Basta nos concentrar nele Para nós, que sentido teria desperdiçar toda energia em um problema específico Em vez de nos concentrar mais na confiança, no amor, na vida Em abundância, na educação ou na paz Jack Canfield Madre Teresa era brilhante Ela disse Jamais comparecerei a um comício contra a guerra Se você tiver em um comício pela paz Pode me convidar Ela sabia Ela entendia o segredo Vejam o que ela disse ao mundo Heli Dwoski Logo, se você é contra a guerra Em vez disso, seja pró-paz Se é antifome Seja pró-fartura Se é contra determinado político Seja partidário de seu adversário Frequentemente, as eleições se decidem Em favor do candidato Que desagrada Há muita gente Porque ele está recebendo toda a energia E toda a concentração Tudo neste mundo começa de um pensamento As coisas grandes ficam maiores Porque vão recebendo todos os pensamentos De um número cada vez maior de pessoas Então, esses pensamentos e emoções Mantém aquele acontecimento preciso em nossa existência E o amplificam Se em vez disso, desfiássemos deles Nossos pensamentos concentrando-nos no amor Ele poderia não existir Ele iria se evaporar e desaparecer Lembre-se E esta é uma das afirmativas mais difíceis E mais maravilhosas de entender Lembre-se de que não importa Ler a respeito daquilo o tempo todo Depois critica ainda mais Bem, você está criando mais daquela mesma coisa Você não pode ajudar o mundo Pela concentração nas coisas negativas Quando você se concentra na negatividade do mundo Além de reforçá-la Você ainda traz, ao mesmo tempo Mais negatividade para a sua própria vida Quando surgirem imagens que lhe desagradam Aproveite a deixa para mudar seu pensamento E emitir um novo sinal Se for uma situação mundial Você não estará impotente Pois detém todo o poder Visualize todos felizes Concentre-se na abundância de alimento Dedique seus pensamentos poderosos Aquilo que é desejado Se você tem a capacidade de fazer tudo isso pelo mundo Ao emitir sentimento de amor e bem-estar Apesar do que acontece ao seu redor James Ray São muitas as ocasiões em que me dizem Ora, James Eu preciso me manter informado Talvez você precise estar informado Mas não precise estar inundado Quando eu descobri o segredo Tomei a decisão de nunca mais assistir ao noticiário Nem ler os jornais Porque não me traziam bem-estar As agências e os jornais Não devem ser responsabilizados Pela divulgação de más notícias Nós, na condição de comunidade global Somos os responsáveis por isso Quando há manchetes dramáticas Compramos mais jornais Um desastre nacional ou internacional Faz disparar a audiência dos canais de notícias Então, os jornais e as agências Nos dão más notícias Porque, enquanto sociedade É isso que demonstramos querer A mídia é o efeito E nós a causa É apenas a lei da atração Entrando em ação As agências de notícias E os jornais Vão mudar o que nos fornecem Quando emitirmos um novo sinal E nos concentrarmos no que desejamos Michael Bernard Aprenda a ficar sereno E a desviar sua atenção Daquilo que não deseja E de toda a carga emocional Que cerca estas coisas Desloque a atenção Para o que você deseja vivenciar A energia flui Para onde a atenção se dirige Pense verdadeiramente E vossos pensamentos Irão saciar a fome do mundo Horatio Bonar Você está começando a enxergar O poder fenomenal Que detém neste mundo Graças a sua mera existência Quando se concentra Nas coisas boas Você se sente bem E traz paz ao mundo Mais coisas boas Ao mesmo tempo Introduz em sua própria vida Mais coisas boas Quando se sente bem Você eleva a sua vida E o mundo A lei é perfeição Em ação John Demartini Eu sempre digo Que quando a voz E a visão no interior Se tornam mais profundas Nítidas E audíveis Do que as opiniões externas Você terá dominado Sua vida Lisa Nichols Não é tarefa sua Mudar o mundo Nem as pessoas ao seu redor Sua tarefa É se deixar levar Pelo fluxo interior Do universo E celebrá-lo Dentro do mundo Que existe Você domina Sua vida E o universo Está respondendo A cada comando seu Não se deixe hipnotizar Pelas imagens Que surjam Se não forem As que você deseja Tome conhecimento Delas Procure atenuá-las Se puder E deixe-as partirem Depois disso Tenha novos pensamentos Sobre o que deseja Sinta-os E seja grato Por isso ter sido feito O universo é abundante Doutor Joe Vitale Uma das perguntas Que ouço o tempo todo é Se todo mundo Usar o segredo E todos tratarem o universo Como um catálogo de vendas Não haverá escassez? Não irão todos correr Para o banco Que acabará falindo? Michael Burnett A beleza do ensinamento Do segredo É que há fartura Bastante para todos Dentro da mente Da humanidade Há uma mentira Que atua como um vírus E essa mentira é Não há recursos Suficientes Para todos Há escassez Limitação E insuficiência E a mentira Faz as pessoas Viverem em medo Ganância Usura E os pensamentos De medo Ganância Usura E escassez Se transformam Na vivência Delas Portanto O mundo tomou Uma pílula De pesadelo A verdade É que há recursos Suficientes Para todos Há quantidades Mais do que Suficientes De ideias Criativas De poder De amor De alegria Tudo isso Começa a se manifestar Por intermédio De uma mente Que esteja consciente De sua própria Natureza Infinita Achar Que não há O suficiente É ver as imagens Externas E julgar Que tudo Vem de fora Se você o fizer De certo Verá escassez E limitação Você agora Você agora Já sabe Que nada Começa A existir A partir Do exterior Que tudo Parte do ato Inicial De pensá-lo E senti-lo No íntimo Sua mente É o poder Criativo De todas As coisas Logo Como poderia Ver escassez Seria impossível Sua capacidade De pensar É ilimitada E o mesmo Acontece com todos Quando você tem Esse conhecimento Pensa a partir De uma mente Que tem consciência De sua própria Natureza Infinita James Ray Todos os grandes Mestres que já Pisaram esse planeta Disseram a você Que a vida Deveria ser Abundante A essência Desta lei É que você deve Pensar em abundância Ver abundância Sentir abundância Acreditar na abundância Não deixe o pensamento De limitação Penetrar sua mente Robert Collier John Assaraf E assim Exatamente Quando achamos Que os recursos Estão diminuindo Encontramos Novos recursos Que podem realizar As mesmas coisas A verdadeira história De uma equipe De prospeção De petróleo De Belize É exemplo Inspirador Do poder Da mente humana Para descobrir Recursos Os diretores Da Belize Natural Energy Limitada Foram capacitados Pelo imitente Doutor Tony Quinn Especializado Em treinamentos De fisiologia Humanística Graças a esse Treinamento De poder Da mente Eles estavam Confiantes De que se Tornaria realidade A visualização De Belize Como um Bem sucedido País Podo Produtor De petróleo Eles deram Um corajoso Passo Adiante Ao fazer Prospeção De petróleo Em Spanish Lookout E num curto Espaço De um ano Tornou-se Realidade O sonho E a visão Que tiveram A empresa Descobriu Algo A empresa Descobriu Abundante Fluxo De petróleo De mais alta Qualidade Onde Fracassaram A pesquisa De 50 Outras Empresas Graças A um grupo Extraordinário De pessoas Que acreditaram No poder Ilimitado De suas Próprias Mentes Belize Se tornou Um país Produtor De petróleo Nada É limitado Nem os recursos Nem qualquer outra coisa Só é limitado Na mente Humana Quando abrirmos Nossas mentes Ao ilimitado Poder Criativo Promoveremos Abundância E veremos E vivenciaremos Um mundo Totalmente Novo John Demartini Embora digamos Que há escassez Não abrimos Nossa visão Para perceber Tudo Que nos cerca Doutor Joe Vitale Você sabe Que quando as pessoas Começam a viver A partir do próprio coração E a buscar O que desejo Não buscam As mesmas coisas Esta é a beleza Do processo Nem todos nós Queremos BMWs Nem procuramos A mesma pessoa Nem as mesmas Experiências Nem as mesmas roupas Nem todos nós Queremos Preencher a lacuna Você está aqui Nesse planeta glorioso Munido deste poder Maravilhoso Para criar sua vida Não há limites Para o que pode criar Para si Porque sua capacidade De pensar É ilimitada Não pode criar As vidas De outras pessoas Não pode pensar Por elas E se tentar impor Aos outros Suas opiniões Só vai atrair Algo do universo Individualmente Ele oferece tudo A todos Sem qualquer Parcialidade Robert Collier O universo Oferece de tudo A todos Por meio Da lei Da atração Você tem a capacidade De escolher Aquilo que deseja Vivenciar Deseja que haja Suficiente Para você E para todos Então escolha isso E saiba que Existe abundância De tudo Há suprimentos Ilimitados Existe magnificência Todos nós Temos a capacidade De explorar Esse estoque Invisível E ilimitado Recorrendo A nossos pensamentos E sentimentos Trazê-lo Para a nossa Experiência Então escolha Para si Porque só você Pode fazê-lo Lisa Nichols Tudo o que você deseja Toda a alegria O amor A abundância Prosperidade Bem-aventurança Está ali Pronto para você pegar E você precisa Ter fome disso Precisa ter intenção E quando você agir Intencionalmente E desejar Com ardor O universo Lhe entregará Cada coisa Que você desejou Reconheça as coisas Bonitas e maravilhosas Ao seu redor Abençoando-as E louvando-as Por outro lado Não gaste tempo Em criticar E lamentar O que hoje Não funcionou A seu contento Reconheça Tudo o que deseja Para poder receber Mais do mesmo As sábias palavras De Lisa Louvar e abençoar As coisas A seu redor Valem ouro Louve e abençoe Tudo em sua vida Quando você louva Ou abençoa Está na mais alta Frequência do amor Na Bíblia Os hebreus Usavam o ato De abençoar Para trazer Saúde Riqueza E felicidade Eles conheciam O poder da benção Para muitos O único momento De abençoar É quando alguém Dá um espirro Assim Não usaram Em pleno proveito O próprio Um dos maiores Poderes Existentes O dicionário Define abençoar Como Invocar O favor divino E outorgar Bem-estar Ou prosperidade Portanto Comece agora mesmo A invocar O poder da benção Em sua vida E abençoe Tudo e todos Faça o mesmo Quanto ao elogio Pois ao elogiar Alguém Ou alguma coisa Você está dando amor E emitindo Aquela generosa Frequência Irá vê-la Retornar a você Multiplicada Por 100 Os atos De louvar E abençoar Dissolvem Toda a negatividade Portanto Elogie E abençoe Seus inimigos Se você Amaldiçoar Os inimigos A maldição Retornará Para você Se os elogiar E abençoar Irá dissolver Toda a negatividade E desavença E o amor Da benção E do louvor Retornará Para você Enquanto Abençoa E elogia Você sentirá A mudança Feita Para uma nova Frequência Com a realimentação Dos bons Sentimentos Doutor James Whitley A maioria Dos líderes Do passado Faltou a parte Essencial Do segredo Que é Conferir Poder E partilhá-lo Com os demais Em toda a história Da humanidade Essa é a melhor época Para se estar vivo É a primeira vez Que temos Nas pontas Dos dedos O poder de adquirir Conhecimento Com esse conhecimento Você está se tornando Consciente Da verdade Do mundo E de si mesmo No tocante ao mundo Minhas maiores Intuições Do segredo Vieram dos ensinamentos Resumos do segredo Você atrai aquilo A que resiste A que resiste Por estar intensamente Concentrado nele Com a emoção Para mudar Alguma coisa Volte-se para si mesmo E imita um novo sinal Com seus pensamentos E sentimentos Você não pode ajudar o mundo Pela concentração Nas coisas negativas Enquanto se concentra Nos acontecimentos Mundiais negativos Além de reforçá-los Também introduz Mais coisas negativas Em sua própria vida Em vez de se concentrar Nos problemas do mundo Dedique sua atenção E energia A confiança Ao amor A abundância A educação E a paz Nunca ficaremos Desabastecidos De coisas boas Porque elas são Mais do que suficientes Para todos A vida visa A abundância Por meio de seus pensamentos E sentimentos Você tem a capacidade De explorar O manancial Ilimitado E trazê-lo Para a sua experiência Louve E abençoe Tudo no mundo E você Dissolverá A negatividade E a desavença E se alinhará Com a mais alta Frequência O amor O segredo Para você Dr. John Helig Quando olhamos Em torno Ou mesmo Para nossos corpos O que vemos É a ponta Do iceberg Bob Proctor Pense nisto Por um momento Olhe para sua mão Ela parece sólida Mas na verdade Não é Se você colocá-la Sobre o microscópio Adequado Verá uma massa De energia Vibrando John Assaraf Tudo é feito De uma mesmíssima Coisa Seja sua mão O oceano Ou uma estrela Dr. Ben Johnson Tudo é energia E permita-me Ajudar você Um pouco A entender isso Existem O universo Nossa galáxia Nosso planeta E depois Os indivíduos E aí Dentro desse corpo Existem Os sistemas De órgãos Depois as células Depois as moléculas E depois Os átomos E depois Existe a energia Logo São muitos níveis Em que pensar Mas tudo No universo É energia Quando descobri O segredo Quis saber O que a ciência E a física Entendiam Em termos Desse conhecimento O que encontrei Foi surpreendente Um dos fatos Mais estimulantes De viver Nesta época É que as descobertas Da física quântica E da nova ciência Estão em total harmonia Com os ensinamentos Do segredo E com tudo O que ao longo Da história Os grandes mestres Têm sabido Na escola Nunca estudei Ciência Ou física E no entanto Ao ler os livros Complexos Sobre física quântica Eu os entendi Perfeitamente O que queria Entendê-los O estudo Da física quântica Me ajudou A alcançar Uma compreensão Mais profunda Do segredo No nível Energético Para muitos A crença Se fortalece Quando vem A perfeita Correlação Entre o conhecimento Do segredo E as teorias Da nova ciência Permita-me explicar De que maneira Você é a mais poderosa Torre de transmissão Do universo Em termos simples Toda energia Vibra numa frequência E o que determina Sua frequência De vibração A qualquer momento Dado É o que você Pensa E sente Todas as coisas Que você deseja São formadas De energia E elas também Estão vibrando Tudo é energia Eis o fator Deslumbrante Quando você Pensa no que deseja E emite Aquela frequência Faz vibrar Na mesma frequência A energia Daquilo que deseja E o traz Para você Ao se concentrar No que deseja Você muda A vibração Dos átomos Daquela coisa Fazendo-a Vibrar Para você A razão De você ser A mais poderosa Torre de transmissão Do universo É ter recebido O poder De concentrar Sua energia Por meio De seus pensamentos E alterar As vibrações Daquilo Em que se concentra O que então Atrai O que deseja Magneticamente Para você Quando você Pensa nas coisas Que deseja E se sente bem Imediatamente Entra em sintonia Com aquela frequência O que então Leva a energia De todas aquelas coisas A vibrar Para você E elas Aparecem Em sua vida Segundo a lei Da atração Os iguais Se atraem Você é um imã Energético Portanto Energiza Eletricamente Todas as coisas E se energiza Eletricamente Atraindo Tudo o que deseja Os seres humanos Gerenciam Sua própria energia Magnetizante Porque ninguém Externo a eles Pode pensar Ou sentir Por eles E nossas frequências São criadas Por pensamentos E sentimentos Há quase um século Sem contar Com o benefício De todas as descobertas Científicas Dos últimos 100 anos Charles Reynel Escreveu sobre o modo Operacional do universo A mente universal Não é só inteligência É também substância E essa substância É a força de atração Que liga os elétrons Pela lei da atração Para formarem os átomos Os átomos Por sua vez São ligados Pela mesma lei E formam as moléculas As moléculas Assumem formas objetivas E assim Constatamos E assim Constatamos Que a lei É a força criativa Por trás De cada manifestação Não só de átomos Mas de mundos Do universo De tudo Que a imaginação Pode formar Uma concepção Charles Reynel Bob Proctor Seja qual for a cidade Onde mora Você tem no corpo Quantidade suficiente De energia De força Potencial Para eliminar A cidade inteira Por quase Uma semana Tornar-se consciente Desse poder É se transformar Numa fonte De energia O universo É a fonte De energia Ele contém Energia suficiente Para atender A qualquer situação Da vida De qualquer indivíduo Quando a mente individual Toca a mente universal Ela recebe Todo o poder Contido aí Charles Reynel James Ray A maioria dos indivíduos Se define Pelo corpo finito Mas você não é Um corpo finito Mesmo Sob microscópio Você é um campo De energia O que nós sabemos Sobre energia É isto Você pergunta Ao físico quântico O que cria o mundo E ele dirá A energia Ora Descreva a energia Tudo bem Ela não pode ser criada Nem destruída Ela sempre foi E sempre tem sido Tudo o que sempre existiu Ela está entrando na forma Atravessando a forma E saindo da forma Se perguntar A um teólogo O que criou o universo Ele dirá Deus Então descreva Deus Sempre foi E sempre será Não pode ser criado Nem destruído Tudo o que sempre foi E para sempre será E sempre se transformando Viu só? É a mesma descrição Mas com outra terminologia Então Se você julga Esse invólucro de carne Que circula por aí Pense duas vezes Você é um ser espiritual Você é um campo energético Operando num campo energético Mais amplo Como é que tudo isso Faz de você Um ser espiritual? Para mim A resposta a essa pergunta É uma das partes mais maravilhosas Dos ensinamentos do segredo Você é a energia Que não pode ser criada Nem destruída Apenas muda de forma Isso quer dizer Você A genuína essência de você A pura energia de você Sempre existiu E sempre existirá Não pode jamais Não ser No nível profundo Você sabe disso Você consegue imaginar Se não sendo Apesar de tudo Que viu E vivenciou Em sua vida Consegue se imaginar Não sendo Você não consegue Imaginá-lo Porque é impossível Você é uma energia Eterna A mente universal Única Dr. John Hellig A mecânica quântica O confirma A cosmologia quântica O confirma Que o universo Emerge essencialmente Do pensamento E que toda essa matéria Que nos cerca É apenas Pensamento Precipitado Em última análise Somos a fonte Do universo E quando entendemos Esse poder Por meio Da experiência direta Podemos começar A exercitar Nossa autoridade E conseguir Cada vez mais Criar tudo De dentro do campo De nossa própria consciência A qual Em última análise É a consciência universal Que governa o universo Começar a conhecer Tudo Assim Dependendo do modo Positivo Ou negativo De usarmos Esse poder Assim será O tipo de corpo Em termos De saúde Ou o tipo De ambiente Que criaremos Logo Somos os criadores Não só De nosso próprio Destino Porém Em última análise Os criadores Do destino Universal Somos os criadores Do universo Portanto Para o potencial Humano Realmente Não há limite É até onde Reconhecemos Aquele dinamismo Profundo E o exercitamos Até onde Utilizamos Nosso poder Isso realmente Tem a ver Também Com o nível No qual Pensamos Alguns Dos maiores Mestres E avatares Descreveram O universo Da mesma Forma Que o Dr. Hegel Afirmando Que só existe A mente Universal Única E que não Há nenhum Lugar Onde ela Não esteja Ela existe Em tudo A mente Única É toda Inteligência Toda Sabedoria E toda Perfeição E ela É tudo E está Em toda Parte Ao mesmo Tempo Se tudo Está Na mente Universal Única E sua Totalidade Existe Em toda Parte Então Tudo Está Em você Deixe-me Ajudá-lo A entender O que Isso Significa Para você Significa Que toda Possibilidade Já existe Todo Conhecimento Todas As Descobertas E todas As Invenções Do Futuro Estão Na mente Universal Como Possibilidades Esperando Ser Atraídas Pela Mente Humana Na História Todas As Criações E Invenções Também Foram Atraídas Da Mente Universal Conscientemente Ou Não Como Atrair Coisas Da Mente Universal Basta Você Ter Consciência Dela E Usar Sua Maravilhosa Imaginação Busque No Entorno Necessidades A Serem Atendidas Imagine Que Tivéssemos Uma Grande Invenção A Fazer Pense Nas Necessidades E Depois Imagine E Pense Na Você Não Precisa Elaborar A Descoberta Ou Invenção Pois A Mente Suprema Já Contém Essa Possibilidade Basta Focar A Mente No Resultado Final E Imaginar A Satisfação Da Necessidade E E Você Irá Materializá-la Assim Como Pedir Sentir Acreditar Assim Também Receberá Há um Acervo Ilimitado De Ideias Esperando Ser Exploradas E Convertidas Por Você Em Realidade Você Retém Tudo Em Sua Consciência A Mente Divina É A Única Realidade Charles Fillmore John Assaraf Estamos Todos Conectados Uns A Os Outros Apenas Não Nos Damos Conta Não Existe Um Lá Fora E Um Aqui Dentro No Universo Tudo Está Conectado É Tudo Um Mesmo Campo Energético Por Isso Independentemente Da Forma De Encarar O Universo O Resultado É Sempre O Mesmo Nós Somos Um Estamos Todos Conectados E Somos Parte Do Campo Energético Único Ou Da Mente Suprema Única Ou Da Consciência Única Ou A Fonte Criativa Única Não Importa Como Você A Chame Mas Todos Ainda Somos Um Se Você Pensar Na Lei Da Atração Em Termos De Todos Nós Sermos Um Verá A Absoluta Perfeição Dessa Lei Você Entenderá Por que Seus Pensamentos Negativos Sobre Outra Pessoa Retornarão Para Ferir Apenas Você Nós Somos Um Você Só Pode Sofrer Dano Se Resultado De Livre Arbítrio Para Poder Escolher Mas Quando Alimenta Pensamentos E Sentimentos Negativos Está Se Separando Do Bem Único E Total Pense Em Todas As Emoções Negativas Que Existem E Descobrirá Que Todas Se Fundamentam No Medo Elas Tem Origem Nos Pensamentos De Separação E No Ato De Ver Separados Dos Demais A Competição É Um Exemplo De Separação Para Começar Quando Você Tem Pensamentos De Competir Eles São Ditados Pela Mentalidade De Carência Como Se Você Afirmasse Que O Estoque É Limitado Que Não Há Recurso Suficiente Para Todos Obrigados Então A Competir E Lutar Por Sua Obtenção Quando Você Compete Não Pode Ganhar Nunca Mesmo Achando Que Sim Pela Lei Da Atração Ao Competir Você Atrai Muitas Pessoas E Situações Como Adversários Em Cada Aspecto De Sua Vida E No Final Perderá Nós Todos Somos Um Portanto Quando Compete Você Age Contra Si Você Tem Que Tirar Da Cabeça A Competição E Se Tornar Uma Mente Criativa Concentre Se Apenas Em Seus Sonhos Suas Visões E Elimine Da Equação Qualquer Competição O Universo É O Suprimento E Provedor Universal De Tudo Tudo Se Origina Do Universo E É Entregue A Você Segundo A Lei Da Atração Por Meio De Pessoas Circunstâncias E Acontecimentos Pense Nessa Lei Como A Lei Da Oferta Ela Que Permite Se Abastecer Do Estoque Infinito Quando Você Emite A Frequência Perfeita Daquilo Que Deseja As Pessoas Circunstâncias E Acontecimentos Perfeitos São Atraídos Em Sua Direção E Entregues A Você As Coisas Que Você Deseja Não Lhe São Dadas Por Pessoas Se Mantiver Essa Falsa Convicção Você Conhecerá A Carência Porque Está Considerando O Mundo Exterior E As Pessoas Como Suprimentos O Verdadeiro Suprimento É O Campo Invisível Quer Você O Chame De Universo Mente Suprema Deus Inteligência Infinita Ou Qualquer Para Si Pela Lei Da Atração E Por Estar Sintonizado Na Frequência E Harmonia Com Suprimento Universal A Inteligência Universal Que Perpassa Tudo Mobilizou As Pessoas As Circunstâncias E Os Acontecimentos Para Dar Aquilo A Você Porque Essa É A Lei Lisa Nichols Com Frequência Ficamos Distraído Por Essa Coisa Chamada Nosso Corpo E Nosso Ser Físico Isso Só Serve Para Conter Seu Espírito E Seu Espírito É Tão Grande Que Enche Um Cômodo Inteiro Você É A Vida Eterna Você É Deus Manifestando Em Forma Humana Feito A Perfeição Michael Bernard Espiritualmente Poderíamos Dizer Que Somos A Imagem E A Semelhança De Deus Poderíamos Dizer Que Somos Outra Forma De Universo Se Tornar Consciente De Si Poderíamos Dizer Tudo Isso Seria Verdade 99% De Quem Você É Está Invisível E Intocável Bookmaster Filler Você É Deus Num Corpo Físico Você É O Espírito Na Carne Você É A Vida Eterna Expressando Se Como Você Você É Um Ser Cósmico Você É Todo Poder Você É Todo Sabedoria Você É Todo Inteligência Você É Perfeição Você É Magnificência Você É O Criador Está Gerando Sua Criação Neste Planeta James Ray Todas As tradições Afirmam Que Você Foi Criado A Imagem E Semelhança Da Fonte Criativa Isso Quer Dizer Que Você Tem Potencial E Poder Divinos Para Criar Seu Mundo Que Você É Até Agora Talvez Você Tenha Criado Coisas Maravilhosas E Dignas De Você Talvez Não A Pergunta Que Ele Proponho É Os Eles São Dignos De Você Se Não Forem Então Não Seria Este O Momento Certo Para Mudá-los Porque Você Tem O Poder De Fazê-lo Todo Poder Provém De Dentro E Portanto Está Sob Nosso Controle Robert Cully Você Não É Seu Passado Jack Canfield Muitos Se Sentem Vítimas Na Vida E Com Frequência Apontam Para Fatos Passados Talvez A Infância Com Pai Abusivo Ou A Família Desajustada A Maioria Dos Psicólogos Acredita Que Talvez 85% Das Famílias São Desajustadas Então De Repente Você Nem É Tão Original Meus Pais Eram Alcoólatras Meu Pai Abusou De Mim Minha Mãe Se Disforciou Dele Quando Eu Tinha Seis Anos Quer Dizer De Uma Forma Ou De Outra Essa É História De Quase Todo Mundo A Pergunta Real É O Que Você Vai Fazer Agora O Que Escolhe Agora Porque Você Tanto Pode Ficar Focado Naquilo Ou Pode Focar No Que Não Deseja O Que Escolhe Agora Porque Você Tanto Pode Ficar Focado Naquilo Ou Pode Focar No Que Deseja E Quando As Pessoas Começam A Focar No Que Desejam O Que Elas Não Desejam Se Desfaz E O Que Elas Desejam Se Expande E A Outra Parte Desaparece Uma Pessoa Que Fixe A Mente No Lado Sombrio Da Vida Que Fique Revivendo Os Infortunios E As Desilusões Do Passado Está Pedindo Que O Mesmo No Futuro Se Você Nada Vê No Futuro Se Não Má Sorte Está Pedindo Por Ela E Certamente Irá Obtê-la Prentice No Forte Se Você Olhar Para Trás E Se Concentrar Nas Dificuldades Do Passado Só Trará Mais Situações Difíceis Para Si No Presente Abra Mão De Tudo Aquilo Não Importa O Que Deseja Faça Isso Em Se Tem Mágoa De Alguém Ou Acusa De Algo No Passado Só Está Prejudicando A Si Você É O Único Que Pode Criar A Vida Que Merece Quando Se Concentrar Deliberadamente No Que Deseja Quando Começar A Irradiar Bons Sentimentos A Lei Da Atração Responderá Você Só Precisa Começar E Ao Fazê-lo Irá Desencadear A Magia Lisa Nichols Você É Quem Traça Seu Destino Você É O Autor Você Descreve A História A Caneta Está Em Sua Mão E O Fecho É O Que Você Escolher Michael Bernard Maravilhoso Na Lei Da Atração É Que Você Pode Começar De Onde Está E Pode Começar A Pensar Pensamento Real E Pode Começar A Gerar Dentro De Si O Sentimento De Harmonia E Felicidade A Lei Começará A Responder A Isso Doutor Joe Vitale Então Agora Você Começa A Ter Convicções Distintas Como Há Recursos Que Não Estou Envelhecendo Estou Rejuvenescendo Podemos Criar Do Jeito Que Quisermos Pelo Uso Da Lei Da Atração Michael Bernard E Você Pode Se Libertar De Seus Padrões Hereditários Códigos Culturais Crenças Sociais E Provar De Uma Vez Por Todas Que O Poder Que Tem Dentro De Si É Maior Do Que O Poder Que Existe Dentro Do Mundo Talvez Você Esteja Pensando Bem Está Tudo Muito Bom Mas Não Posso Fazer Isso Ou Ela Não Vai Me Deixar Fazer Isso Ou Ele Nunca Me Deixará Fazer Isso Ou Não Tenho Dinheiro Bastante Para Fazer Isso Ou Não Sou Forte Bastante Para Fazer Isso Ou Não Sou Rico Bastante Para Fazer Isso Ou Não Sou Não Sou Não Sou Não Sou Sou Cada Um Vezes Não Sou É Uma Criação Convém Estar Consciente Quando Você Diz Não Sou E Pensar Sobre O Que Está Criando Ao Dizê-lo Uma Importante Informação Intuitiva Partilhada Pelo Dr. Wolf Foi Igualmente Documentada Por Todos Os Grandes Mestres Com Poder Das Palavras Eu Sou Eu Estou Quando Você Diz Eu Sou Ou Eu Estou As Palavras Seguintes Invocam A Criação E Com Força Tremenda Porque Você Está Declarando Que Se Trata De Um Fato Você Está Afirmando Com Certeza Então Imediatamente Depois De Dizer Eu Estou Cansada Ou Eu Estou Sem Dinheiro Ou Eu Estou Doente Ou Eu Estou Atrasada Ou Eu Estou Com Excesso De Peso Ou Eu Estou Velho O Gênio Dirá Seus Desejos Para Mim Não Seria Boa Ideia Começar A Usar Em Seu Proveito As Duas Palavras Mais Poderosas Eu Sou Que Tal Eu Sou A Receptora De Todas As Coisas Boas Eu Sou Feliz Eu Sou Abundante Eu Sou Saudável Eu Sou Amor Eu Sou Pontual Sempre Eu Sou A Eterna Juventude Eu Sou Cheio De Energia Todo Dia Em Seu Livro The Master Key Systems Charles Hanel Alega Que Existe Uma Afirmação Que Incorpora Toda E Qualquer Coisa Que Qualquer Ser Humano Possa Querer E Que Essa Afirmação Produzirá Condições Harmoniosas Para Tudo Ele Acrescenta A razão É Que A Afirmação Está Em Rigorosa Concordância Com A Verdade E Quando A Verdade Aparece Toda Forma De Erro Ou Discórdia Deve Forçosamente Desaparecer A afirmação É Esta Eu Sou Inteiro Perfeito Forte Poderoso Amoroso Harmonioso E Feliz Se Parece Trabalhoso Trazer Do Invisível Para Visível Aquilo Que Você Deseja Experimente Um Atalho Veja Como Se Fosse Um Fato Absoluto Que Deseja E Isso Irá Manifestar Na Velocidade Da Luz O Objeto De Seu Desejo No Segundo Em Que Você Pedir Ele É Fato No Campo Espiritual Universal E Aquele Campo É Só O Que Existe Quando Em Sua Mente Você Concebe Alguma Coisa Saiba Ela Que É Um Fato E Sua Manifestação Inquestionável Não Há Limite Quanto Ao Que Essa Lei Pode Fazer Por Você Atreva Se A Acreditar Em Seu Próprio Ideal Pense No Ideal Como Fato Já Consumado Charles Hanel Quando Sua Visão Do Veículo Motorizado As Pessoas Ao Seu Redor O Ridicularizaram E Pensaram Que Para Perseguir Uma Visão Tão Alucinada Devia Ter Enlouquecido Henry Ford Sabia Muito Mais Do Que As Pessoas Que Zambavam Dele Ele Conhecia O Segredo E A Lei Do Universo Quer Você Ache Que Pode Quer Você Ache Que Não Pode De De Jeito De Tudo Que Desejar No Passado Talvez Tenha Subestimado Sua Própria Inteligência Ora Agora Você Sabe Que A Mente Suprema E Que Pode Retirar Da Mente Suprema Qualquer Coisa Que Desejar Qualquer Invenção Qualquer Inspiração Qualquer Resposta Qualquer Coisa Você Pode Fazer Qualquer Coisa Que Desejar Você É Um Gênio Indescritível Portanto Comece A Se Dizer Isso E Tome Consciência De Quem Você Realmente É Michael Bernard Haverá Algum Limite Para Isso Não Em Absoluto Somos Seres Ilimitados Não Há teto Para Nós Capacidades Talentos Dotes E O Poder Que Existe No Interior De Cada Indivíduo Que Está No Planeta São Ilimitados Tome Consciência De Seus Pensamentos Todo Seu Poder Reside Em Sua Consciência Desse Poder E Na Permitir Sua Mente Pode Ser Um Trem Desgovernado Ela Pode Arrastar Você Para Pensamentos Do Passado E Depois Para Pensamentos Do Futuro Tomar Maus Momentos Do Passado E Projetá-los Em Seu Futuro Esses Pensamentos Descontrolados Também Criam Quando Está Consciente Você Está No Presente E Sabe O Que Está Pensando Você Assumiu O Controle De Seus Pensamentos E É Aí Que Se Encontra Todo Seu Poder Portanto Como Se Tornar Mais Consciente Um Jeito É Parar E Se Indagar O Que Estou Pensando Agora O Que Estou Sentindo Agora No Momento Em Que Você Pergunta Fica Consciente Porque Trouxe A Mente De Volta Ao Momento Presente Sempre Que Pensar Nisso Traga Se De Volta A Consciência Do Agora Faça O Centenas De Vezes Ao Dia Porque Lembre-se Todo Seu Poder Está Na Consciência Que Tem De Seu Poder Michael Bernadine Resume A Consciência Desse Poder Quando Diz Lembre-se De Lembrar Essas Palavras Viraram Tema Musical De Minha Vida Para Me Ajudar A Ser Mais Consciente E Me Lembrar De Lembrar Pedi Ao Universo Que Me Desse Um Leve Empurrão Capaz De Me Devolver Ao Presente Quando Minha Mente Dominasse A Cena E Estivesse Fazendo A Festa A Minha Custa O Leve Empurrão Acontece Quando Esbarro Em Alguma Coisa Ou Derrubo Um Objeto Ou Sonrido Forte Uma Sirene Ou Um Alarme Todas Essas Coisas Me Assinalam Que Minha Mente Decolou E Que Devo Voltar Ao Presente Recebido Os Sinais Imediatamente Me Pergunto Em Que Estou Pensando O Que Estou Sentindo Estou Consciente E Naturalmente No Momento Em Que Eu Faço Estou Consciente No Próprio Momento Em Que Se Pergunta Se Está Consciente Você Está Ali Você Está Consciente O Verdadeiro Segredo Do Poder É A Consciência Do Poder Charles Hanel Quando Você Ficar Consciente Do Poder Do Segredo E Começar A Usá-lo Todas As Suas Perguntas Serão Respondidas Quando Começar A Ter Uma Compreensão Mais Profunda Da Lei Da Atração Irá Começar A Transformar Em Hábito Fazer Perguntas E À Medida Que Fizer Irá Receber As Respostas A Cada Uma Delas Você Pode Começar Usando Este Livro Para Tal Propósito Se Estiver Buscando Resposta Ou Orientação Para Sua Vida Faça A Pergunta Acredite Que Irá Recebê-las E Depois Abra Este Livro Ao Acaso No Lugar Exato Em Que As Páginas Se Abrirem Estarão A Orientação E A Resposta Buscadas Na Verdade Durante Toda Sua Vida O Universo Tem Respondido Mas Você Só Pode Receber As Respostas Se Estiver Consciente Esteja Consciente De Tudo A Seu Redor Porque A Canais Pelos Quais Elas Chegam São Ilimitados Elas Podem Ser Entregues Sob Forma De Manchete De Jornal Que Atrai Sua Atenção Palavras Ouvidas Ao Passar Uma Canção Que Toca No Rádio Um Letreiro No Caminhão Que Passa Ou Uma Súbita Inspiração Lembre-se De Lembrar E Esteja Consciente Em Minha Vida E Na De Outros Constatei Que Não Costumamos Ter Boa Opinião Sobre Nós Nem Nos Amamos Completamente A Falta De Amor Próprio Pode Afastar De Nós Aquilo Que Desejamos Quando A Gente Não Se Ama Literalmente Afasta De Si As Coisas Tudo O Que Queremos Seja O Que For É Motivado Pelo Amor Destina Se A Experiência Do Sentimento De Amor Na Posse Das Coisas Que Queremos Juventude Dinheiro A Pessoa Perfeita O Trabalho O Corpo A Saúde Para Trair O Que Amamos Devemos Transmitir Amor E Tudo Imediatamente Aparecerá A Questão É Que Para Transmitir A Mais Alta Frequência Do Amor Você Precisa Amar A Si O Que Pode Ser Difícil Se Você Focar No Exterior E No Que Vê Agora Poderá Tropeçar Porque O Que Costumava Pensar Se Você Não Se Ama A Pessoa Que Vem Agora Será Provavelmente Cheia Dos Defeitos Que Você Enxergava Em Si Para Se Amar Plenamente Você Precisa Se Concentrar Numa Nova Dimensão De Si Tende Se Concentrar Na Presença Dentro De Si Reserve Um Momento Para Se Sentar Em Silêncio Concentre Se Em Sentir A Presença Da Vida Em Você Quando Se Concentrar Na Presença Interior Ela Começará A Se Revelar A Você É O Sentimento De Puro Amor E Bem Aventurança E É Perfeição Aquela Presença É A Perfeição De Você Aquela Presença É O Verdadeiro Você Enquanto Se Concentra Nela Enquanto A Sente Ama E Valoriza Você Se Ama De Forma Plena Provavelmente Pela Primeira Vez Em Sua Vida Toda Vez Que Você Se Observar Com Olhos Críticos Mude Imediatamente O Foco Para A Presença Interior E A Perfeição Dela Se Revelará A Você Quando O Fizer Todas As Imperfeições Que Se Manifestaram Em Sua Vida Se Dissolverão Já Que A Luz Dessa Presença Elas Não Podem Existir Seja Se 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 Desejo Recuperar A Visão Perfeita Dissolver A Doença E Restaurar O Bem Estar Transformar A Pobreza Em Fartura Reverter O Envelhecimento E A Degeneração Ou Erradicar Qualquer Negatividade Concentre-se E A Presença Dentro De Você E A Perfeição Se Manifestará A Verdade Absoluta É Que O Eu É Perfeito E Completo O Verdadeiro Eu É Espiritual E Portanto Jamais Poderá Ser Menos Do Ter Qualquer Deficiência Limitação Ou Doença Charles Ranel Resumos Do Segredo Tudo É Energia Você É Um Ímã De Energia Portanto Energiza Eletricamente Tudo Para Você E Se Energiza Eletricamente Para Tudo Que Deseja Você É Um Ser Espiritual Você É Energia E A Energia Não Pode Ser Criada Nem Destruída Ela Apenas Muda De Forma Portanto A Pura Essência De Você Sempre Foi E Sempre Será O Universo Emerge Do Pensamento Somos Criadores Não Só De Nosso Destino Mas Também Do Universo Encontra-se A seu Dispor Um Acervo Ilimitado De Ideias Todo O Conhecimento Todas As Descobertas E Invenções Estão Na Mente Universal Como Possibilidades À Espera De Ciência Todos Nós Estamos Conectados E Todos Somos Um Livre-se Das Dificuldades De Seu Passado Dos Códigos Culturais E Das Crenças Sociais Só Você Pode Criar A Vida Que Merece Um Atalho Para A Manifestação Dos Desejos É Visualizar Como Fato Absoluto Aquilo Que Se Deseja Seu Poder Está Em Seus Pensamentos Portanto Esteja Consciente Ou Seja Lembre-se De Lembrar O Segredo Para A Vida Neely Don Walsh No Céu Não Existe Um Quadro Negro Em Que Deus Escreveu O Objetivo E A Missão Que Você Tem Na Vida Não Há No Céu Um Quadro Negro Que Diga Neil Donald Walsh Homem Bonito Que Viveu Na Primeira Parte Do Século XXI Que Seguido De Um Espaço Em Branco E Tudo Que Eu Preciso Fazer Para Entender De vez O Que Estou Fazendo Aqui E Por Que Estou Aqui É Encontrar Aquele Quadro Negro E Descobrir O Que Deus Realmente Pretende De Mas Mas Não Existe Esse Quadro Negro Portanto Seu Objetivo É O Que Você Determinar Sua Missão É Que Você Se Atribui Sua Vida Será Do Jeito Que Você A Criar E Ninguém Irá Julgá-la Nem Agora Nem Nunca Você Pode Preencher O Quadro Negro De Sua Vida Com O Que Desejar Se O Preenche O Que Traz Do Passado Límpio Apague E Pode Recomeçar Aqui Mesmo Agora Mesmo Encontre Sua Alegria E Trate De Vivê-la Jack Canfield Levei Muitos Anos Para Chegar A Este Ponto Porque Fui Criado Com A Noção De Que Havia Algo Que Eu Deveria Fazer E Se Não Fizesse Deus Não Ficaria Satisfeito Comigo Quando Entendi Corretamente Que Minha Meta Principal Era Sentir E Vivenciar Alegria Comecei A Fazer Só Que Me Alegrasse Meu Lema É Se Não É Divertido Não Faça Neil Donald Walsh Alegria Amor Liberdade Felicidade Riso É Disso Que Se Trata E Se Você Se Alegra Em Ficar Sentado Meditando Por Uma Hora Por Deus Então Vá Fundo Se Se Alegra Comer Um Sanduíche De Salominho Então Vá Fundo Jack Canfield Quando Brinco Com Meu Gato Fico Em Estado De Alegria Quando Faço Um Passeio Pela Natureza Fico Em Estado De Alegria Portanto Quero Me Colocar Constantemente Naquele Estado Quando Eu Faço Então Só Preciso Ter A Intuição Do Que Quero Para Que Se Manifeste Faça As Coisas Que Le Tragam Alegria Prazer Se Você Não Sabe Do Que Gosta Pergunte Qual É O Meu Prazer E Quando Você Encontrá-lo E Se Dedicar A Ele Ao Prazer A Lei Da Atração Irá Derramar Em Sua Vida Uma Avalanche De Coisas Pessoas Situações Acontecimentos E Oportunidades Alegres Só Porque Você Está Enrageando Alegria Doutor John Hagelin Logo A Felicidade Interior É Concretamente O Combustível Do Sucesso Seja Feliz Agora Sinta-se Bem Agora É Só O Que Você Precisa Fazer Se Isso Tudo For O Que Aproveitar Da Leitura Deste Livro Então Você Terá Recebido A Parte Principal Do Segredo Doutor John Gray Tudo Que Nos Traz Bem Estar Sempre Irá Atrair Mais Bem Estar Neste Exato Momento Você Está Lendo Este Livro Foi Você Que O Atraiu Para Sua Vida E A Opção Sua Desejar Levá-lo E Utilizá-lo Se For Prazeroso Caso Não Seja Deixe-o De Lado Encontre Algo Prazeroso Que Entre Em Resonância Com Seu Coração O Conhecimento Do Segredo Está Sendo Dado A Você E O Que Fará Com Ele Fica A Seu Critério O Que Escolher Para Si Está Certo Usá-lo Ou Não Usá-lo É Opção Essa Liberdade Lhe Pertence Siga Sua Plenitude E O Universo Lhe Abrirá Portas Onde Só Havia Paredes Joseph Campbell Lisa Nichols Quando Você Segue Sua Plenitude Vive Num Espaço Constante De Alegria Você Se Abre A Abundância Do Universo Encontra Estímulo Em Partilhar A Vida Com Seus Amados E A Animação A Paixão A A Alegria Que Sente Se Tornam Contagiosas Joy Vitale É Isso Que Faço Praticamente O Tempo Todo Seguir Minha Empolgação Minha Paixão Meu Entusiasmo Passo O Dia Inteiro Fazendo Isso Bob Proctor Desfrute A Vida Porque Ela É Fenomenal É Uma Viagem Magnífica Mary Dion Você Viverá Uma Realidade Diferente Uma Vida Diferente E As Pessoas Vão Olhar Para Você E Dizer O Que Você Trabalha Usa O Segredo Maurice Goodman Então Você Pode Fazer Ter E Ser Tudo Que Antes Os Outros Consideraram Impossível Você Fazer Ter E Ser Doutor Fred Alan Wolf Agora Estamos Realmente Entrando Numa Nova Era Uma Era Na Qual A Última Fronteira Não É O Espaço Como Se Diria Em Jornada Nas Estrelas Mas A Mente Doutor John Hegeling Veja Um Futuro De Potencial Ilimitado Possibilidades Ilimitadas Lembre-se De Que Estamos Usando No Máximo 5% Do Potencial Da Mente Humana 100% Do Potencial Humano É Resultado Da Educação Adequada Então Imagine Um Mundo Em que As Pessoas Usem Seu Pleno Potencial Mental E Emocional Mas Poderíamos Chegar A Qualquer Parte Poderíamos Fazer Qualquer Coisa Conquistar Qualquer Este Momento De Nosso Glorioso Planeta É O Momento Mais Estimulante Da História Queremos Ver E Viver Como O Impossível Se Torna Possível Em Cada Campo Ou Disciplina Do Esforço Humano Quando Nos Livrarmos De Todos Os Pensamentos De Da Cria Assuma Assuma Sua Magnificência Bob Proctor Veja Assim Mesmo Com O Bem Que Você Deseja Cada Livro Religioso Nos Diz Isso Cada Livro Importante Da Filosofia Cada Grande Líder Todos Os Avatares Que Já Viveram Volte Atrás E Estude Os Sábios Muitos Deles Foram Apresentados A Você Neste Livro E Todos Eles Entendem Uma Coisa Eles Entendem O Segredo Agora Você Também Entende E Quanto Mais Usá-lo Mais Irá Entendê-lo O Segredo Está Dentro De Você Quanto Mais Usar O Poder Dentro De Si Mais O Atrairá Para Você Chegará O Momento Em Que Não Precisará Mais Praticá-lo Porque Vai Ser O Poder Vai Ser A Perfeição Vai Ser A Sabedoria Vai Ser A Inteligência Vai Ser O Amor E Vai Ser A A Alegria Lisa Nichols Você Chegou A Essa Conjuntura De Sua Vida Simplesmente Porque Algo Em Seu Íntimo Insistia Você Merece Ser Feliz Você Nasceu Para Acrescentar Alguma Coisa Para Agregar Valor A Este Mundo Para Ser Simplesmente Algo Maior E Melhor Do Que Você Foi Ontem Cada Coisa Pela Qual Você Passou Cada Momento De Hoje Em Diante Com O Que Sabe Agora Você Agora Entende Que Criador Do Seu Destino Então Quanto Mais Precisará Fazer Quanto Mais Precisará Ser Quantas Pessoas Mais Precisará Abençoar Em Razão De Sua Mera Existência O Que Você Fará Com O Momento Como Irá Aproveitar O Momento Ninguém Mais Poderá Dançar Sua Dança Ninguém Mais Poderá Cantar Sua História Quem Você É E O Que Você Faz Começa Agora Mesmo Michael Bernat Acredito Que Você É Grande Que Existe Algo De Magnífico Em Você Independentemente Do Que Lhe Tem Acontecido Na Vida Independentemente Do Quanto Se Considera Jovem Ou Velho No Momento Em Que Você Começar A Pensar Adequadamente Começará A Emergir Esse Algo Que Existe Dentro De Você Este Poder Em Seu Íntimo Que É Maior Que O Mundo Ele Tomará Posse De Sua Vida Ele Irá Alimentar Você Vestir Você Proteger Você Dirigir Você Sustentar Sua Existência Se Você Consentir Isso É O Que Eu Sei Com Certeza A Terra Gira Em Órbita Por Você Nos Oceanos A Maré Sobe E Desce Por Você Os Pássaros Cantam Por Você O Sol Nasce E Se Põe Por Você As Estrelas Surgem Por Você Cada Coisa Bonita Que Vê Cada Coisa Maravilhosa Que Vivencia Todas Estão Aí Por Você Olha Ao Seu Redor Nada Disso Poderia Existir Sem Você Não Importa Quem Você Pensou Que Fosse Agora Sabe Quem Você Realmente É Você É O Senhor Do Universo Você É O Herdeiro Do Reino Você É Perfeição Da Vida E Agora Conhece O Segredo Que A Alegria Esteja Com Você O Segredo É Resposta A Tudo Que Foi Tudo Que É E Tudo Que Algum Dia Será Ralph Waldo Emerson Resumos Do Segredo Você Precisa Preencher O Quadro Negro De Sua Vida Com O Que Deseja Tudo Que Precisa Fazer É Sentir Se Bem Agora Quanto O Momento De Assumir Sua Magnificência É Agora Estamos No Meio De Uma Era Gloriosa Quando Pararmos De Limitar Nossos Pensamentos Iremos Vivenciar A Verdadeira Magnificência Da Humanidade Em Cada Área Da Criação Faça O Que Você Ama Se Não Souber O Que Traz Satisfação Pergunte Qual É Minha Alegria Quando Se Com Com Ela Irá Trair Uma Avalanche De Coisas Alegres Porque Está Irradiando Alegria Agora Que Você Aprendeu O Conhecimento Do Segredo Fica A Seu Critério O Que Fará Com Ele O Que Escolher Será Correto O Poder É Todo Seu Biografias John Asaraf Ex-menino De Rua É Hoje Escritor Best Seller Em Diversos Países Além De Levar Uma Vida Extra Ordinária É Conferencista E Consultor De Negócios Especializado Em Ajudar Empreendedores A Expandir Se Negócios John Dedicou Os Últimos 25 Anos A Pesquisar O Cérebro Humano A Física Quântica E Estratégias Empresariais Relacionando-as A Aquisição De Sucesso Com Objetivo De Criar Estratégias De Sucesso Nos Negócios E Na Vida Aplicando O que Aprendeu Construiu Quatro Empresas Multimilionárias A Partir Do Zero E Agora Compartilha Com Empreendedores E Micro Empresários Do Mundo Inteiro Suas Originais Ideias De Como Construir Empresas E Ganhar Dinheiro Visite www.onecoach.com Para Conhecer Mais Michael Bernard Beckwith Em 1986 Transreligioso Progressista Não Alinhado Fundou O HP Internacional Espiritual Center Que Reúne 10 mil Membros Locais E Centenas De Milhares De Amigos E Afiliados Mundo Afora Participa De Debates Internacionais Com Luminários Espirituais Como Sua Santidade Dalai Lama O Dr. E.T. Arayaratini Gandhi É Co-fundador Da Association For Global New Drought Que Todos Os Anos Reúne Em um Congresso Internacional Cientistas Economistas E Artistas E Líderes Espirituais Vanguard Na tarefa De Guiar A Humanidade Para Seu Potencial Máximo Ensina Meditação E Prece Científica Coordena Retiros E Faz Palestras Em Congressos E Seminários É Criador Do Método Life Vision Process E Autor De Inspirations Of The Heart 40 Day Manifest Sophist E O Manifesto Da Paz Acesse www. www.hplive.com Para mais informações Genevieve Berend Estudou com o grande juiz Thomas Traward Um dos primeiros professores de metafísica espiritual e autor de mental science que a escolheu como discípula Ensinou, estudou e praticou ciência da mente na América do Norte durante 35 anos Além de escrever seus populares livros Your Invisible Power e Attaining Your Heart's Desire Lee Brower Fundador e diretor da Empowered We are Uma firma de consultoria internacional que oferece empresas, fundações, famílias, indivíduos, sistemas e soluções Para fortalecer áreas como núcleo, experiência, contribuição e ativos financeiros Também criou a Quadrante Living Experience Pequena firma que licencia e treina uma rede internacional de consultores da Quadrante Living E coautor de Will Wilhelmsen and Preservation e autor de The Brower Quadrant Visite QuadranteLiving.com Jack Canfire Lee Jack Canfire, ator de The Success Brunch Hub É co-criador fenomenal da série Chicken Soup for the Soul Que durante muito tempo ficou em primeiro lugar na lista de bestsellers do The New York Times E já vendeu mais de 100 milhões de exemplares Principal especialista nos Estados Unidos em criar avanços de sucesso para empreendedores Líderes empresariais, administradores, profissionais de vendas, empregados e educadores Ajudou centenas de milhares de indivíduos a realizar sonhos Visite jackcarnfield.com para mais informações Robert Collier Prolífico e bem-sucedido escritor americano Todos os seus livros que incluem The Secret of the Ages e Reaches Within Your Reach Se fundamentam em sua própria extensa pesquisa na área da metafísica E na convicção pessoal de que sucesso e abundância são alcançáveis para todos Os textos aqui reproduzidos são da coletânea The Secret of the Ages Com o generoso consentimento de Robert Collier Publications Dr. John Demartini Demartini que chegou a ser considerado portador de déficit de aprendizagem Hoje é médico, filósofo, escritor e conferencista internacional Durante muitos anos manteve uma bem-sucedida clínica quiroprática E foi indicado como quiroprático do ano Dr. Demartini é consultor de profissionais de saúde Escreve e dá conferências sobre cura e filosofia Suas metodologias de transformação pessoal Têm ajudado milhares de pessoas a organizar suas vidas E encontrar felicidade Sua página na internet é www.drdemartini.com Mary Diamond, mestre de Feng Shui Conhecida internacionalmente, vem praticando suas técnicas Há mais de 20 anos, refinando o conhecimento que recebeu muito jovem Tem dado consultoria a numerosas celebridades de Hollywood Importantes diretores e produtores de cinema Gigantes da música e escritores famosos Ela ajudou muitas figuras públicas renomadas Ao obter ainda mais êxito nas mais diversas áreas de suas vidas Mary criou o Diamond Feng Shui, o Diamond Dalswing e o Einar Diamond Feng Shui Para fazer a ponte da lei da atração no ambiente do indivíduo Ver também www.marydiamond.com Mike Doily Mike não se diz professor ou conferencista de carreira Mas aventureiro da vida que tem navegado com sucesso o mundo empresarial Depois de trabalhar mundo afora para a Pricewaterhouse Em 1989 fundou a Totally Unique Thoughts Para comercializar sua própria linha de produtos inspiracionais Começado do zero, transformou-se em uma cadeia regional de lojas Foi distribuída por todas as maiores lojas de departamento dos Estados Unidos E atingiu consumidores ao redor do mundo Graças a centros de distribuição no Japão, na Arábia Saudita e na Suíça Vendendo mais de milhões de camisetas Totally Unique Em 2002 transformou-se na empresa Visual Adventures Club Inspiracional e filosófica que agora supera 60 mil associados em mais de 169 países É autor de diversos livros, entre eles Notes from the Universe E o programa radiofônico internacionalmente aclamado Infinity Possibilities The Art of Living Your Dreams Você pode saber mais sobre Mike em www.tut.com Bob Doi Criador e difusor do programa With Beyond Reason Tem respeitável currículo multimídia sobre a lei da atração e sua aplicação prática Bob se concentra na ciência da lei da atração Para ajudar você a ativar mais objetivamente a lei em sua vida E atrair riqueza, sucesso, relações maravilhosas e tudo mais que você queira Visite www.wietbayyoungreason.com para mais informações Heli Dowski Autor de Sedona Method Bestseller do The New York Times Dedicou-se a libertar pessoas de crenças limitantes Para ajudá-las a alcançar o que seus corações desejam O método é uma técnica original e poderosa que mostra a você como se livrar de sentimentos Crenças e atitudes limitantes e dolorosas Heli ensinou esses princípios a empresas e indivíduos mundo afora durante os últimos 30 anos Visite sua página www.sedona.com Maurice Goodman Apelidado de Homem Milagre Maurice ocupou as manchetes de 1981 Quando se recuperou de terríveis ferimentos Depois de ter sofrido um acidente com seu avião Disseram-lhe que jamais voltaria a caminhar, falar ou viver normalmente Hoje ele viaja pelo mundo inspirado e reaguendo milhares de pessoas com a sua história surpreendente Sua mulher, Kat Goodman, também apresentada em The Secret O Segredo Visite TheMiracleMan.org para saber mais John Gray Ator de Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus O best-seller número 1 na década de 1990 Que vendeu mais de 30 milhões de exemplares E de 14 outros best-sellers Coordena seminários para milhares de participantes Seu foco é ajudar homens e mulheres a entender, respeitar e apreciar as diferenças mútuas Tanto nas relações pessoais quanto nas profissionais Seu novo livro é The Mars and Vênus Diet and Exercise Solution Saiba mais em marsvenus.com Charles Hanel Bem-sucedido empresário americano e autor de diversos livros com suas ideias E seus métodos para alcançar a realização em sua própria vida Sua obra mais famosa é The Master Case System Que oferece 24 lições semanais para alcançar a realização E é tão popular hoje quanto em sua publicação em 1912 John Hagelin Mundialmente famoso como físico quântico, educador e especialista em políticas públicas É autor do livro Manual for a Perfect Government Que explica como solucionar os grandes problemas sociais e ambientais E criar paz mundial com políticas harmonizadas às leis naturais Recebeu o prestigioso prêmio Cube Concedido a cientistas que fizeram importantes contribuições à sociedade Foi candidato à presidência dos Estados Unidos pela Natural Law Party em 2000 Considerado um dos maiores cientistas do planeta Em www.hegelin.org você tem mais informações a seu respeito Bill Harris Conferencista profissional, professor e empresário Depois de estudar especialistas antigos e modernos na natureza da mente E as técnicas de transformação Criou a Holosync Uma tecnologia de áudio que explora os benefícios da meditação profunda Sua empresa, Centerpoint Resource Institute Permitiu a milhares de pessoas no mundo inteiro uma vida mais feliz e sem estresse Visite www.centerpoint.com para saber mais Dr. Ben Johnson Originalmente formado na medicina ocidental Interessou-se pela cura energética depois de superar uma doença fatal gravíssima Usando métodos pouco convencionais Está principalmente interessado em The Healing Codes Uma forma de cura descoberta pelo Dr. Alex Lodge Com quem atualmente dirige a empresa The Healing Codes Company Que distribui os ensinamentos formulados a partir de pesquisas Em www.healingcoodes.com há mais informações Laurel Langner Fundadora de Life Out Loud Que oferece consultoria para indivíduos alcançarem seus objetivos financeiros Acredita que a atitude é a chave para a construção da riqueza E tem ajudado muita gente a se tornar milionária Laurel faz palestras para indivíduos e corporações repassando seus conhecimentos e técnicas Sua página é liveoutloud.com Um dos fundadores e um dos primeiros escritores do movimento do novo pensamento Viveu grande parte da vida recluso Influenciou incontáveis escritores e professores com sua obra Que lida com leis mentais e espirituais Os títulos incluem Todd Ardenes and Five Wide to Cross Liberty Uma coletânea de seus numerosos ensaios Lisa Nichols Ardente defensora do fortalecimento do poder pessoal Fundou e dirige dois programas de capacitação Motivating the Mass and Motivation the Teen Spirit Que visam a levar mudanças à vida De adolescentes, de mulheres e de empreendedores Além de atender a escolas, clientes corporativos, consultorias de empowerment E programas de assistência ligados a igrejas Lisa é co-autora de Chicken Soup for the African American Soul Da série internacional best-sellers Chicken Soup Sua página na internet é lisanicols.com Bob Proctor Sua formação vem de uma linhagem de grandes professores Endel Carnegie transmitiu a Napoleon Hill Que este a Ernest Engel Que então passou bastão a Bob Proctor Trabalhou mais de 40 anos na área de potencial mental Viaja pelo mundo ensinando o segredo Ajudando empresas e indivíduos a criar vidas de prosperidade E abundância por meio da lei da atração Autor do best-sellers internacional You Were Born Rich Visite bobproctor.com para saber a seu respeito James R. Touré Permanente estudioso dos princípios da verdadeira riqueza e prosperidade James criou The Science of Success in Harmonica Weave Que ensina pessoas a obter ganhos ilimitados em todas as áreas Financeira, Relacional, Intelectual, Física e Espiritual Seus métodos de desempenho pessoal, programas de treinamento empresarial e assessorias de treinamento São utilizados no mundo inteiro Divulgados em suas regulares conferências sobre os temas da verdadeira riqueza, do sucesso e do potencial humano Especialista em muitas tradições orientais, indígenas e místicas Sua página é jamesray.com Visite-a Acesse Doutor Joe Vitale Vitale, que há 20 anos era morador de rua, hoje é considerado um dos maiores especialistas mundiais em marketing Escreveu muitos livros sobre princípios do sucesso e da abundância Entre eles, os campeões de venda Life is Missing Instruction Manual Hypnotic Writing in the Attractor Factor Com doutorado em ciência metafísica É hipnoterapeuta, diplomado, metafísico praticante Ministro ordenado e praticante da cura Da cura Tim Kung Visite mrfire.com para mais informações Doutor Dennis Dennis Waitley Um dos autores conferencistas e consultores mais respeitados dos Estados Unidos em realizações humanas de alto desempenho Contratado para treinar astronautas da NASA Implementou depois o mesmo programa com atletas olímpicos Seu audiolivro The Psychology of Winning Um programa de autodomínio e sucesso comercial permanente Waitley é também autor de 15 livros de não ficção Incluindo diversos bestsellers internacionais Sua página na internet é www.waitley.com Neil Donald Walsh Mensageiro espiritual moderno e bem sucedido Autor da inovadora série Conversando com Deus Que bateu todos os recordes da lista de bestsellers do The New York Times Neil também publicou 22 livros além de programas de vídeo e áudio E viaja pelo mundo levando a mensagem de uma nova espiritualidade Pode ser contado em www.neildonwalsh.com Wallace Waters Nascido nos Estados Unidos Passou muitos anos estudando diversas religiões e filosofias Antes de começar a escrever sobre a prática dos princípios do novo pensamento Seus numerosos livros tiveram significativo impacto em professores de prosperidade e sucesso da atualidade Sua obra mais famosa é o clássico de prosperidade The Science of Garing Rich Publicado em 1910 Free Alan Wolf Físico, escritor e conferencista com doutorado em física teórica Dr. Wolf lecionou em universidades mundo afora E seus textos sobre física quântica e consciência são bem conhecidos E autor de 12 livros incluindo Taking the Quantum Leap Que ganhou o National Book Award Continua escrevendo e fazendo conferências mundo afora E realiza sua fascinante pesquisa sobre a relação entre física quântica e consciência Visite sua página fredalanwolf.com Que o segredo traga amor e alegria à sua existência inteira Essa é a minha intenção para você e para o mundo Que o segredo traga amor e alegria à sua existência